O mundo pode parecer estranho, parecer distante, parecer bobagem O sonho que se sonha muito pode não acontecer Ficar pela metade, mas tudo bem De que vale a vida se eu não viver de verdade? O sonho que se sonha muito pode sim acontecer, virar realidade Eu já nem sei dizer ao certo o que aconteceu Meu mundo revirou e o medo desapareceu Um sentimento diferente me tomou de assalto O segundo canto que bateu mais forte me levou mais alto Não vou tentar te explicar toda essa coisa não Bata no peito, encare a vida, escute o coração Ninguém vai conseguir dizendo que isso vai dar Respire fundo, siga em frente, deixa o vento te levar Fala galera, boa noite, tudo bem? A gente tá começando mais um Sonhos em Ação É hoje com o meu brother Rafael Um prazer ter você aqui, irmão Um prazer é todo meu E hoje ele vai contar um pouco da história dele pra gente E é isso Eu queria estar primeiramente agradecendo os patrocinadores Eu não vou me estender com os patrocinadores aqui O Rafael é um dos patrocinadores do Brasaburg Que serve o lanche pra gente E muito obrigado por isso, Rafael É isso, eu que agradeço E hoje a gente vai escutar a história Até ele chegar no Brasaburg, a história dele é fera E a gente também Então, eu queria estar agradecendo os patrocinadores Mas no decorrer do episódio Vocês vão conhecer Vai ter pequenos comerciais Que vocês vão conhecer um pouquinho mais de cada um Então eu queria agradecer A Estivana em Barbearia A Boas Petiscaria O Brasaburg Temos também a Cantina Baiana E o Rastrear Agora Esqueci de algum? Tá perfeito É isso aí Paulinho Rafa, mais uma vez prazer Você tá aqui Rapaz O Rafa contou um pouco da história dele pra gente É um cara que começou novo aos 11 anos Começou a trabalhar Com 15 anos já tava empreendendo Então assim É um cara que tá sempre buscando o sonho dele Correndo atrás E a gente quer saber mais um pouquinho, Rafa Vamos lá Cara, eu acho que assim Pra começar a contar um pouco a história Eu acho que tem que começar pelo princípio do meu pai Ele que trouxe muito aprendizado ali pra mim Meu pai e minha mãe, né? No caso aqui Meu pai teve um pouco mais desse feeling Na época em que eu nasci A minha mãe fez muito, cara Minha mãe também empreendeu muito Quando ela era mais nova Só que aí depois de um tempo Sou o terceiro filho Sou o terceiro, mano? Sou o caçuba Caramba Você entendeu? Então acabou que Aí ela Então ela parou Ela deu uma reduzida Você entendeu? E aí Como eu sou o caçuba Exato Natural Exatamente E aí como eu sou o caçuba Acabou que Eu peguei mais referência do meu pai Tanto que eu segui a área dele Meu pai também é dentista E eu também sou Legal Então é legal falar isso Primeiro E é legal falar também Que tem grande parte das pessoas A história de superação Tipo, ah, eu vim do nada Eu não vim do nada Eu vim de uma família estruturada Uma família que tem condição Então isso é diferente um pouco Porque às vezes as pessoas acham Ah, família tem condição Cara, não é só isso que conta Lógico que isso facilita demais Demais, demais Com certeza eu não estaria aqui Na posição que eu estou hoje Se não fosse a orientação que eu tive O apoio Tudo que eles puderam prover ali pra mim Mas Eu não vim do nada Isso é já um fator que eu acho Que é diferente um pouco Das outras pessoas Mas você é um cara diferente também Nessa questão Porque você é um cara Que não ficou acomodado, né? Cara, mas eu acho que a gente Não tem que ficar, você entendeu? Exatamente Tem aquele velho ditado Não adianta nada você pegar E dar dinheiro na mão de uma pessoa Muita gente Põe sucesso com dinheiro Não é necessariamente só isso, né? Exatamente Você pode ter muita gente aí Que chega pra você e fala assim Cara, você é bem sucedido? O cara vai falar pra você Eu sou bem sucedido Eu não ganho bem Mas eu sou bem sucedido Eu chego em casa Tenho uma família legal Tenho isso, tenho aquilo É show de bola, né? Tá certo, né? Cada um define o que é sucesso, né? Sim Mas no âmbito geral As pessoas pensam muito Sobre sucesso Sobre dinheiro, né? E... E o que que acontece? Eu comecei muito cedo Por causa do meu pai mesmo, né? Então, desde pequenininho Meu pai já sempre incentivou A gente a fazer umas coisas diferentes Sabe? Sempre deixou Fazer de tudo Então, andava de carro Andava de moto Pra cima e pra baixo Dirigia trator E aí eu tenho um irmão Que é quatro anos mais velho, né? Então, quando eu já tinha Dez, onze anos Nós já ia pra roça já Sabe? Meu pai tinha café Até tirou agora Pouco tempo atrás Porque não é o rumo De atuação dele, né? Dei o sítio de herança E ele tocou por bastante tempo E aí a gente ia pra roça E eu e meu irmão Tocar o café Puxar o café Desde cedo já, né? Já tinha responsabilidade Já tinha que ir lá Tinha que ter todo aquele processo De... Pegava o trator Olha que responsabilidade, né? Criançada Criançada Dois moleques Sem juízo E... Graças a Deus Nunca deu nada Graças a Deus Porque é fácil da merda É, no trator não Mas... É, já ia, já Já subia Puxava o café, né? Tinha os jacás Tinha que ir contando os jacás E dando as fichinhas Né? Aí eu não conseguia carregar um jacá Na época Meu irmão carregava E eu dava a ficha Aí depois nós desci Descarregava o trator E ia pagando todo mundo Dava dinheiro na mão nossa Mas ia lá e pagava Todo mundo E foi embora Só com responsabilidade, cara É, era eu e meu irmão junto Né? Lógico que ele Já ficava ali por trás Chegava Tinha que mostrar as coisas pra ele Mas já começou desde cedo Na brincadeira ali Já tava te ensinando, né? É, ele sempre Cara, você pega assim Tudo que ele Os dois fizeram Depois assim Caralho, que coisa disso Você entendeu? Que da hora Ele sempre teve esse negócio Sabe, tipo, cara Sempre foi muito econômico Que é focado Não, tem que guardar dinheiro Porque é na crise Que você vai fazer o teu nome Não sei o que Olha, você vê Não necessariamente Só na crise É um tipo de coisa Que você não escuta Normalmente, né? É O teu pai é um cara Que já tem experiência Nossa Chega aleijado, né, cara? Já tem experiência demais Pai, só de empresa dele Há 36 anos Nossa Cara, olha pra você ver É, cara Você entendeu? E ele pegou uma época Que não tinha as coisas Pra você fazer Ele é minha mãe, velho Pra vocês fazerem faculdade Eles fizeram em Alfenos Era estalha de terra Deixa eu perguntar uma coisa Fugindo da tua história Mas é da tua história E teu pai? Ele criou tudo Que ele criou Ele vem de cima pra baixo Também Algo que vem de O pai era bem também Ou ele foi um cara Que construiu mais assim? Cara, vamos lá O meu avô, ele era um cara De uma condição relativamente boa Você entendeu? Era aquele cara Que tinha café Que tinha as coisas Ele tinha sítio Eu tinha bastante café É um negócio que vem de gerações Sim Isso é engraçado Você falar Igual eu falei pro meu pai Eu falei Ó, você tem que guardar dinheiro Porque é na crise Que você faz o teu nome Adorei isso, fi Olha que da hora, velho É verdade, mano Onde você vai ganhar mais dinheiro? Quando ninguém tem, cara Exatamente Mas a oportunidade aparece aí, velho É Exatamente Você entendeu? Eu tava olhando esses dias aí Tipo Uma casa vendendo Cara, o cara pedindo 700 Tava pedindo 780 mil Deixando por 540 já Você já coloca um lucrão Ah, se você comprar agora E vender lá na frente, cara Sem ver Melógio tem que avaliar o negócio Mas Se você tiver dinheiro É uma oportunidade É uma oportunidade gigante, né? E assim Meu pai Fala que meu avô Falava isso pra ele também Que é o seguinte Você tem que fazer essa Isso aí é conselho Todo mundo pela essa E é um negócio que Meu pai já falou algumas vezes pra mim E que Meu avô falava pra ele Nunca escutei isso do meu avô, não Que você tem que fazer Três grandes negócios Na tua vida Pra gente Capaz Tipo, ó Se programa Vai chegar a tua hora A hora que chegar a tua hora Você tem que estar preparado Se você fizer três Bem feitinho Já era Já era Tá tudo certo E cara Se você pegar o meu pai mesmo Ele, tipo assim Ele acertou no fim Ali nos 3, 4 negócios O negócio Subiu, velho Ele sempre esteve preparado Pra essas oportunidades Sim Fica ali Sempre ficou ali O pai dele preparou ele E o pai do Rafael Preparou ele É, cara Pra caramba Não, você vê que Meus avós Eles deram uma instrução Muito boa Tipo, os meus tios também Todos eles seguiram O ramo ali Eles tem uma condição legal Entendeu? Que legal Cara, e o meu avô O que é o passar A ideia, né cara É, e o meu avô Assim, olha pra você ver Como que o cara Já tinha visão Já Na época Ali é onde eu moro Ali no centro, né Na pizzaria tradicional Você pega ali Daquele terreno Do outro lado do rio Até a esquina Pegando quase lá perto Do pé do morro É tudo da minha família Aquilo ali era uma chácara Que o meu avô comprou Quando a Andrada Estava Cara, era uma adega Na verdade, né Você pegava aqueles Barracão lá no fundo Eram os barracões da adega Rapaz Você entendeu? Perto do rio Sabe? Na verdade virou Depois o rio Era um correiozinho Aquilo lá, né E olha pra você ver Virou centro Total Estratégico Pode ser ver um negócio Que o meu avô Já acertou Sim Já deixou pra lá Sobre aí, cara Cara, já acertou A vida de todo mundo, mano Você imagina se você acerta Em comprar uma chácara agora Aí, ó Pá Que depois você divide em Sei lá 20 mil metros Pra cada filho Aquilo ali Fala, galera A gente tá dando Uma pausinha No teu vídeo agora Pra gente tá falando De um dos patrocinadores Que é Boaz A Boaz Petiscaria Petiscaria Que nos proporciona A cerveja De cada dia Do podcast E é sensacional, né Rafa? Sensacional Gente A Boaz Petiscaria Ela tá situada Em Andrada Se você não conhece Vale a pena conhecer Exatamente Quem tem criança também Lá eles tem Ara Kids Uma comida legal Porções legais Pizza na pedra Pizza na pedra Tem o chopp Que ele faz O chopp dele Ele faz a cerveja artesanal Então assim Cara É sensacional É maravilhoso Então é isso Vale a pena conhecer Boaz Petiscaria E a cidade vai crescer Ele tem 120 150 mil metros No centro Acertar no fico Do negócio, cara Acertou na via Olha teu vô, cara Que pera Divisão É o que você falou Mas assim Meu vô também Ele já estimulava Meu pai a trabalhar Desde cedo Você perguntava Meu pai Cinco, seis anos E ele já trabalhava Na rosa já, velho Não tinha Não tinha moleza não Quem trabalhava Era os filhos, tá ligado Não tem ideia Assim, aí meu pai Trouxe isso pra nós E os meus irmãos Trabalhavam E eu comecei cedo também, né Que legal Por isso que ele colocava Você e teu irmão Por exemplo Pra ajudar ali Na hora do negócio Do café que você tava contando É, na verdade assim O café já foi uma época Que eu mais ou menos Com nove, dez anos ali A gente Eu e meu irmão Já andava de moto A gente já Já tinha mini moto Essas coisas Então a gente ia conseguir Ir pra rosa sozinho, né Que da hora Quem foi essa fera Nossa, é louco O que todo mundo Queria ter Você teve E é legal falar Isso porque assim, cara Isso foi um negócio Que me fez crescer muito O que? O fato de ter Uns brinquedos legais Porque assim Qual aspecto? Por quê? É o seguinte Eu até os meus nove anos Ali mais ou menos Eu tinha Cara, na verdade Eu não tinha quase nada Se você for pensar Cara, eu fui ter Sei lá Um Playstation 2 Na época Eu lembro que tipo assim Todos os meus amigos Já tinham Playstation 2 Tá ligado? Já tinha E teu pai já tinha condição E não? Já Na forma de educar Então ele não É, não Ele segurou, cara Assim, você pegar Minha educação Até 9, 10 anos Ali, cara Ele foi segurando Você entendeu? Você já ganhou muito não Então Nossa, cara Olha Eu vou falar pra você Que a primeira vez Que eu lembro Lembro, lembro, lembro De isso Cara, eu não acho errado Eu acho que fez parte Muito grande Do processo de crescimento Meu Tem gente que pode achar Que é errado Que foi maltratar Que foi isso Que foi aquilo Mas assim A gente Eu e os meus irmãos Quando a gente era pequeno Sempre teve Tipo Ó É regrado Não é porque você quer Que você pode Que você vai ter Você tem que entender Que é o O poder e o querer São duas coisas diferentes E você sabia do contexto Que o teu pai tinha? Na época não Ficava irritado, né? Mas Você não sabia Mas hoje É por isso que eu falei Pra você Teve um monte de coisa Que ele fez Que hoje pra mim Faz um sentido Lascado, mano Porque eu falei Cara Não só ele, né? Sim Meus pais, né? Quando a gente fala pai É pai e a mãe É no contexto Total Tua família O jeito de criar É E aí, cara Não entrava na minha cabeça Porque assim A gente sempre foi regado Então tipo assim Ó Ia comprar tantos da 9 Por semana Sei lá Era tipo 6 danones Daquele de morango Por semana Acabou Acabou Uma caixa de bombom Um pacote de bolacha Acabou, acabou Administrar Essas pequenas coisas Que normalmente Uma criança Por exemplo Nós Era do tipo Que meu pai Fazia a compra Cara No outro dia Destruía tudo Não, não Olha o que você vê É Tanto que meu pai Quando eu era pequeno Tem um negócio Que ele falou Muitas vezes pra mim Você pode pedir O que você quiser Ganhar É diferente Pedir Você pede Ah Que da hora Como que é o nome do teu pai? Benedito Todo mundo chama ele de Casaroto Casaroto Benedito Casaroto Da hora Virei fã Ele gosta de falar Viu, cara Tem uma pessoa interessante Às vezes pra vocês trazer Só que aí vocês vão ter que Eu acho que ele não vai querer falar muito Talvez da vida dele Mas assim Do que ele tá inserido Hoje em dia Ele é um dos criadores Da festa italiana Daqui de Andradas Total Eles tão fazendo uns negócios Serviços legais Uns trabalho legais lá Tá interessante Você chamar Eles fazem até uma dança Acho que pra vocês ao vivo Se vocês quiserem Os caras tem Você pode ver Na festa do vinho Tem um pessoal que dança Aí eles ensaiam lá Quando é quinta-feira Eles ensaiam Mas então Tipo assim O que eu tava falando Cara Que eu me lembro É um fator que assim Eu não acho errado Isso hoje em dia O que? Mas Eu que me lembro A primeira vez que eu comi Nutella Na minha vida Cara Eu acho que eu tinha 15 anos Não tinha mano Tipo Não tinha essas coisas Sabe E não tá errado Tinha condição E não tinha a vontade Vamos dizer assim É Mas eu acho que era pra passar Esse papel de tipo Ou Não é pra você fazer Tudo que você quer Sim Não é pra você Você quer Que você vai Como é que é o seu hoje Tendo essa Essa criação Desse jeito Vamos colocar Modo econômico Você teve uma criação Modo econômico Hoje O C Na hora que você Como é que você é com comida Por exemplo No exemplo que você tá dando Você é um cara que Consegue Leva daquele jeito Ou você dá uma Cara Mais ou menos Agora eu quero destruir Isso aí foi uma parte De tipo Cara Quando eu comecei A ganhar dinheiro Aí foi Isso aí Agora eu vou Pegar o que tiver na frente Eu vou comer Nem saber Tá ligado Só que depois de um tempo Você vai criando Uma maturidade É difícil eu falar Que eu não vou comer Abro um lanche Cara Eu gosto de comer Tá ligado Sim Se eu ficar comprando Você perde Eu moro sozinho Já Então Eu não Fico comprando de tudo Não Quase tentei chocolate Se eu fizer chocolate Eu tenho que ir lá Passa no mercado É Eu pego Mas evito também Já fui gordo Já duas vezes Né cara Você já foi gordo Porra Duas vezes Faz parte Pesar 100 quilos Duas vezes Eu era mais baixo Tinha 15 anos Aí eu pesava Cheguei a pesar 100 quilos Aí depois No final da minha faculdade Cara Era que entrou TCC Essas paradas Aí De novo É Mas ó Voltando no assunto Dos brinquedos É verdade Cara Tipo assim Com 9, 10 anos Cara Com 6 anos Olha pra você ver Como que meu pai Sempre foi certinho Com as coisas Com 6 anos Eu comecei a pedir coisa Eu vi um dia na TV Eu falei assim Um menininho Andando de mini moto Falei Pai Quero uma mini moto Foi a paixão A primeira vista Viu o negócio daquilo Quero uma mini moto Cara Foi 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 Aí Cara Quando eu tinha uns 8 anos Meu pai chegou pra mim Falei Ó Eu pago metade Da mini moto Capaz A outra metade É que eu sei Na verdade Tinha uma loja De moto Aqui na cidade Eu não lembro qual que era Que tinha uma mini moto Pra vender E aí eu fui ver o preço Eu lembro certinho Eu não lembro que ano que era Mas custava 2.300 reais Aí gravou Deu um trabalho Deu um trabalho pra juntar Esses 1.150 reais Eu não tenho ideia Meu parceiro Aí Aí eu cheguei pro meu pai E falou Pai Tem a mini moto lá E eu quero ela Meu pai falou Ó Então junta dinheiro Eu vou juntar dinheiro Que jeito Trabalha Faz alguma coisa Aí eu falei Ó Dá um emprego Pra mim então Quantos anos? Cara Devia ter 9 pra 10 anos Isso aí E era caro mano Porque Eu tenho 27 Vou fazer 28 Tá falando de 17 18 anos atrás mano Era grana Era grana Era tipo assim 10 salário mínimo Sei lá Um negócio assim Galera A grana é pra cacete E aí eu falei Nossa E agora Pra juntar esse dinheiro Aí eu comecei a trabalhar Com meu pai E com a minha mãe Minha mãe tem farmácia Fazer entrega pra ela De bicicletinha pra rua Já tinha bicicleta Né E o meu pai Tipo cara Eu ia no banco Só ia no banco Aí meu pai pagava lá Um valor pra mim Não lembro quanto que era Por mês Aí ficava naquela Encheção do saco Todos os tios Quero dinheiro Quero dinheiro Quero dinheiro Além de trampar Pedia Vou contar um negócio Legal depois Nessa parte dos tios Quero dinheiro Aí cara E aí eu juntava moeda Você entendeu Isso aí Meu pai fala Que eu fazia Mas eu não lembro Na verdade Meu pai e minha mãe Fala que eu fazia isso Né Que Eu ia pegava Eu juntava um tanto de moeda Aí eu chegava pro meu pai Eu pegava e deixava as moedas pra ele E trocava por dinheiro E aí depois eu ia lá E pegava as moedas De volta Aos pouquinhos Estratégia Pô, mas tinha que lutar Não tinha Não era assim Era o que você tinha Ele deu Sabe Lógico que ele ajudou Sabe Ele não era um salarião Na época Só pra ir lá no banco Não sei Mas Te estimulou Mas estimulou Eu correr atrás Total E aí eu já tinha Minimoto E assim Aí foi onde eu comecei Opa cara Se eu fizer alguma coisa diferente Eu vou ter uma parada Que os outros Não tem E eu vou ter as paradas Que eu quero ter Então Vou começar a fazer Essas coisas diferentes Cara O que eu fiz aqui O que eu preciso fazer Pra mudar Esse cronograma O que os outros Não fazem Tá ligado Aí eu fui Correr atrás Então eu comecei Com meu pai Fui indo Aí fui trabalhando Bastante tempo Com meu pai Depois de um tempo Ele realmente Colocou eu Pra trabalhar de verdade Lá com ele Na empresa Então eu ia pra escola Cedo E a tarde Trabalhar Trabalhava até umas 3, 4 horas da tarde Ali Porque assim A escola acabava cedo Então tipo Era meio de Meio, meio de 40 Eu já tava lá Na empresa Trabalhava até umas 4 horas assim Direto Depois ainda não dava Tempo de sair Pra brincar Tranquilo Porque a molecada Era tudo chegado em casa Ia dormir Ia assistir na TV Todo mundo ia brincar 4 horas da tarde Tá ligado Sim Eu tava trampando E você tava aqui Fazendo dinheiro É Já tava tranquilo ali Tá ligado A galera aqui No Dragon Ball Lá o Faio Lá É E aí foi indo Cara Eu fui trampando E fui juntando dinheiro E aí foi onde Eu comecei a andar De moto de verdade E de bicicleta De verdade também Né Só que aí Eu queria ter Cara É verdade A gente quer ter Os bagulhos de ó Que a gente falar Sei lá O cara quer ter o melhor Fone Quer ter o melhor carro Quer ter a melhor moto Sempre Só que eu já tinha Aquele Ó Tem que correr atrás Né Então Fui juntando dinheiro Aí comecei a comprar Os negócios de bicicleta Você entendeu Comprava bicicleta boa Troquei a moto E aí Não é essa Fazendo rolo ali É Só que aí Eu aprendi Que as pessoas Não sabem esperar As pessoas Na época Eu aprendi isso As pessoas Não sabem esperar E elas pagavam A parcerado mesmo Você entendeu Era normal na época Você era juntável Pra trocar É Aí eu ia lá E comprava visto O bagulho Você entendeu Só que Tipo Aí eu ia vender bicicleta Eu falei Ô Rafa Compra essa bicicleta Aqui em mim Tá ligado Aí na época Você tinha pagado 600 conto Compra ela de mim Por 750 Dividando em 3 vezes Pra você Tá ligado E aí mano Comecei a fazer rolinho Desse jeito Porque eu tinha paciência Pra esperar mais 3, 4 meses Pra receber meu dinheiro Já tinha meu dinheiro Já ia indo Tá ligado E aí comecei a fazer grana Tanto que o serviço O serviço era a fonte primária De renda E fui fazendo esses rolinhos Fui indo Aí dava pra ter Tipo a bicicleta da hora Dava pra ter a moto da hora Quando eu era pequeno Você entendeu Comecei a fazer trilho de moto Com 14 anos 14 anos Eu tinha uma CRF já Tá ligado Fih Modão Modão E a idade A relatividade do negócio É Você entendeu Aí fui indo Só que a gente se perde Nesse processo aí também Tá ligado Porque eu lembro Que teve uma vez Que eu já tinha grana Acho que eu tinha uns 16 anos E eu já andava de carro Já sabia dirigir Aí cheguei meu pai E falou Pai Comprar um carro pra mim Oi 16 anos Aí o negócio Furtou moço Aí falou Pra quê Tá louco Pra quê Que carro você vai comprar Dá pra comprar um golzinho quadrado O que dá o dinheiro Aí ele falou assim Você vai deixar Todo o teu dinheiro Num negócio Que vai dar gasto E aí é um segundo ensinamento Que ele não falou Mas se você ler Você vai ver Que ele quis dizer aquilo ali Na época Na época eu escutei ele Só por escutar Porque eu sempre dei atenção E depois de muito tempo Eu entendi O que ele quis dizer Investe em ativo Não em passivo O carro só vai jogar Teu dinheiro no lixo É só gasto Você entendeu cara Às vezes se eu tivesse comprado Aqui o golzinho lá Tinha esse cangão errado tudo Você imagina se eu perco Dinheiro tudo E aí Não Então moleque Arriscaram a polícia pegar Porque era menor de idade E o próprio carro em si É um rolê gasto Nossa senhora Aí você ia querer dar rolê Com os amigos Põe gasolina e vai E volta Falando em golzinho quadrado Você tinha um Não tinha? Eu tinha Eu cozinava Quando você apertava o molete Eu lembro Eu não lembro o que dica Acho que você até Foi o que dava ler com você Eu lembro Eu tava aqui Eu lembro Nós subimos no Itália Aqui cozinando A buzina tá caindo Pagada Foda cara Nossa senhora Só cagada também Só Só Ih velho Isso aí não tem que reclamar não Aproveitou Nossa senhora E aí larguei mão Na época do Tá ligado Da ideia do carro Do carro velho Larguei mão Continuei nos meus rolinhos ali Bicicleta aqui Bicicleta ali Tá ligado Continuei trampando Foi 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 E aí tipo cara Já tinha uma mentalidade Pouco diferente Já fazia um dinheirinho Ali Pá né Foi indo Foi tocando a vida E aí quando eu tinha 17 anos Eu Quando eu queria sair da faculdade Da escola Eu queria fazer engenharia Eu achava silício Fazer engenharia mecânica Queria de qualquer jeito Fazer engenharia mecânica Engenharia mecânica É Você era um cara bom de conta? Eu sou um cara bom de conta Total Então você é lógico Engenharia tu É Só que assim cara Como eu já mexia com as bicicletas Eu já tinha aprendido a mexer Porque senão tinha que ficar pagando Às vezes a conta não fechava Tá ligado Sim Tipo negócio de moto Não tinha dinheiro assim Tinha dinheiro cara Mas não era negócio que Ah Esbanjava Tinha que trampar Tá ligado Então eu preferia gastar um dia Uma semana minha Pra ajeitar o negócio lá Você entendeu Do que Fica pagando Sim Na época era o que dava pra fazer Pra ganhar grana Tá ligado Exatamente Esse negócio de bicicleta mano Teve um outro negócio Que foi muito legal mano Que eu fiz Meu pai tinha lá na empresa Um cara que mexia Com essa parte de Foto Marketing Olha pra você ver cara Lá pra 2005 mais ou menos Ele tinha um cara Que fazia isso lá pra ele Sabe Era um cara que cuidava Dessas partes aí Sabe Fazia Os layouts das promoções Não Essas coisinhas Esse cara já sabia Comprar na internet Na época que o mercado livre Não era nada mano Nada Era o começo do começo do começo Mesmo do começo Você não sabia se ia vir Se não ia vir Que erro Tô ligado E aí cara Eu queria comprar Uma bicicleta zero Pra mim Eu nunca tinha tido Bicicleta zero Tá ligado Peguei e chamei ele E falei Compra lá pra mim Aí comprou Quadro zero Pra mim Um minutinho Pra gente tá falando De mais um patrocinador Que é Brasaburger Que é uma hamburgueiria Daqui de Andradas Fantástica O Brasaburger Ele proporciona O lanche do podcast Ele nos manda Toda semana E quem quiser também Tá indo lá No trailer dele Na rua sem saída Eles fazem lanche Artesanal Fazem lanche Prensado Tem um ambiente Pra criançada lá O pula-pula O pula-pula Que chega lá toda vez Tá lotado de criança Então assim Vale a pena você ir lá Conferir Pra você A gente come toda semana A gente é cliente deles lá E pra vocês Se vocês quiserem Conhecer o Brasaburger Tem eles na rede sociais Do Sonhos de Ação Você encontra eles facinho Veio Tá até hoje rodando esse quadro Eu veio direto na rua Que é o único Que tem na cidade Daquele lá Aí Fui negociando as peças Mandei a bicicleta Aí eu falei Cara Comprei o bagulho Tem gente que paga Esse preço nos quadros usados Eu não tenho nem noção De quanto custa novo Que pediu E pediu E aí na época Eu pedi pra ele me ensinar Comprava direitinho Ia lá no correio Buscar Tinha que buscar lá no correio Ainda mano Tá ligado Porque a gente não sabia Se a Vim Tinha que mandar a frete A cobrar Tá ligado Porque aí você pagava Na hora que Pagava no correio Na hora que recebesse Ele passou E falou Compre o que você quiser Só que vai lá Retirar no correio E paga no correio Deu a dica É mano Aí comecei a comprar Os quadros Nossa Fiz uma grana na época Com isso aí Acho que foi com esse dinheiro Até que eu comprei a CRF Meu pai ajudou uma beira Da CRF Também Porque ele já viu Que eu tava empenhando E tal Aí a primeira CRF Ele ajudou uma beira Tá ligado Você correu atrás Pra caramba Ah mano Sim e não Era um bagulho Que na época Eu nem sabia Que eu tava correndo atrás Eu só fazia Porque eu achava Da hora mesmo E já era Eu ficava o dia inteiro Pra rua Trocando ideia Eu falei top Tá isso aí Da hora Né Aí foi Ganhei grana ainda É mano Ganhei grana E aí Foi mano Na escola Queria Porque eu queria Fazer engenharia Eu falei Que cacete Aí Beleza Passei em engenharia Passei em faculdade Boa Engenharia Saí no terceiro ano Cheguei pro meu pai Falei Pai Vamos lá Fazer matrícula Ele falou Vamos Só que é o seguinte Se Você quiser fazer Engenharia Show de bola Te apoio Só que Você entrou Você termina Não vai mudar Outro princípio Você pode fazer Outra faculdade Depois Aí Outro princípio Qual que é o princípio Você começa e termina Começa e termina E é isso Você termina Não abandona No meio Total Você entendeu E você acatou Aquela ideia Sim Não fiz engenharia Porque era uma possibilidade Você tava com uma dúvida Na época Tava Eu não sabia Primeira opção Era engenharia Segundo era odonto E aí O que que fez Você ir para o odonto Você queria? Eu queria fazer o odonto Mas não consegui fazer Porque meu pai Não tinha condição De ajudar Então assim Pra mim Foi mais difícil E aí eu fiz Faculdade a distância De contabilidade E fiquei trampando Na em casa Até onde eu tô hoje Faz 17 anos Que eu tô lá Mas não consegui fazer Eu queria fazer Mas você faz trampo De contabilidade por fora Ou em casa não permite? Não Não Lá é de boa Mas eu não faço por fora Por quê? Não atuo mais na área Você não faz mais contabilidade Não Você trabalha em outra área Lá eu trabalho no comercial E marketing Então eu trabalho em outra área Tá vendo? Desperdiçando oportunidade É Também Sim, você tem uma formação específica Mas eu entendo Você Que agora você tá numa pegada diferente Você tá casado Filho As prioridades são outras hoje em dia Exatamente Tipo, o bagulho não é correria 24 horas mais por dia Aí saí, cara Simplesmente falei pro meu pai Não vou Não vou Vou fazer cursinho Por que que você decidiu Ir pra Dentista? Cara Sendo que era tão assim Eu lembro certinho Na época eu namorava E aí eu tava andando de bicicleta Com ela Subindo a rua de trás Assim Passando ali Frente àquele prédio novo Onde ele tá ali Aí eu falei assim Eu não sei o que eu faço Preciso decidir logo Se eu vou Eu tenho que ir Se eu não vou Eu não tenho que ir Aí ela falou Na época pra mim Falei Você realmente não sabe Você já refletiu sobre isso? Andando de bicicleta Eu na frente Eu na atrás Tipo assim Passa certinho Tá na minha cabeça Eu falei Refleti Mas eu não cheguei A uma conclusão Sabe? Eu acho A odontologia legal Mas não sei Se esse mundo De ficar ali Parado Só Atendendo É pra mim Que eu gosto De conversar Como você vai conversar Com a boca aberta? Não tem como Total Até que se você perguntar Para os meus pacientes Eles vão falar assim Nossa Fala Fala pra caramba Tá lá Tô sentado lá Estralando Agenda Às vezes lá Tomando um cafezinho Trocando a conversa E vai que vai É bom assim Eu falei pra ela Né? Aí ela até comentou Na época Mas e a engenharia Você vai falar muito Com os outros? Eu falei Acho que não muito também Né? Então de um para o outro Né? Aí ela falou Por que você não para? Faz cursinho aí Tem vestibular Meio do ano de novo Você já passou uma vez Se precisar Você passa Gasta seis meses Não vai matar Você gastar seis meses Vai fazer um cursinho E coloca como objetivo Você tem que resolver Né? Aí cara Já entrei no cursinho Na hora que eu entrei no cursinho Falei É o dono Aí já não precisei Mais decidir Tá ligado? É Aí já foi um negócio Que começou a ter responsabilidade Sabe? Porque Eu sou aquele esquema adiantado Na escola Então eu formei com 17 anos No terceiro ano Sabe? E aí eu fui pro cursinho Cara 17 anos Fui morar em Pocha Caldas Sozinho Tá ligado? E aí? Sabia cozinhar Sabia nada Só foi Só foi É tipo Eu tinha a minha Que morava lá Meu pai pegou Ligou pra ela Falei Vai ficar no teu apartamento Falou pra mim Vai lá um dia Faz matrícula Fui Caramba Eu cara Ralei no família Você é louco Não sabe cozinhar Não sabe fazer nada Tive que aprender Na marra No começo eu tinha até Crise de pânico Ficar lá Não sabia o que eu fazia O que eu arrumava Falei Cara Tô acostumado Ficar em casa Chegar em casa Tudo pronto Você entendeu? Mais um show Aquele né cara Nossa senhora Demais Mas o tanto Que o sofrimento Evolui Então Aí foi Aí eu falei Mano Não vou ficar Enrolando Isso aqui No cursinho Não posso Ficar dando bobeira Porque senão Vou ter que fazer Mais de um ano Isso aqui E aí Não vai dar mal Então Aí cara Tipo assim Eu já tinha uma crença Na escola Eu sempre fui o cara Que sentava na segunda Terceira carteira Falei não Agora Acabou com a primeira carteira E não vai ter dessa Aí você Agarrar mesmo né É Sentei lá Aí comecei a sentar Primeira carteira Mano Almoçava De tarde Lá em Pocha Caldas Tem a urca lá Ia lá na urca Sentava Estudava Papapá Até sete horas Voltava pra casa Só que eu chegava em casa Ficava na bad Aí eu aprendi a dar valor No negócio de academia Cara Ocupação Exercício físico Tá ligado De você caminhar Essas coisas Que ajuda a tua cabeça Entendeu Sim Você pode ver Os caras mais bem sucedidos Do mundo Os caras tem uma rotina Impecável Tem rotina Eu lembro quando eu tava No cursinho Eu tinha rotina Era dormir dez horas Acordar seis Fazer o café da manhã Tá no cursinho Antes de todo mundo Pra pegar a primeira carteira Sentar Ficar esperando Entendeu Estudar certinho Até tipo Seis, sete horas da noite Ir lá Treinar Jantar Descansar Na rotina ali mesmo Nossa Cara Você entendeu E depois que você pega Esse ritmo E eu tava gordo Quando eu fui Entendeu Aí lá que eu fui Emagrecer Cara Eu não vou aguentar Essa pegada de vida Que você não emagrecer E aí foi Foi na marra também Na raça Só foi Nem sabia o que eu fazia Na vida Não tinha notícia Nisso Comecei a olhar vídeo No YouTube É isso aí Então YouTube é vida Né cara Cara O conteúdo tá todo ali Tá tudo ali Tipo Eu tenho um palpite Na minha vida Que é o seguinte Eu sou um cara Que se eu for sentar Pra almoçar Eu tenho que mexer No celular Tem que ter alguma coisa Mas eu ponho um vídeo No YouTube Eu tento aprender Qualquer coisa Olha isso Entendeu Cara Sobre qualquer coisa Qualquer assunto Qualquer assunto Você entendeu Isso aí sempre vai ser Produtivo pra você Sim E aí Pegava Sentava lá Tipo assim Já comecei a estudar E tal E tal Falei Ah Os cara tá falando Que funciona Vamos seguir Segui aquilo lá Vambora Aí deu certo Emagreci Na época E aí foi indo Aí no vestibular Do meio do ano Cara Eu passei em 4 faculdades De odonto Nossa Que beleza Só que só Faculdade particular Cara E você queria Eu queria federal Inicialmente Porque o meu pai Tinha colocado Uma bonificação Caso eu passasse Na federal Olha Um incentivo É Eu sou o caçula Aí Aí Meu irmão Quando ele fez faculdade Fez economia Ele passou no federal Aí quando ele passou Meu pai falou Passou em federal Eu dou um carro E uma viagem internacional Caramba Que delícia Tá ligado? Isso já ficou empolgada É Eu queria Caramba Queria 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 Aí eu falei Puta Aí foi indo E no meio do ano Até cheguei a cogitar Com meu pai Falei Pai Vai direito Vai ou não vai Entrou Termina Você entendeu? Eu falei Não Então vamos Vamos ficar mais seis meses aqui Aí toquei Cara Deu no final do ano Um ano de cursinho É Na verdade Cara Eu fiz faculdade Na São Leopoldo O vestibular Na São Leopoldo Sempre foi antes Dos outros Sabe Cara E Eu Eu sempre tentei jogar Minha régua Pra baixo Sabe Isso eu faço Até hoje Cara Eu tento pegar As minhas paradas Falei assim Cara Eu vou jogar Um pouco pra baixo Porque assim Eu me forço A fazer mais Entendeu Eu já errei isso Na minha vida Esse tempo atrás Cara Teve uma época Que eu fiquei Meio perdido Com isso aí Cara Eu comecei a jogar Minha régua Muito pra cima Eu falei Opa Não é porque eu posso Que eu vou Entendeu Então eu falei Não Volta aqui Né E na época Eu jogava Minha régua pra baixo Cara Eu fiz o vestibular Falei Ah Vou fazer aqui E tal Fiz Saí da prova Falei Puta Não vou passar Nesse negócio Cara E era a faculdade Que o meu pai falava Ó Essa aí é a melhor Faculdade da América Latina De ou não Se tem um lugar bom Pra você ir Esse aí Lascou Aí Aí fui Cara Né E o vestibular Desse saia rápido O resultado Saiu tipo Na outra semana E tipo Passei em 16º Nossa Nossa Que beleza Show de bola Aí tinha os outros Vestibular Aí meu pai Já olhou pra mim E falou assim E tinha que fazer Matrícula A São Leopoldo Eles na época Eles faziam isso Pra forçar o C mesmo O vestibular Era tipo assim Em agosto Pra entrar No outro ano Era em agosto E você tinha que fazer Matrícula Tipo assim Outubro Setembro No máximo Por que Você vai fazer aqui Você vai fazer aqui Não vamos esperar os outros Não Você tem que escolher Você entendeu Lá era assim Eu não sei como é Hoje em dia Sim Tá ligado E aí você faz tudo antes É Aí meu pai falou assim Vamos fazer lá Eu falei Vamos Não beleza Então faz o seguinte Lá Você tá num lugar bom Então faz lá E aí Se quiser prestar Vestibular Pra tentar passar Numa federal Depois Show de bola Né Aí Eu tinha incentivo Mas só se for Pra você sair de lá Pra ir pra uma federal Aí fiz matrícula Fez eu terminar o cursinho Fiz o cursinho Até o final de dezembro Quase Você tá de brincadeira Passou Mas terminou Eu tava matriculado Mas tinha que terminar o cursinho Começa e termina Começa e termina É regra Sim É tipo Fez Eu já tinha feito As inscrições Vestibular Falei Pai Mas pra que Vai fazer Regra 1 Começa e termina Regra 2 Começa e termina Fiz todos Fiz todos Segue a regra 1 Aí Foi Terminou Comecei No outro ano Lá na Mandique Aí fui Falar pro meu pai Já tinha feito inscrição Pro Enem Eu fiz acho que 9 anos seguido O Enem 9 anos Fiz 9 não Menos 7 anos 7 anos seguido Eu lembro que eu comecei a fazer o Enem no primeiro ano De treineiro Porque acho que tinha um esquema lá na época Tinha um primo meu Que ele meio que matou parte do terceiro ano Porque ele já tinha entrado na facul Tá ligado É mano Dava pra entrar com processo e matar uma parte do terceiro ano Às vezes até anular o terceiro ano inteiro Se eu já tivesse entrado na faculdade Mais uma pausa no seu vídeo Pra tá vendo mais um dos nossos patrocinadores Que é A Cantina Baiana A Cantina Baiana Que a Cantina Baiana também Eles mandam a janta Porções pra gente aqui no podcast A Cantina Baiana Ela tá situada em Andradas Se vocês não conhecem Vale a pena conhecer Além de comer aqui Eu também sou cliente A gente tá lá sempre Comida típica baiana Mineira né Rafa Um choppinho gelado Sensacional na hora também Sensacional Eles trabalham É uma família Que já A tradição Eles estão há quantos anos? Há 20 anos aqui em Andradas Há mais de 20 anos Nessa culinária Baiana e mineira E é sempre maravilhosa Então se vocês não conhecem A Cantina Baiana Vale a pena conferir Pessoalmente E também Nas redes sociais Vocês encontram O Instagram deles Aqui no Instagram Do Sonhos em Ação também Cantina Baiana Como assim? Pelo Enem Hã? Pelo Enem Não, não era pelo Enem Cara É tipo assim Acho que você já passava na faculdade Você entrava com um processo E eliminava o terceiro ano Era um negócio meio assim É Você já tá com experiência Pra estar na faculdade Passou na prova É Era um negócio meio assim E aí, cara Aconteceu isso Então eu prestei o Enem No meu primeiro ano Né? Que foi O primeiro ano da escola Primeiro, segundo, terceiro Cursinho Primeiro ano de faculdade Eu já tinha feito inscrição Aí segundo ano de faculdade Eu prestei só pra ver Qual é que era Também Eu falei Ah, já fiz um monte de anos Vou ir lá Mais um aí É, gostoso Vai lá, fica na prova Come, curta pra caralho Lá, tá ligado? Levar um monte de comida lá Mas Vamos ver qual é que era Tá ligado? Sempre gostei, mano Gostava de fazer essas coisas Tem que ver Primeiro, segundo, terceiro Cursinho Fiz seis meses O Enem, mano Seis Seis anos seguidos Aí Foi, né? Aí eu já tava na Mandique Aí meu pai falou Fiz isso que eu só pro Enem Ele falou Pai, e aí, né? Meu pai falou Não Você vai ficar aí mesmo E Não Larga a mão disso aí Você tá na melhor Da América Latina Graças a Deus A gente tem condição Busca aprender Faz direito o negócio aí E aproveita a oportunidade Vamos dar um jeito aqui Vamos pagar Cara, no meu primeiro ano De faculdade, mano A minha irmã Ela já tinha formado Mas ela tava morando Em São Paulo Ela tinha acabado De formar, velho Meu pai que bancava Tu irmão é economista E a tua irmã? Ela fez moda E agora ela é advogada Na época ela tinha acabado De formar em moda Em São Paulo E aí, tipo, ficou lá Pra tentar arrumar emprego Morou lá, né? É, só que tipo Teve que bancar o apartamento Você entendeu? Sim Então, tipo assim Meu pai bancou três Fiz fora de casa Ao mesmo tempo, mano Minha irmã tinha acabado De formar O meu irmão na faculdade E eu na faculdade Porque eu com meu irmão É quatro anos de diferença Ele fez federal Então quer dizer Que ele tava no finalzinho Da faculdade dele Ele tava no quarto ano Enquanto eu tava entrando Nossa E ele pra minha irmã É dois anos de diferença Então a hora que ele Minha irmã tava fazendo Tava, tipo, lá em São Paulo Pra trabalhar Então meu pai Bancava minha irmã em São Paulo Meu irmão em BH E eu em Cabinas Nossa Pauleira, hein? É o meu chário, moço Teu pai no O3 Porque não é só a moradia, né? Não Tem muito mais coisa Só a faculdade, cara Você é louco Tipo, a minha lá A gente já Ah, vou bem Na São Leopoldo tem nome É uma faculdade excelente Mas custa caro, velho Sim Você entendeu? Tu pai guerreiro É Até que, velho É engraçado Porque lá na São Leopoldo, velho Quando eu entrei lá O pessoal lá Tem um padrão de vida Muito diferente do nosso Você entendeu? O pessoal daqui Não entende E eu era tranquilão Da minha lá Tá ligado? Cara, tipo Primeiro dia de aula Na rodinha Os caras lá Tipo, os caras já tipo E aí? Que carro que você tem? Esse caralho Não tem nenhum carro Eu tentei passar na Federal Pra ganhar um Não deu certo? Tem de cuzão Pra cá, mano E tipo, tinha moleque lá Que já tinha BMW Tipo assim Fez 18 anos O pai deu BMW Tá ligado? Era tudo assim São Paulo Aí tinha os caras falando E, mano Só tinha 3 mineiros, velho Na sala inteira, mano Só 3, velho E eles tinham um pouco No começo Era estranho isso, mano Os caras pegavam Um pouco pesado que nós Porque nós era de Minas Os caras acham Que só tem pão de queijo E É um negócio meio estranho Tá ligado? Eles acham Não é morrer na roça E eles falavam Minha cidade tem 40 mil habitantes Coitado, louco Lá as galinhas Andam pra rua Os caras falavam desse jeito Eu falava Vou curar esse povo aqui Não tava na roda Eu lembro certinho, velho E eu acertei Nesse time aí, velho Que fiz amizade Com uma galera Por causa disso Os caras falando Que ficavam Que ficavam Falar Cala a boca Vocês tudo, velho Vem todo dia de Mercedes Pra cá Cada dia eu venho Com uma Mercedes Os caras Caralho Qual que é? Falar Um dia 911 Outro dia 917 Para aqui no ponto de ônibus Aqui em cima Nossa Os caras já começaram A rachar Já deu uma quebrada Naquele bagulho Tá ligado? Que tava foda, mano Os caras zoavam Do jeito que falavam Você tem que segurar Fui O dinheiro sofre Foda daqui É Os caras zoavam Eu falar Falei Feijoso Só que eles gostam É É da hora Aí depois foi indo Da mãe, tá ligado? Foi indo Foi indo Passou Mas, cara Lá na São Leopoldo É diferente a parada Até minha mãe Fala isso Tipo, meu pai e minha mãe Foram levar eu E quando tava voltando embora Meu pai até comentou com ela Nossa, será que o Rafael Vai se adaptar lá? Que é diferente Tipo assim Eu já vi gente Lá dentro da São Leopoldo Tipo assim Dois meninos brigando Com a quentinha Guarda-chuva Mais caro, velho Tinha muito disso, velho Você entendeu? Que preguiça Rio perto Ah Eu tinha uma sombrinha Dez contas, ligado? Que tinha que ter Porque eu ia de busão Na faculdade, mano Muito obrigado Não tinha Não tinha que levar a meia Pra faculdade Porque tipo Você vai de busão, velho Se tiver chovendo Você vai moer a tua meia Tá ligado? Então eu andava Com sombrinha e meia Pra todo lado Mano, dentro da bolsa Tinha que levar Moeou, troca Vai ficar com o pé moeado Lá? Nem como Tá ligado? Então foi indo, velho E aí quando eu formei Cara Acho que foi a Grande virada do bagulho Porque Eu acho que ali É a hora que você faz Se eu vai ou não vai Formei em odonto Era novo ainda Tinha 23 anos Aí eu falei Cara Tinha um apartamento Em Campinas Eu falei Puta E agora? Vou ficar aqui em Campinas Meu pai tá pagando Apartamento Pra mim trabalhar Falei Vamos ver o que tem De oportunidade Aqui na região Aí saí Pra procurar As oportunidades Cara Achei umas coisas lá Só que Tipo assim O valor que os caras Queriam pagar Não pagava nem Tipo o aluguel Tá ligado? O salário Que dá É Então eu falei Nossa Aí não dá Aí eu falei Vou sair fora E vou embora Vou embora Vou pra Andrade Vou ficar lá Vou arrumar alguma coisa Pelo menos O meu custo Tá baixa Eu queria pelo menos Me manter Então eu peguei E voltei embora E aí foi indo Foi indo Arrumei um emprego Emoji Tá ligado? Entrei lá Vou trabalhar A mulher Fiz entrevista A mulher olhou Você vai ter uns 10 pacientes Por dia É muito ou pouco Eu não entendo A agenda de dentista Cara É um valor considerado É uma agenda legal É uma agenda Pra começar É que assim Lá era uma clínica popular Então era procedimento De baixo valor Então 10 é pouco Cara E eu Tipo assim Eu já cheguei a trabalhar Em consultório Que eu atendia Consultório não Era consultório meu Mas eu já cheguei a fazer Agenda de 25 pacientes De dia Começava 7 da manhã E até as 9 da noite Então eu entendi Pra me entender É Mas assim É tudo o teu valor Você entendeu? Cara Não adianta mais Você atender 10 pacientes ali Ganhando Supondo Dobrando 60 reais Cada um Cara Se você cobrar barato Você vai ter paciente Só que aí você fez 600 reais no dia Supondo Lá eu ganhava comissão Era 60 pra mim Que eu dava os materiais E 40 pra ela Então imagina Você fez 600 com o outro Ela ia ficar com 280 Entendeu? Aí Não 280 não 60, 70 mil É 280 Ela ia ficar com 280 240 né E aí E eu ia ficar com o resto Pra pagar tudo mano E como você vive? Tipo Banhando 300 contas Pra mim Você ficou quanto tempo No Mojiguaçu? Uma semana Ah Uma semana Cara Não mas eu vou contar Vou contar Aí tipo Cara É porque não dá comissão Conversei com ela mano Conversei com ela por mensagem Aí peguei Fui no domingo Ela dava moradia Por isso também que eu fui Tá ligado? Ah Bom É Aí peguei Fui Levei minhas paradas Segunda-feira Sentei lá Ninguém Zero Zero Cliente Zero Tá ligado? E fiquei trocando ideia Com a secretária E ela morava nessa mesma casa A gente morava junto lá Aí Basicamente Ela Os dentistas da clínica Moravam com ela lá E é uma equipe Na verdade Ela fazia parte de aparelho Era pra eu fazer a clínica geral E tinha um cara que ia fazer implante Entendeu? É E aí morava tudo junto Aí beleza Fui lá Show de bola E aí Nada Aí ela chegou em casa Na segunda Falou assim Ó Seguinte Eu vi pela câmera Você tava conversando Com a secretária Não é pra conversar Com a secretária Elas tem serviço pra fazer Caralho Agora vou ter que ficar Até quieta aqui Nessa bosta Não vou ter paciente Não vou ter que ficar Não vou ter nada E não vou ter que ficar quieto Tá ligado? Que beleza Show de bola Aí fui na terça Na terça Atendi Tipo Uma pessoa Tá ligado? Aí Beleza Aí deu na quarta Eu atendi duas pessoas Duas ou três Assim bem pouco Aí peguei e cheguei a noite pra ela Falei o negócio seguinte E ela ia também Só que depois eu saquei a parada dela Ela tava pegando tudo que tinha de clínico geral Pra ela fazer E eu falei Ela tá só com o resto Tá ligado? Tipo Ela só O que não dava na agenda dela Ela passava por cima Os encaixes Aí eu peguei e cheguei pra ela Na quinta Falei ó Na quarta noite Falei ó O negócio seguinte Você prometeu dez pacientes Se Na segunda-feira ela não tava lá E não teve ninguém Ninguém Zero Pra ela também Tá ligado? É Eu acho que na segunda e na terça Ela não tava lá Na quarta Que eu acho que ela foi E eu peguei essa pegada Esse negócio dela E ela ia trabalhar lá na quinta Eu peguei e falei pra ela Falei ó Seguinte Se amanhã eu não atender Pelo menos oito pessoas Eu saio fora Tá? Amor Peguei e cheguei cedo Cara Não veio ninguém de manhã Eu peguei e cheguei E ela continua atendendo Os clínicos geral Tá ligado? A agenda dela é bufando Bufando Entendendo Uma a cada quinze minutos E eu lá Nem tô sentado Tá ligado? Aí peguei e cheguei No horário do almoço Falei obrigado Tô saindo fora Pode ficar com a chave aí Que eu fiz a cópia Pra você Pegar minhas coisas Vou deixar a cópia lá dentro Tô saindo fora Aí voltei embora Voltei embora Fui trampar com o meu pai Falei cara Vou trampar aqui Até eu achar uma oportunidade legal Não adianta ter pressa agora Né? Aí Foi, foi, foi Surgiu uma oportunidade Pra Tuiuti Ah, pra que lado que é isso? Cara, é do lado de Bragança Paulista Como que é o nome? Tuiuti 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 E aí? Outra clínica Outra clínica Outra clínica Tem uma área de moto Muito legal lá Não sei se você já ouviu falar Tem uma pista gigante de moto lá Sensacional Tuiuti Mas é cidade pequena Mas é cidade pequena Cidade pequena Tem 7 mil habitantes A cidade pequena Que menino É Beleza Aí fui pra lá pra ser Funcionário Né? Aí tinha o O Cabral e a Adriana Que eram os donos Eles tinham 3 clínicas Lá? Não Eles tinham uma em Tuiuti Uma em Itatiba E uma em Morungaba Né? E eles eram só gestores Eu fui fazer entrevista Falei Puta cara Cheguei lá Os caras bem vestidos Não sei o que Só gestor Dois consultórios Não sei o que Três clínicas Opa Agora acertei, né? Aí fui, cara Aí fui pra Tuiuti Trabalhar por comissão Também Fui indo Fui indo Fui trampando Fui trampando Cara Tal, tal, tal Beleza Levei um tempo bom lá, mano Trabalhando Tinha plano de saúde Umas coisas, sabe? Aí Eles começaram A deixar de pagar Umas paradas Começou a ficar pra trás Umas coisas Pagamentos, sabe? Não mandava material Porque ela via Que eu não mandava material Eu pegava material meu Porque eu não queria Fazer serviço ruim E a clínica crescendo Crescendo E aí Eu falava pra ela Você ficou na clínica De Tuiuti De Tuiuti Falava pra ela Ela é uma pessoa Muito boa, cara Não tem que falar não Sabe? Só que assim, cara Eles não eram Tipo, gestor Sabe? Você vê As coisas que eles faziam Sabe? Tipo, ah Vamos reduzir material aqui Vamos reduzir o custo Só Só preocupado Custo, custo, custo Sabe? Dar o dinheiro aqui E já é E aí Tipo assim A secretária não era registrada Tudo sem registro Tudo informado Sabe? Eu falei Beleza, né? Você já foi percebido também Na verdade Acabou de ficar umas coisas pra trás Porque é o seguinte Quando eu fui falar com ele lá Eu falei Seguinte Eu tô longe de casa E eu vou ter um custo Pra tá morando aqui em Tuiuti E voltar toda semana De pelo menos R$1.500 Pra eu me morar aqui E voltar toda semana E me alimentar Então eu preciso de no mínimo R$1.500 por mês Aí ele falou assim Capaz mesmo R$1.500 Você vai ganhar fácil O cara Demorou Tá combinado? Combinado Só que cara Tinha mês que não dava, mano Tá ligado? Porque eu ganhava Porcentagem do bagulho Eu pagava 40% Isso Já tem um tempinho já também E a clínica era nova Olha a história Aí foi indo Foi indo Foi indo Foi indo Cara Depois virou, mano Aí começou a ficar legal ali O giro Pá Show de bola Só que eles pararam de pagar, mano As coisas que tinham ficado pra trás Às vezes que tinham que completar os R$1.500 O cara não completava, sabe? Plano de saúde Tipo Ele falava aqui Tipo Ah Vou pagar pra você Quando o plano pagasse Como nada era fazer Eu já recebi o plano Sim Né? Ah, vou pagar Quando o plano me pagar Foi mudando as coisas Sabe, mano? E aí, tipo, cara Fiquei um ano lá Para, 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 para tudo A gente vai falar agora De mais um patrocinador Quem que é? É o Rastrear Agora É uma empresa de rastreador veicular Que tá aí no mercado Proporcionando a segurança Pra você que tem o carro Tanto pessoal Quanto pra sua empresa Né? Então eles fazem esse trabalho legal Aí no Brasil Se caso teu carro for roubado Eles tem um rastreador Isso aí pode salvar vidas Né, cara? Então, assim E pra ajudar Como o Rastrear Agora É um patrocinador recente Aqui do Sonhos em Ação A gente tá com desconto De quem for seguidor do Sonhos em Ação E quiser instalar um rastreador No seu carro Você não paga a instalação Então, assim É muito legal Então, assim Você não paga a instalação E a mensalidade é baratinha Então compensa você Entrar em contato com o Miltinho Né? Sim E fazer essa Aquisição Aquisição Exatamente Mantenha a segurança do seu veículo Com Rastrear Agora Pô, tem que comprar isso Não tem, cara Não tem isso Não tem aquilo Não tinha nada, mano Não tinha nada Aí Nada, nada, nada Fala, puta Deixa, né? Aí chegou um dia pra mim Falou assim, ó E eles reclamando, cara Sabe? Tipo, reclamando Fali Eles? Chegou pra mim e falou Fali Você ficou quanto tempo lá? Na verdade, tipo assim Era um consultório E uma ótica do lado E aí Quando liberou a ótica Ele foi lá E alugou o ponto E quis fazer um laboratório De análise E aí o custo dele Começou a ficar caro Tá ligado? E aí ele reclamando 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 Falou Fali Eu falei Nossa E aí, né? Não, pode ir embora Eu falei Cara, mas você tá devendo pra mim? Paga que eu vou Né? A gente combinou 1.500 Você me dá o aviso Né? Pelo menos 30 dias Porque você não tá dando Nem 30 dias Pra mim ficar aqui Você não avisou Você entendeu? Férias FGTS Essas coisas Não E era registrado? Não, não é registrado Eu falei Isso aí não precisa, cara Só que assim O mínimo que você tem que fazer É avisar 30 dias antes, velho Tá ligado? Tem 1.500 Então você tá me devendo tanto Mais 1.500 Show de bola Paga isso aí Que eu tô catando as minhas coisinhas E embora agora Não, não tem esse dinheiro agora Eu falei Não, demorou Então eu vou levar as coisas Do consultório E embora Tá ligado? Não Não, pera Trabalha mais 30 dias aqui Vamos deixar o consultório Rodando mais 30 dias E aí você tá de aviso Eu não preciso pagar esses 1.500 Eu pago só o que você produzir Beleza? Beleza Mas eu não pago nem o mínimo Tudo bem? Tudo bem Show de bola Você tá dando o aviso Concordo Só que é o seguinte A hora que eu for embora Você tem que pagar o que você tá me devendo Né? Cara E aquele mês vendeu muito, mano Tá ligado? Produziu muito É, velho E aí ele tinha que pagar um valor altíssimo Assim pra mim Do meu salário mesmo Altíssimo assim Pra época Eu tava acostumado a ganhar 1.500, 1.600 Era tipo uns 3 pau O duplo Ele já tava devendo mais uns 3 pra mim Nossa Pra entrar na canoa Era Aí beleza Aí foi o dinheiro, né? Senão eu vou levar tudo do consultório embora Não tem Falei, cara Então você não tem outra saída Vende o consultório pra mim Você não tem outra opção Que opção que você tem? Tá Quanto você quer no consultório? Ah, eu quero 36 mil no consultório Lembra certinho o valor que ele pediu Falei, cara Você tá falido Como que você quer 36? Eu vou levar as coisas tudo embora E vai ficar de graça pra mim Eu vou lá na imobiliária Alugo o mesmo ponto Acabou Eu tiro as coisas daqui Lá pra outro lugar Foi um preço coerente Né? Aí Foi, foi, foi Deixa eu ver quanto que eu tenho de dívida, né? Aí ele tinha 12.800 reais de dívida Ele falou Eu faço pra você pelo preço da dívida Minha, 12.800 Pra ele quitar Tudo que ele tinha Eu falei Cara, aí você foi coerente Show de bola Tamo o negócio fechado Já tinha jantado um dinheirinho Meu pai ajudou com uma brilha ali também pra mim Eu não tinha tudo Mas aí ele abateu os seis contos que ele tá te devendo Então Mais ou menos, cara A dívida dele Ele não computou muito eu, tá ligado? Ele computou esse problema dele Outras coisas É, ele computou tipo assim O meu salário do mês Mas aquele pendente ele não computou Sabe? Ah, mas ele tava saindo barato pra você então É, aí eu falei Não, show de bola Ele falou Não, então faz o Pix pra mim e é teu Eu falei Não Eu vou pagar as contas daqui de tudo aí Eu vou pagar tudo Porque senão depois eu vou entrar Você não paga Vem pro meu nome aí Aí eu tô lascado aí E você ia assumir lá então? É Aí paguei as contas, tudo Assumi Consultado Eu era funcionário Um ano depois eu virei dono Um ano Ah, cara Não deu nem um ano Acho que deu menos de um ano Que beleza, hein, cara Que da hora Oportunidade, hein, cara Oportunidade Deu menos de um ano E aí eu já comecei a administrar o negócio lá Eu falei Cara Isso aqui não tem segredo, velho Eu já vi tudo que eu tinha pra ver aqui Porque eu fui pra longe pra aprender Pegar a mão, você entendeu? Tem isso Isso é importante Nossa, cara É, você entendeu? Eu fui pegar a mão Fui aprender Aí eu já tinha aprendido gestão Já tinha aprendido tudo, cara Já tava ligado Já tinha vindo eles errar Eu falei, cara Isso aqui é errado Isso aqui é certo Isso aqui é errado Isso aqui é certo, tá ligado? Eu falei, opa Vai dar bom Aí, cara Foi onde eu cheguei pro meu pai Meu pai sempre trabalhou Meu pai é dentista também, né? Porque o pai de formação também é dentista É dentista Ele fez a administração à distância Depois de um tempo Acho que nem foi buscar o diploma Aprender mesmo É, ele fez só pra aprender mesmo, tá ligado? Sim Aí Aí foi Meu pai fez a vida dele em Biturra, né, cara? Ele começou a trabalhar em Biturra Ele era dentista do posto E tinha um consultório particular dele lá E todo mundo já conhecia ali Eu falei, cara É em Biturra Vou pra lá e Quanto tempo você ficou em Tuiuti Com você dono? Cara, eu fiquei Mais ou menos Comigo dono Trabalhando Dois anos Você ficou um tempão, mano Não, é assim Um oito, nove meses Eu não lembro quanto tempo Que eu fiquei com um funcionário Fiquei mais um ano Um ano e pouco como dono Legal E aí Eu já tinha aberto em Biturra Só que, cara Antes de fechar lá É Eu trabalhava nos dois Aí eu ia de Eu trabalhava de segunda em Biturra Aí eu ia pra Tuiuti Terça, quarta e quinta Aí eu trabalhava Terça, quarta e quinta E trabalhava sexta e sábado em Biturra E lá você morava na clínica Lá tinha um lugar Cara, eu morava na clínica, velho Tinha um ambiente Exatamente na clínica Não, não tinha ambiente nenhum Eu dormia na maca Tinha uma maca lá Que tinha laboratório, né? Aí quando ele faliu Ficou a maca lá E eu já tinha uma cozinha Sim Tá ligado? Tinha banheiro pra tomar banho Tinha tudo lá Porque tinha dois banheiros Tá ligado? Da hora, hein? Porque era dois cômodos Então tinha dois banheiros Uma eu deixava pros clientes Outra eu deixava do lado da cozinha Só pra mim E aí eu morava na clínica, velho Literalmente na clínica E eu, tipo assim Tinha geladeirinha lá Levava comida Fazia, tipo, arroz Na panela de arroz E carne na airfryer Era o que eu tinha Tinha uma panela de arroz E uma airfryer, velho Que da hora Era só isso Era isso e um só Quem se imaginava, cara? É Quem que dormia isso? E dormia na maca, mano Numa maca Porque não tinha como colocar cama E eu nem tinha uma cama Pra levar pra lá, tá ligado? Então Dormia na maca lá mesmo Calado, hein, cara? Era dois diazinhos Só lá, velho Vamos embora, tá ligado? Rapaz E, tipo assim Não tinha margem, mano Não tinha margem pra ficar saindo Pra comer essas coisas Não comia, mano Não saia pra comer Fazia mesmo Tinha que fazer Não tinha muita outra opção ali Sabe, cara? Esse negócio dava lucro Mas era justo Eu tinha consciência Que eu tinha que juntar dinheiro, mano Tá ligado? E nessa época Eu já tinha consciência De, tipo, cara Preciso guardar Preciso fazer diferente Por causa do negócio Meu pai Uma hora a oportunidade aparece Né? Aí já tinha aberto Em mitura, mano Só que você tem que ter Estrutura, tá ligado? Cara Até falando isso É engraçado Olha pra você ver Agora que eu lembrei Eu assumi o consultório Como dono Três semanas depois Entrou a pandemia Que contexto, velho Agora que eu lembrei Tudo fechado Fechou Eu assumi como dono Entrou a pandemia Lá de De tu e ti Cara E aí? Ah, merda Me lasquei Vai, paga as contas, mano E aí? Eu já tinha Assumiu, né? Assumia a bucha, velho Começou, termina Começou, termina Até pra isso Pra tudo É, mano Igual que eu lembrei disso Nem lembrava desse perrengue Nossa Verdade Você ficou umas noites Sem dormir, hein, mano Ah, fica Ah, cara Então, dois e vinte Então, né? Você é tranquilão Assim, como é que é? Não, eu sou ansioso Pra cacete Só que, cara É onde ajuda Ter uma família Estruturada, mano Tá ligado? Nisso aí ajuda Você ter uma família Estruturada Eu não precisei Mas eu sabia Que se desse ruim Eu podia ligar pro meu pai E falar Pai Preciso de uma beira Ajuda aqui Dá uma mão aqui Depois eu apago o cê Isso dá uma Dá um conforto O apoio É uma coisa Só de você saber Total Dá uma tranquilizada Sabe? Mas é lógico Que eu não queria, mano Porque eu já queria ter formado E eu não queria depender dele Então, tipo Você vai com menos medo, né, cara? É, mano Então, na época Eu falei assim, cara Vou ficar quietinho Dentro de casa Tinha, tipo assim Tinha uns 3, 4 mil reais Na conta ainda Eu falei, cara Isso aí dá pra bancar Em 2, 3 meses, mano Se der ruim Se ficar mais de 3 meses Né, mano Aí eu penso Que eu vou fazer, velho Porque não tem como Todo mundo ficar sem trabalhar 3 meses Falei, cara Se você tá ruim pra mim Que tem o caixa Imagina pra quem não tem Então Vai ter que acontecer Alguma coisa diferente Nesse Brasilzão aqui Pra ajeitar Né Eu tinha esse negócio Ou vai ter que dar um jeito De trabalhar à distância Vai ter que ter uma regulamentação Ou vai ter que dar dinheiro pra nós, cara A realidade é essa Né E aí voltou rápido também, mano Voltou Voltou a trabalhar Coisa de, tipo Um mês e pouco Assim, umas 5 semanas depois Já voltou a trabalhar E aí foi bem Só o dinheiro meu Deu lá Aí foi indo, cara Abrir bitur, mano Aí é brim bitur O meu pai já tinha o nome E foi indo, cara Eu ia distribuir a agenda assim Só que em bitura começou a dar certo, cara Começou a dar certo Eu falei Nossa, o Tuit tá longe, né Era 2 horas e meia De viagem Quanto é que o nome daquilo lá? Ai 2 horas e meia? Deve dar uns 200 e pouco Cara, é Bragana É 30 quilômetros de Bragança Você entendeu? Sim E aí Eu falei Cara Tuit é longe Meu consultório de bitura Com 2 meses Dado o mesmo faturamento Meu consultório de Tuit De 2 anos Um ano e meio Nossa Tá ligado? Porque eu fazia planta de saúde Falei O que que eu tô fazendo de errado Aí em Tuit? Aí eu falei É planta de saúde Aí tirei os planta de saúde Até que Cara É a maior sacanagem do mundo Isso aí, velho Eu perdi uma grana lascada Em planta de saúde Porque a hora que você tira Se você para de atender Você entendeu? Eles não pagam mais pra você Se você não tiver ativo Você perde o direito de recebimento Só tem direito de recebimento Se você fizer Tipo Um esquema de um mínimo lá Que você tinha que produzir Ah mais Senão eles não faziam pagamento O pagamento era 90 dias depois Então tipo Eu tinha que manter 90 90 dias depois Tinha que fazer o tratamento Tinha que tirar raiz X inicial Fazer o tratamento Raiz X depois Fazer todas as guias Assinar Mandar tudo por correio No final do mês Tinha que mandar no final do mês Então você que atendeu dia 1 Você vai mandar lá no final do mês Pra 90 dias depois Eles passarem o parecer Se eles queriam pagar Gente do céu Tipo assim Cara Uns 15% Glosava Não vão pagar Isso aqui foi indevido Isso aqui tá errado Isso aqui a radiografia ficou errada Como assim, cara? Não compensa nem um pouco Aí tirava do teu rosto Isso que eles não pagavam Cara, sim E aí eu lembro Que ficou tipo Uns 4.500 reais pra trás Hoje em dia Você nem trabalha com plano Não Não trabalho Já aprendeu que Cara, assim É até uma das coisas Que eu acho que é interessante Trabalhar com plano Mas desde que não seja Você fazendo, né? Se você tiver caixa Pra bancar um negócio E colocar Uma pessoa Pra fazer um serviço Bem feito Porque assim, plano Os caras que ganham dinheiro É porque eles fazem Mal feito, cara Caiu O problema é do paciente E eu Assim Eu tenho um negócio Comigo que O que se faz aqui Se paga aqui Então eu não queria Fazia certinho Até que eu fiz Bastante nome Assumiu o consultório Com 3, 4 mil De faturamento Na época Em 6 meses A gente chegou em 10 mil De faturamento A gente tá falando de 4 anos atrás Trabalhando certinho Eu não sei quanto Que dá a proporção Mas eu tenho uns 12 13 mil Hoje em dia Ou mais, né? Sim É Então tipo assim Já tinha um faturamento Legal, cara E era em 3 dias só, né? E aí a bitura Começou a dar certo Aí eu falei Vou ter que enxugar A Tuiuti Aí tirei Plano de saúde Fiquei só com os particular Aí eu ia Terça e quarta Pra Tuiuti Segunda bitura Terça e quarta Tuiuti Dormia só um dia lá Consegui devolver o cômodo Tá ligado? Saiu do aluguel Saiu de um aluguel, né? Porque antes era uma clínica grande Cara, era bonito Você entendeu? Fui pra um espacinho pequenininho Metade do tamanho Era só pouco atendimento também, né? Mais ou menos, cara Essa época que eu fazia Tipo uns 20, 25 atendimentos no dia Porque eu tinha 2 dias Pra atender todo mundo da semana É Que lotava a agilha Só os dias que você ia estar lá É E aí já não tinha mais a maca Tá ligado? Um cantinho pra dormir Não tinha mais Eu dormi na cadeira Aí, cara Não é bem na cadeira Mas o que eu tinha que fazer? Eu tive que ajeitar, mano Falei, cara Eu não vou pagar pousada Por causa de um dia Aí, tipo Gente Gente Eu sei que o vídeo tá bom O conteúdo tá interessante Mas a gente vai parar Mas a gente vai parar Pra falar de mais um patrocinador De quem? Estivanin Barbearia É Estivanin Barbearia A minha barbearia A barbearia do Rafa Que proporciona pra gente O ambiente Pro podcast também Então, assim Gratidão, Rafa Por ceder esse espaço aqui E o Rafa Ele atende aqui, cara O dia inteiro Aqui em Andradas também Proporciona um corte bonito Pra galera aí Ficar Com a barba fechinha Lindos Exatamente É isso Quem for careca também Pode vir aqui, né? Eu não tenho cabelo Mas eu deixo quem tem cabelo Mais bonito Exatamente Então Quer achar o Rafael também Nas redes sociais Entra no Instagram Do Sonhos em Ação Que lá você vai achar ele também Estivanin Barbearia Eu ia na casa da minha secretária Pra tomar banho Ela tinha ofertado na época Que eu me dormi lá Né? Eu fui não Obrigado Não quero misturar Só deixa eu tomar o meu banho aqui E vou embora Aí ia pra casa dela Tomava banho Voltava pra clínica E dormia no colchão inflável, mano Total Total No outro dia trabalhava Acabava de trabalhar Puxava, dobrava Tchau Linha Acordava Vinha trabalhar E voltava embora E aí, cara Tipo, depois de um tempo Chegou um ponto Que eu tava atendendo Das sete da manhã Às nove da noite Quase todos os dias Tanto Andrada Tanto em Bichura Quanto em Buiti Cauleira, hein, cara Cargo horário é foda, hein Cara, eu já cheguei Atender paciente Em Bichura Sem brincadeira nenhuma O paciente olhou pra mim Cara, eu fazia o que fosse preciso, velho Precisava de tratamento E eu ia fazer, mano Teve um paciente uma vez Lá em Bichura Que falou assim pra mim Eu preciso ser atendido Cinco horas da manhã Eu falei, pois não Nossa, cinco horas da manhã Não tem problema Acabando eu vou lá Deito lá em qualquer canto Lá, dou uma dormida Tomo meu café Lá e já era Começava a atender às oito Normalmente Né Pedir pra minha secretária Põe alguém às sete Ah, quem faz isso aí, cara Deve certinho, velho Acordei quatro e meia da manhã Dejeitou o cara Às vezes o horário do cara Não dava pra outro horário, né Hoje em dia Você faz isso ou não? Cara, cinco horas da manhã Não, mano Não É claro que impede Cinco horas da manhã Eu tô ligado Mas tipo assim Depois de um tempo De algum tempo De experiência A gente começa A colocar uns limites, né Tipo Em termos de horário Cara, mas assim Eu ainda trabalho bem, velho É porque eu consigo adequar bem Os meus pacientes aos horários Sabe? Sim, você consegue jogar no teu Sim E aí Cara, eu não fui lá e cortei Eu não fui aquela pessoa Que foi lá e cortou os horários De uma vez Eu fui acostumando eles Então tipo assim Eu trabalhava até Três, quatro, cinco, seis horas Da tarde no sábado Fui diminuindo Entendeu? Sim Fui diminuindo Fui indo e tal E aí hoje em dia Eu trabalho até meio dia Uma hora Fui tranquilo Eu tô parando quatro e meia de sexta Sábado eu já cortei E quarta também já cortei Quarta já cortou Mas a meta é três vezes por semana Segunda, quarta e sexta Mas a qualidade de vida também é outra Cara, então Mas é isso que eu ia falar agora É tipo Tudo faz É aqui o bagulho, Paulinho Cara Eu já cheguei a atender paciente lá em Tuiuti Mano Eu lembro certinho Teve uma vez que eu tava lá de quinta-feira Cara E chegou um paciente Tinha uma clínica de reabilitação lá Na Tuiuti Que eu era o dentista Da clínica de reabilitação Então era só eu que fazia lá As paradas E aí tipo os caras da clínica Eu ia embora Tipo assim Tinha que acabar Eu já ia sair de lá Tipo umas nove e meia Dez horas da noite Pra voltar embora Duas horas de viagem Sempre Quando eu ficava dois dias lá Cara Saia de lá Dez horas da noite Mano Eu chegava aqui meia-noite e meia Uma hora da manhã Cansado Você tomava um banho pra vir ou não? Não Nossa Eu tava embora Pra chegar no outro dia Saia sete e quinze da manhã de casa Porque eu tinha uma parada comigo Que é o seguinte O consultório abre às oito Minha secretária tem que chegar Quinze pras oito Eu tenho que estar lá já Total Tá ligado? Então tipo assim Saia sete e quinze Mano Chegava cedinho lá no consultório Ficava esperando Porta aberta Sabe? E aí Chegava Durante quanto tempo essa rotina? Cara Fiquei Acho que um ano aí nessa rotina Pesado hein? Mais ou menos Sim Fiquei um ano Construindo né mano? É mano Falei cara Fazer o que tem pra fazer E acabou Não tinha Não tinha Não tinha conversa não Mano Nem pensava Só tipo acordava e vou mano Se você pensava Você não vai Tô ligado É Era deitar na cama Comia Acordava Ia e tal Aquele rolo né Não tinha tempo de fazer comida Trocava Em tratamento Marmita Nossa Nossa Fazia muito É um negócio aí Isso é verdade mesmo E aí Foi cara Só que depois de um tempo Teve um sábado Tava uma pandemia isso ainda Tava voltando embora de Bitura Três horas da tarde Ali na Varda Eu ligou Eu capotei o carro Cara Pra mim não tinha uma justificativa Eu capotei o carro Pro lado contrário da curva Pra você ter ideia Tipo a curva é pra esquerda Voltando Eu capotei pra direita Mano Que jeito Rapaz A única justificativa pra mim É que eu dormi Tá ligado Eu dormi Cansado E aí Nossa Enfei carne Nossa E agora né Sem carro Não tinha seguro Não tinha seguro Não tinha seguro Segunda-feira Deu PT Deu Nossa Segunda-feira Tinha que ir trabalhar Agenda lotada Aí é onde ajuda Família de novo Entendeu Só que aí as coisas Já tava melhor Já tinha uma grana Pra comprar Um carro ali Na verdade Eu já tava programando De trocar de carro E aí Falei pro meu pai Impresta o carro Uma semana aí pra mim Que eu vou dar um jeito E comprar outro Aí foi Foi lá E deu certo Tenta de ajeitar O negócio do carro Só que aí eu falei Cara Qualidade de vida É o que você tava falando Até onde vale isso Sabe Tinha um consultório Em Tuiti O negócio virava Era bom Não era ruim No final das contas Fechou e dá lucro Você entendeu É Dava lucro Você entendeu Na época Eu já Eu atendia dois dias E eu já tinha uma dentista Que atendia pra mim Os outros dias já Olha que legal Cara Você encaixou É Ela já fazia uns outros Trampos lá pra mim Você gava a porcentagem É Ela era lá da cidade E ela tinha os pacientes dela Sabe Então ela pagava Acho que ela pagava aluguel Pra mim na época Pagava um valor barato Sabe Essa galera não tinha muita demanda Porque ela queria começar Com esse negócio de harmonização E tal Então ela ia fazer Botox Preenchedor e tal E a margem de lucro disso Na época era muito grande Muito grande mesmo Hoje em dia reduziu Pra você ter ideia Antigamente Nessa época O cara vendia um Botox De R$1.200 Ele pagava R$200 O margem Hoje em dia o cara paga R$450 R$500 Pra vender R$900 Entendeu Ainda é bom Sim Total Total É Depende Depende da marca Que você vai usar O fluxo Que o cara compra Recorrência Tudo Tudo muda Entendeu Você tem uma marca Que custa R$700 Você pegar Botox Botox mesmo Chega que custa R$700 Tá ligado Então é relativo Mas assim Ela fazia isso aí Aí eu peguei Fui pra lá Falei Você não quer assumir O consultório E a gente tinha Uma ortodontia Muito forte Forte Assim lá Sabe cara Tinha muito paciente O que é ortodontia Aparelho Tinha muito paciente Você era tipo Um clínico geral Eu fazia geral Aí tinha ela Que fazia as coisas dela Por fora Me pagava uma comissão E eu tinha uma especialista De aparelho Que fazia aparelho Pra mim Certo Certo O aparelho Sempre existiu Lá no consultório E aí O aparelho Era forte A menina Que fazia lá Era uma menina Boa de lidar Sabe Ortodontista Eu falei Puta Vou pegar o gancho Cheguei pra menina Que alugava o consultório Meu Falei Sei lá Você tá pagando R$600 por mês Hoje em dia Pra mim Do consultório Vamos fazer um esquema Bom Eu não lembro exato Como foi Eu acho que foi Ela continua pagando R$600 Eu dava o consultório Pra ela Não mentira A gente tirou R$600 Ela Dei os pacientes Todos de clínica geral Pra ela Só que você paga as contas E eu vou vir aqui Na verdade Vou colocar minha especialista Ela vai atender Só os pacientes De aparelho E vai embora E o dinheiro Do aparelho É todo meu Eu faço a parte De aparelho De graça Aqui Você entendeu E Você indica eu Ninguém Nenhum paciente Daqui Pode ir pra outro lugar Fazer aparelho Então se eu descobrir Que o outro foi pra outro lugar Você não indica o outro bem Esse negócio é muita indicação Entendeu Então você tem que indicar E aí cada indicação que você der A primeira manutenção é tua Ela indicava muito Ela fazia de tudo Pra galera Fazer aparelho Porque assim Eu lembro da manutenção Na época Era R$70 Nossa Você indicava É E aí eu conversei Com a minha especialista Eu falei Ó Primeira dela Você não ganha Nas próximas Primeira você engole E faz de graça Tá ligado Aí Cara A gente tinha Cara Chegamos a ter uns 50 60 pacientes De hora Fazia tudo Num dia Rafa Tudo no mesmo dia No mesmo dia Mano Mas a manutenção É rapidex Né cara É cara Mas você põe Uma cada 15 minutos Pra fazer 60 Dá 14 horas De trampo No dia Começava 7 horas da manhã Começava 7 horas da manhã E as vezes A gente dava Primeira manutenção Pro paciente E tipo assim Pagava pra ela Do bolso nosso Tipo assim Tirava do final do dia Pagava do bolso nosso Dava duas E outro Um cliente vai ficar ali Mas quanto tempo? Dois anos Vai ficar dois anos Da hora É uma estratégia É Aí cara Tinha muito paciente E aí a ortodontista Trabalhava Ela era boa de lidar As vezes eu não precisava Nem ir pra lá Ela fazia sozinha Cara eu lembro Que na época Dava tipo assim Quase dois salários mínimos E aí eu fiz Contrato de arrendamento Com ela por um ano Nesse esquema Sabe Nossa Tô ok Tá ligado Tava ganhando Dois salários mínimos Quando eu trampava Lá e tinha a ortodontia Eu pagava as contas todas Sei lá Dava três salários mínimos Foi só na horta Não tô fazendo nada Ganhando dois É isso Nossa Acertei Estralou Deixei Fiquei aqui proibitudo Deixei pra auturar lá Trabalhei Né Só quando tava Pra diminuir Tipo Dois meses Diminui o número de paciente O que tá acontecendo Eu ia pra lá Pra lá Vamos levantar aqui O pessoal gostava Põe de mim lá Ficar tipo Conversando Essas coisas Então tinha que ir Cara Tinha que ir De vez em quando Aí foi Comecei em Bitura Foi indo Foi indo Cara Bitura Graças a Deus Deu muito certo Tô lá até hoje E E aí chegou no final do ano Lá A mulher Falei Vamos renovar o contrato Tinha contrato mesmo Não vamos Falei Mas por que Não tá sendo bom Pra você Falei Tá Mas tá sendo melhor Pra você Quero comprar O consultório Deu Que beleza Beleza Né Aí Peguei Fomos conversando Falei Mas você quer comprar A estrutura Ou só o nome Ela falou Eu quero comprar Só o nome A estrutura Eu quero jogar Tudo fora Porque lembra Que o cara lá No começo Não dava Eu também não Só deixei lá Você entendeu Tava dando lucro Né Até ia falar pra ela Tipo Quando se ela fosse Renovar Pra de repente Ajeitar Mas ela já Já cortou aí Falei Não Não é que era ruim Cara É uma estrutura antiga Sim Sim Meu consultório Em Bitura Hoje em dia É uma estrutura antiga Eu prefiro A estrutura antiga Ela não dá problema Não quebra Maquinário É As coisas antigamente Duravam muito mais Entendeu Então Eu prefiro até Que não dava manutenção Não dava dor de cabeça Não era um negócio bonito Mas não dava dor de cabeça Isso que importa Lá funcionava Funcionava Trabalhava Acabou Aí eu falei Ah beleza Ela falou Quanto você quer Pelo faturamento Hoje em dia Eu tenho dois salários mínimos De faturamento Eu não lembro exato Na época O salário mínimo Era tipo uns 800 reais Eu acho Eu quero Pelo menos Pelo menos Aí Estou com dois salários mínimos 15 vezes O meu faturamento No mínimo Então eu quero 30 salários mínimos Joguei lá Para cima Na casa Chapéu 40 mil reais Eu acho É um pouco menos Acho que na época Eu pedi 34 mil Para ela Um negócio assim Acho que eu peguei A média Do faturamento Dos 12 meses E multipliquei Por 15 Foi alguma coisa assim Acho que deu 34 mil reais Ela falou 34 mil Não dá Isso é muito É o que você falou O cara lá Mas não estava falido Exatamente Agora estava andando É Estava dando lucro Tanto que ela estava interessada Eu queria manter Ela Se fosse por mim Estava mantendo até hoje Estralando Aí Beleza Aí deixou Ela falou Faz uma oferta No final das contas Ainda vendi por 18 mil Para ela Sem nada Catei as coisas Tudo e trouxe embora Paguei 12 e 800 Acho que foi 12 e 600 12 e 800 Não lembro exato Vendi por 18 mil E trouxe tudo embora Porque ela não seria só o nome Só o nome Só a grava de pacientes E o ponto? É Ah o ponto Ela ia sumir lá É Para mim foi show de bola Não tive que reformar a ponta Não tive nada Ganhei dinheiro Trouxe as coisas embora Estava em casa A verdade Até hoje Na verdade Eu trouxe Tipo Tinha uns planejados bons Uns balcões Umas coisas boas Eu doei para o asilo Agora Eu doei esse ano Para o asilo Estava na minha garagem Lá até hoje Falei Cara Eu não vou mexer Mais com esse trem Aí guardei a cadeira Os equipamentos Que isso aí não estraga O dia que quiser abrir Um outro consultório Está lá E aí Parte de Balcão Essas coisas que é madeira E tal Fica guardado Não vai ficar legal Fica feio Aí eu estava limpando A garagem um dia Lá Tem um tio meu Que ele faz Bastante parte do asilo E falou E esses balcões Você vai fazer o que? Não sei o que Fá Quer levar lá para o asilo Leva lá Sai do povos Aí levou ainda Teve uma boa ação ainda Isso aí com o tempo Ele vai deteriorando Você vai acabar jogando força Você ficava muito tempo ali Aí deixei rodando lá Deixei as coisas lá Vendi para ela Fiquei só em Bichura E cara Eu observei o rolo que era Teve uma época Que eu trabalhava em Tuiuti Eu trabalhava em Bichura E eu fazia duas pós-graduação Ao mesmo tempo Tá gostando de assistir esse vídeo? Segue nós E curte nós E se der para compartilhar Ajuda para caramba Tamo junto Tamo junto E a parada foi a seguinte Tipo Eu sempre gostei de cirurgia Sempre foi mais o meu foco Então eu fazia Pós-graduação de cirurgia oral menor Lá Em Campinas E quando eu formei O coordenador da faculdade lá Minha colação de grau Foi tipo No dia Em que liberaram A harmonização facial Para dentistas Tipo Agora pode Nem existia especialização ainda Foi no dia da minha colação Aí o dono lá Deu a pós-graduação para mim Que legal Porque assim Eu na faculdade Isso é um negócio engraçado Você já ouviu aquele ditado Que Os caras que dão mais certo Não é nem os primeiros Nem os últimos É os do meio Não E eu sempre fui isso Tipo assim Eu estava entre os melhores alunos da sala Mas não era o melhor E nem o pior Tá ligado? É Porque ele sabia ponderar E aí tipo Eu já tinha descobrido Na época da faculdade O jeito de lidar Com as minhas coisas Eu já sabia Que eu tinha que sentar Na primeira carteira Celular desligado Caderno Escutar o que o professor falou Escrever o que eu entendi Estava nem aí O que o professor falou O que eu entendi É isso aqui E pá Show de bola Aí chegava em casa Pegava o que eu já tinha entendido No computador Fazia um resumão Estudava, cara Já era É Na verdade Eu não gastava muito tempo Não gastava não, cara Gastava tipo uma hora e meia Por dia assim Porque a faculdade era integral, né Sim E aí cara Tipo anatomia é muito difícil É muito difícil Anatomia É muito difícil É muita coisa Você não tem ideia De o tanto de estrutura anatômica Que tem no teu corpo Sem brincadeira A gente começou Matéria de anatomia O cara passou Uma postila Pra gente Que ela era assim Na horizontal Tinha umas 5 fileiras Todos os nomezinhos Devia ter uns 20 nomes Por fileira Devia ter umas 20 30 folhas É tipo nome de estrutura Anatômica Cara, eu comecei a estudar Anatomia E antes No começo da faculdade Eu tinha um palpite Que tipo Vou pegar E vou ficar escrevendo Vou ficar escrevendo Várias vezes pra decorar Cara, eu lembro Que tipo assim Nos 4 primeiros meses De anatomia Eu acho que eu acabei Com umas 6 canetas Mas tava mais de uma caneta Por mês, mano De tanto escrever Pra aprender Pra poder entrar na mente Pra entrar na mente Caramba Adiantou Adiantou Só que depois Eu descobri um outro Um outro feeling A gente tinha acesso Ao laboratório Eu falei Cara, eu vou ensinar os outros É muito mais fácil, mano Aí eu comecei Tipo a sentar Eu já tinha os meus resumos O pessoal gostava Dos meus resumos Do computador Porque era tudo em Word Não era aquele resumo Escrito tudo feio Então eu fazia no Word Bonitinho Organizadinho Eu escrevia o que eu tinha entendido O cara olhava aquilo lá Eles tinham O que o professor tinha escrito Porque o pessoal tem mania De copiar a lousa Ou o slide Só que no meu resumo Tava o que eu tinha entendido Então tipo Tava de um jeito diferente Aí o cara Dava uns insights E pegava Ele sacava a tua forma de É E aí pra mim Tipo, cara Eu já tinha escrito lá Eu pegava ali Aquele bagulho lá Colocava a palavra-chave Pra cada coisa Decorava as palavras-chave E ia pra prova Tipo, eu nunca fui estudar Absurdos assim Pra prova não Teve umas que eu me ferrei Teve Mas nunca peguei Nem exame, tá ligado? Nada Sempre passei direto Da hora É Eu sei que desenvolveu A tua forma de estudar assim Cara, é Tipo assim Eu sempre observei as coisas Depois a gente pode falar Um pouco mais sobre isso Mas eu sempre fui meio que Autodigitado, mano Eu vou observando Vou indo, vou indo E vou criando um jeito Que funciona pra mim, mano Ó, isso aqui funcionou Segue aqui Não funcionou Muda, caralho E vai Exato Tô ligado E aí, cara Eu fui indo nessa Então, tipo Eu comecei a aprender Anatomia Por causa dos outros Pra ensinar Pra isso Tipo assim Não pra aprender pra ensinar Aprendia pra mim Mas a hora que eu ensinava Eu já decorava a prova E já era, mano Já era E aí tinha amizade Com os professores de anatomia lá Tranquilão, sabe? Tipo, mandava mensagem Tirava mó dúvida e tal Super tranquilo mesmo Sabe? E as provas, cara Tipo assim Já teve vez De eu estar lá na faculdade O professor de anatomia Falei assim Ô, ajuda esse pessoal aqui Tá ligado? De tanto que ele sabia que você Cara, assim Na verdade Ele via eu ensinando os outros Não era só eu também não A gente não tem que falar Que era só eu Porque teve gente Que a hora que viu Que tava fazendo o bagulho Veio junto Então, tipo A gente tinha um grupinho ali De umas 5, 6 pessoas Que ensinava a galera, mano E aí, tipo O professor às vezes Ensina essa galera aqui Cara Eu lembro certinho Que da hora Ele pediu pra nós ensinar A galera de medicina Que sensação, mano Sabe, velho Era um negócio que Tipo, medicina tem mais anatomia Que a odonto, né? Porque eles tem a parte de cérebro Essas coisas Que a gente não tem muito Mas era uma galera Que tinha acabado De entrar em medicina, velho Sabe aquele negócio fresquinho ali? Ah, nós Todos sentindo Nós sabe Aí, mano Tipo Ô, sentamos lá, velho O professor sentou do lado Falei, ó Senta cada um Numa bancada aí E ensina os caras, velho Vai passando as estruturas Pros caras Nossa, que sensação, mano Da hora Da hora, da hora Mas aí O que que eu tava falando? Cara, tipo Eu sempre sentava na frente Ia bem nas provas E tal E aí Tinha uma professora Na faculdade, cara Que essa mulher É sensacional, velho Ela chama Roberta Você vê Assim, ó Foi a pessoa que eu fiz o TCC Só que Você não podia chegar pra ela E falar assim É, eu quero fazer o TCC com você Não Ela tinha que te escolher Você entendeu? E aí Ela pegou um dia E falou Rafa Eu quero Ofertar pra você Fazer o projeto De pesquisa junto comigo E lá na São Leopoldo Você não pode fazer Só uma revisão de literatura Você tem que fazer Um projeto de pesquisa Você tem que fazer Uma pesquisa completa Você começa a fazer O teu TCC No zero, cara No terceiro ano No início do terceiro ano Você tem matéria de TCC Você tem que começar a fazer É quatro anos Você tem dois anos pra desenvolver Você não pode fazer Uma revisão de literatura É profundo mesmo É Qual foi o tema teu? Cara O meu foi a incorporação Do extrato De uma planta Que chama Rabdaia Chica Verlote Os sistemas adesivos Pra aumentar a longevidade Tentando reduzir A degradação Da camada híbrida Da Da camada adesiva Das resinas compostas Caramba, cara Cara Então você tem Esse destrinchado Dentro da tua cabeça Sim É bastante coisa É muita coisa Só que aí o que acontece Ela chamou eu E ela falou Esse projeto de pesquisa meu É muito grande Ela já tava desenvolvendo Essa parada Há uns cinco anos Isso aí que você acabou de falar É Só que assim Ela tinha várias pessoas Fazendo cada nicho Cada parte Uma parte Tá ligado? E ela chamou eu E falou Rafa Eu vi que você é esforçado Eu tenho interesse Você tem interesse? Eu falei Tem Aí ela Foi até legal Porque aí ela chegou pra mim E falou assim Mas é o seguinte Eu preciso que você lide isso aqui Como se fosse um serviço Não pode lidar isso aqui Como se fosse o TCC só Serviço Você tá entendendo? Que você tem que entregar Falei pra você na segunda-feira Aqui ó Tipo Tem que entregar isso aqui Pra mim na quinta Se não tiver na quinta Se não tiver na quinta Eu tiro isso aí fora Não tem essa margem Não quero saber o que você teve de problema Tem que fazer Compromisso Compromisso Começou termina de novo Aí eu falei Não Show de bola Vambora Né Aí beleza Aí pegamos pra fazer Foi indo Foi dando certo Foi dando certo Aí Ela chegou pra mim E falou assim Rafael Vai ter um projeto de pesquisa Você quer colocar Projeto de pesquisa Pra você ganhar a bolsa Eu falei Óbvio Por que não? Né Ela falou Não Beleza Eu falei Mas e os teus alunos Ganha? Aí ela riu Se você não ganhar Paga no meu bolso Todos os alunos dela Até hoje ganham Todos Que é a bolsa da CNPQ Que fala Aí na época Lá na São Leopoldo Só tem Odonto e Medicina Né Aí era duas bolsas CNPQ E mais duas bolsas Que a faculdade custeava Pra faculdade inteira Todo mundo Odonto e Medicina Aí fui lá Pá Fizemos Tava a inscrição Colocamos pra provar Aí tava um dia lá em casa Ela mandou Ó Parabéns Ganhou em primeiro lugar Bolsa CNPQ Governo que pagava Pra fazer o meu trabalho E assim Iniciação científica Tem custo Não é de graça Essa parada Você tem que fazer Um monte de coisa Cara Iniciação científica Teve tipo assim Muito custo E a da faculdade Você ganhava só a bolsa E a CNPQ O governo pagava Os bagulhos Tipo tudo Tipo eu precisava De alguma coisa Supondo Ó Eu lembro que eu fui Fazer compra Fui fazer compra De sistema adesivo Eu preciso de 10 Desse E 10 desse Cusava 350 reais Que o governo Já depositou Tipo 7 paula Na minha conta Pra pagar o bagulho Caralho E ela ainda Arrumou os bagulhos Lá Ela ainda arrumou Tipo uma parceria Ligou pro fabricante Ó Tamo fazendo isso Acabou ficando Acabou ficando Parte do dinheiro Indo pro mim Eu falei Guarda esse dinheiro Pra você pagar Outras coisas Não gasta Vai ter outros custos Que você vai ter que pagar Que as vezes Não vai custear Mas isso aí Você não vai precisar gastar Eita que beleza Que beleza Que top Aí chegou lá na formatura O coordenador O dono da faculdade Que é o Jonqueira Ele deu Pra As pessoas lá Após graduação Aí eu ganhei Minha especialização De harmonização facial Você especializa Em harmonização facial Sou Eu já fazia Eu já tinha formado Já trabalhava É Aí Já tinha Formado Já tava trabalhando Teve uma época Eu saia E já entrei Na especialização De Perdão Não é especialização Entrei na pós-graduação De cirurgia oral menor Que é Eu fiz um aperfeiçoamento Que era mais prático Em vez de eu ir Pra especialização A especialização Tem muita coisa teórica As vezes eu acho Meio desnecessário Tá ligado Aí eu falava Vou pegar a prática Aqui Se eu tiver a prática Se eu souber Fazendo a prática Pra que que A teórica Não precisa de nada Então eu fui pro lado Da prática mesmo Aí eu já fazia Aí nem tinha Regulamentação ainda Da especialização Quando a gente ganhou A gente foi começar A fazer lá na frente Porque o cara teve Que criar a regulamentação Criar as paradas Tudo Então Deu tempo Deu ter esses Dois com o story E fazer As duas pós juntos E era correria Mas era da hora Porque cada dia Eu tava num lugar Tá ligado Tipo assim Você pegava segunda-feira Eu tava em Bitura Terça-feira Eu tava em Tuiuti Quarta-feira Eu tava em Campinas Quinta-feira Eu tava em Tuiuti Sexta-feira em Bitura Sábado em Bitura Era uma parada assim Viajava pra caramba Demais Foi a época Que eu pontei o carro É a época Você já tava fazendo Essas duas pós Já Já Ah mano Tá louco E aí você vendeu Lá Ficou com Bitura Acabou as pós É Aí o que eu fiz Cara Eu fui trabalhando Em Bitura Deixando o bagulho rodar Dedicação exclusiva Lá E sempre isso aí E eu tenho que estar ali Pro paciente No começo Não adianta Se o empreendedor Ou a pessoa Que tá fazendo o bagulho Ele não tiver ali A disposição Fazer certo Se você quiser abrir um negócio Eu vejo isso Acontece demais O cara abre um negócio Ah se quando Eu não tenho paciente agora Eu não vou ficar lá No consultório Não Você tem que estar lá Tem que estar lá Tem que estar lá Não tem como Não tem como E aí eu comecei A pegar firme E começou a lotar 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 E aí Coincidiu De outra parte Onde tipo Os meus pais Ajudaram demais Na minha vida Você entendeu O meu pai Já tava mais velho Já Né E Ele teve um problema De saúde Esse tempo atrás Que foi bem pesado Mas morreu E aí ele começou A mudar um pouco Os paradigmas dele Antes Ele tinha aquele negócio Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Eu vou fazer Para os meus filhos E aí ele começou A mudar um pouco Esse perfil E aí nessa época Ele já tinha Tinha um cara Lá de Pousa Alegre Que tinha feito Uma sociedade Com ele Né O cara tava Meio apertado Com umas coisas Ele comprou Metade da empresa O meu irmão Tava tocando A empresa que o meu irmão Toca até hoje Né Eles tem sociedade E aí surgiu A oportunidade De tocar Fazer uma sociedade Em Alfenas Aí meu pai Foi lá Né Na época Chegou pra mim E falou Ó Você quer Só que é Negócio Grande Negócio de responsabilidade Né Tem que Pode ser que você precise Ser abdicado Com a história Eu falei Não Show de bola Eu quero Não tem nem que pensar Eu quero Negócio grande É Aí ficou pro meu irmão Lá em Pousa Alegre E ficou pra mim Em Alfenas Né Então aí Hoje em dia Eu tenho a empresa Lá em Alfenas Com uma sócia Que é a Sonia E aí A gente divide A gente divide muito bem As coisas Ela vai todos os dias Lá pra empresa Ela parte financeiro Tá ali todos os dias Vai passando as coisas E eu fico mais Pro celular Resolvendo E toda semana Eu vou pra lá Pra dar aquela atenção Fazer as estratégias Ver o que a gente pode fazer Lá em empresa do que? Cara É concorrente do meu pai Vende produto Pra dentista também Legal Na verdade é assim Meu pai ele vendia O sul de Minas inteiro E ele ainda vende Só que Ele reduziu muito Da empresa dele Pra deixar A empresa minha E do meu irmão Dar uma crescida Sabe? Então Ele ajeitou esse lado Pra nós, né? Sim Só que é complicado A empresa do teu irmão Também é nesse ramo É nesse ramo também São empresas diferentes E é nesse ramo, né? Mas eu falo Em penso você Você vai Beleza Eu tinha na época 25 anos Eu acho Eu vou fazer 28 Vai pra 3 anos Que eu assumi Eu tinha 25 anos Aí teu pai vai lá E dá uma empresa Pra você Grande, cara Com 10 funcionários Você entendeu? Você nunca nem viu A tua sócia E você tem que chegar lá O que que você faz, cara? Isso dá frio É mais rica Que bonça, né, cara? Cara, dá Porque assim Você não tem como Você chegar lá Você vai chegar lá É um leque Filho do pai Que o pai deu bagulho, velho Você tem consciência Da tua posição As outras pessoas Conhece a história Conhece a trajetória Mas eles Não, velho Não adianta você achar ruim Com o cara Porque o cara Tá te julgando Falando que você é filhinho De papai Porque é o bagulho Ele não conhece o senhor, mano E aí você tem que fazer o que? Você tem que chegar e mostrar Que você trabalha muito, mano E é desconfortável, cara Você entendeu? Você tem que ficar ali Full time Você tem que chegar Botando presença mesmo Porque Você vai fazer o que? Você tem que estar no negócio É E até que a gente teve Muito problema com isso Sabe, cara? Porque tinha uma grade De funcionários muito grandes lá Que eram funcionários Relativamente antigos E eles não concordavam Muito assim Com a troca Sempre foi a minha sócia A dona, né? E aí quando veio Veio uma pessoa nova E a minha sócia chegou E falou assim Quem manda é ele Eu não mando Minha sócia Ela realmente fez isso Para ter um pouco mais De tranquilidade O marido dela estava doente Na época Infelizmente até morreu Mas assim Ela fez para ter tranquilidade Ela não está errada Mas ela chegou E já falou assim Ah, quem manda é ele? Cadê a autonomia para você? É, cara Não sabia nada, mano Então é 10 funcionários Lá fora Os vendedores que tem ainda É, hoje em dia É 3 vendedores, né? Na verdade Hoje em dia A gente está com uma equipe Contando eu e minha sócia De 12 pessoas A gente reduziu a equipe Entendi A gente vende mais E reduziu a equipe Né? Top É Gestão, né, cara? Gestão sempre é isso, né? É, hoje Não tem muito segredo Só que eu não sabia nada, cara Só tinha gerido um consultório Eu já tinha lido muito Até que é um bagulho Vocês dão valor na leitura ou não? Você lê livro, mano? Pouco Eu leio, mas pouco Pouco quanto? Pouco Bem pouco Perto do que eu gostaria de ter de hábito Você lê bastante? Eu acho que o Rafa lê muito Quanto? Mais ou menos um livro por mês? Não, muito pouco, mano Muito pouco Porque às vezes o assunto que eu estou Às vezes eu pego pra ler E eu vou destrinchando ali E aí chega num assunto Num tema que não faz tanto sentido Aí você para Aí eu paro Vou pra outra coisa Aí eu fico migrando Minha atenção, entendeu? Não paro pra outra coisa Eu não sou tão Mas você já leu Como é que termina? Desenvolvimento Essas coisas Não, cara Eu também não termino muito Grande parte dos livros que eu pego pra ler Eu gosto de voltar podcast Eu não sou muito da leitura, não Eu já lê Eu escuto podcast E também quando eu vou pra Ufenas Cara, é sempre podcast Total Só que assim O que que é a parada que eu falo? Um livro, mano Ele tem alguma coisa pra te ensinar Eu também Os livros que eu termino É por honra de terminar Só pra terminar Mas cara Se eu pegar um livro Eu vou dar um exemplo pra você Eu peguei pra ler Agora, acho que foi No finalzinho desse ano Do ano passado agora O Homem Mais Rico da Babilônia É um best-seller até É um livro muito bom Cara, eu comecei a ler Fala o seguinte, mano Você tem que poupar Pra você ter a oportunidade Pra você ter dinheiro Pra fazer dinheiro Você tem que poupar Pra ter dinheiro Pra investir em ativos Pra você Cara, é um livro pequeno Relativamente pequeno Deve ter uns 120 páginas Cara, eu li 40 As 40 falando a mesma coisa Pode ser que tem outro ensinamento ali? Pode Mas pra mim Eu tirei o ensinamento Que tem valor Já tá ótimo Marilha Lá, computa mais um check lá Que eu já li Eu já era Só que mano Eu acho que vocês tinham que ler Vocês tinham que ler E se vocês nunca leram um livro Começa com O Segredo da Mente Milionária Esse livro foi divisor de águas Pra mim Na hora que você foi lá No meu banheiro Você viu o que tá lá em cima Segredo da Mente Milionária? É Começou a ler? Comecei a ler Deve estar no Vou começar o capítulo 8 agora E o que você tá achando do livro? Tô curtindo, cara Já me fez Enxergar Como lidar com Uma coisa que eu percebi É o tanto que Gastar dinheiro Tá ligado ao emocional Entendeu? Então tipo assim Eu já me vi muito Impulsivo Com grana Sabe assim? Deu Emocional pra caralho E tipo assim Hoje em dia Eu consigo Depois de ler Ainda não terminei Tô no começo Deve estar quase na metade Mas tipo Eu já consigo ter Vou gastar Vou comprar esse aqui Eu já consigo ter outra análise Que o Rafael De sete capítulos atrás Pá Esse novo Rafael Já leu? Não Esse eu nunca dei Já Depois você me empresta Que empresta, rapaz Pelo amor de Deus Custa 60 reais o livro Pega o negócio Deixa lá Crifa Que vai ser o melhor investimento de vida Que você vai fazer, mano Sim Sem brincadeira, cara Pode ser esse livro Você é louco, mano Você é louco Porque assim Ele fala isso Sobre Você começa a ter muito Esse discernimento Sobre O que que você quer E o que que você deve E ele traz Um segundo discernimento Lascado pra mim, cara Que é o seguinte Normalmente Você tá programado Pra ser igual Seus pais Ou as pessoas Que você tá próximo Total Vi muito isso Você entendeu? Cara Eu Eu sou uma pessoa Que eu tô programada Eu fui programada Pra ser igual Meu pai Show de bola Excepcional Fui programada Pra ser uma pessoa De sucesso Perfeito Só que, cara Meu pai Ele é uma pessoa Que ele fez Muitos negócios Mas você perguntar pra ele Odontologia e imóvel E aí Só que isso funcionou Por isso até que eu abri o lanche E se vai que um imóvel Hoje em dia Tá complicado, cara Todo mundo que mexe com imóvel Você pode ver Não é ruim Mas assim Tá complicado Você entendeu? E a odontologia, cara Parece ilusão Mas tem muito dentista Aí, cara Que não Tá ganhando dinheiro Você sabe qual que são As duas classes Mais endividadas Endividadas Não quer dizer que Não tá pagando Mas que tem Uma dívida ativa maior É dentista e médico Você entendeu? Os bancos Ligam pra mim Toda hora Pra querer abrir conta Pra emprestar dinheiro Por quê? Porque o dentista tem giro O médico tem giro E ele não tem essa consciência Eu falo assim Cara, eu tenho que esperar Um pouquinho aqui Pra conseguir isso Quem, mano? Então, cara Leia esse livro, velho Porque ele Primeiramente Vou comprar um É, faz favor Movimento Comércio Local Aí também Você entendeu? Não dá de... Mas o... Cara É um livro que assim Eu penso isso Você tem que... É que eu não tenho mais, cara Normalmente eu leio o livro E eu passo ele pra frente Você entendeu? Eu gosto muito de fazer isso Eu leio o livro Eu carimbo o meu carimbo No livro E faz assim Leia E passe Pra frente Normalmente é isso Conhecimento É E, cara Tem muito livro em casa, mano Eu vou só comprando, velho Aí eu acabo Eu vejo Eu leio dois, três livros Ao mesmo tempo Entendeu? Então, tipo É, agora eu tô lendo Pai rico, pai pobre Só que, cara Tipo, não é um livro Que me chamou muita atenção Porque parece que é Meio repetitivo É foda Quando você pega um livro Que tá amassante Aquilo ali E você precisa... É, mas esse Segredamente Milionário É sensacional É, até onde eu li Tá fantástico E aí eu tô lendo também Um outro que Eu acho que chama Eu não lembro exato o número Mas assim É 39 maneiras De ganhar uma discussão Alguma coisa assim Da hora É legal também, mano Como que é? 30? 39 maneiras De ganhar uma discussão Eu não lembro exato Quantas maneiras são Tá ligado? Mas é da hora, mano É da hora E outra Depois que você entende E consegue pegar exemplos Cara, virou automático Dentro da cabeça Já, já Fica gravado, né? Total Já, já não sei Valeu, entendeu? Vou dar um exemplo O Segredamente Milionário É um livro que eu li Ele mais ou menos Uns três meses Depois que eu assumi O consultório Que eu voltei a trabalhar Cara, eu Eu conseguia guardar Na época Tipo, 400 reais Por mês Só Assim, quando eu tava lá Em Tuiuti Porque ainda tava virando Os negócios Eu não conseguia guardar Muito dinheiro E eu lembro, cara Isso aí é É claro na minha cabeça Teve uma passagem Teve uma pessoa Que uma vez A gente tava Numa Sentada Numa mesa E tal E tava falando Que eu tinha acabado De começar a investir E tal Investi mesmo, né? E essa pessoa É uma pessoa Que na época Tinha um poder De aquisitivo Maior que o meu Sabe? Eu falo Ah, eu tô investindo Ah, né? Tô fazendo dar certo Ah, comecei, né? Já saí do zero E aí Ela falou assim Mas quanto você tá Investindo pra ver? Fala Ah, o que dá É 30% da minha renda Você entendeu? Eu ganhei 2,100 2,5 400, 500 reais Por mês Não dá muito mais Que isso Nesse momento Você entendeu? Eu morava fora Tinha acabado De pegar um consultório Aí a pessoa Ela falou assim Ah, isso aí não é nada Para nenhum crime Cara, isso aí Marcou eu, mano Tipo assim Eu sei até a pessoa Até hoje E aí, mano Isso aí foi uma das coisas Que alimentou eu, mano Porque eu alimento Que essas coisas Eu não levo Tipo assim Eu levo pessoal Mas eu levo pessoal Para crescer, mano Agora eu vou fazer Diferentes A bosta Tá ligado? E aí, hoje em dia Dá até dor da pessoa Assim, perto de mim A pessoa tá no mesmo ponto Que ela tava naquela época Não desenvolveu É, mano Não sai do lugar Você entendeu? Então, eu mudei muito, mano Mudei muito E aí, cara Eu lembro que eu tava nessa 300, 400 reais, cara E aí Eu comecei a comprar Tesouro direto, mano Era 30, 40 reais Tá ligado? E aí, eu olhava Falei, mano Tem que comprar uns bagulhos melhores CDB, CDI Paga mais Só que tinha que ter Mínimo de mil reais Eu falei Que raiva, mano Tá ligado? Não dava pra juntar Os mil, mano Eu falei, cara Vou juntar esse dinheiro aqui E vou colocar Aí, comecei a colocar, mano Investir É Que investimento ruim, Rafa Tô ligado Você é louco, velho Você fez alguma coisa a longo prazo? Todos Todos daquela época Pra 2027, mano Eu tenho um bagulho pra cair em 2025 Eu não vejo a hora Não, eu tenho uns bagulho a 2027, mano Rapaz Eu nunca mais faço isso Paga 9,11, mano Na época 9,11, mano Que isso, velho O cara vende, né? É, mano Coloquei Hoje em dia Tá perdendo dinheiro No bagulho, mano Eu nem abro, meu Aí, cara Eu lembro que Peguei e coloquei Dava uns mil reais E fiquei Fiquei quieto na minha E fui colocando Já tinha colocado uns 4 mil reais, cara Lendo o livro, mano Eu li o livro assim Em um mês Cara, eu não sei de onde surgiu o dinheiro Sem brincadeira Sem brincadeira Eu não sei de onde surgiu o dinheiro Eu sei que eu juntei dinheiro demais Naquele mês, velho Eu acho que eu comecei a trampar O negócio de energia Seu irmão gosta muito, né? Meu irmão de vocês gosta muito Do Pablo Marçal Que fala sobre essa parada de energia, né, mano? Sim Isso aí é muito verdadeiro, mano A gente pode trocar ideia sobre isso aí Eu acredito pra caralho também, velho Pode falar caralho? Pode Pode Aqui é livre Aí, mano Foi, né? Juntei os 4 contos, cara Não sei, sabe? Da onde que veio? Coloquei, mano Aí cheguei um dia Fui, pai Comecei a investir O que você colocou? Mostrei pra ele Eu só, ai meu Deus Porque o meu pai sempre foi investidor, cara Você vê, cara Ele investe em ação Você não pediu dica pra ninguém Não, mano Fui sozinho Na raça Sozinho Porque, cara É complexo, mano Você entendeu? É um negócio que eu não entendo Então eu nem entro Eu ganhei um dinheiro Com a Dogecoin Sabe aquela moeda mesmo? É Coloquei na época, acho que 100 conto Voltou 1500 Eu ganhei uma grana com a Dogecoin Quando estourou do Elon Musk Aí eu tirei, comprei umas NFT E investi em outras moedas Que tá lá parada até hoje Entendeu? Quando começou o bagulho da... Quando o Elon Musk ganhou dinheiro com a Dogecoin Estourou, né? Aí eu fui lá, comprei e vendi Tipo, eu comprei menos de centavos Menos de um centavo Eu comprei, vendi e ganhei essa grana É E aí eu tirei a maior parte E o que ficou lá E eu comprei NFT Comprei outras coisas E tá lá até hoje Tá lá Pode ser que uma moeda... Eu tenho 7 bilhões de uma moeda lá Pode ser que vale 0,1 Pode ser que um dia chegue a um centavo E já dá uma grana boa Mas tá aí, né? 7 bilhões é um centavo 7 bilhões 70 milhões? Nem sei 7 milhões, mano É? Sei lá É, mas não é nem 70 Dá bastante, mano Cara Caralho Tá lá E cripto é isso, cara Tá lá Na baixa Eu fiz essa parada que você fez E eu tô fazendo isso Eu vou contar depois Aí cheguei Contei pro meu pai Meu pai falou Ai meu Deus do céu Eu vou ter investimento pra 2027 Puta merda Aí eu falei Por quê? Falei, já foi Deixa aí Mas você vai perder dinheiro Não faz isso, filho Nossa Banho de água Tô frio Me ferrei, mano Me ferrei, velho Aí eu tava na pós, velho Eu falei Cara, vou juntar o dinheiro, velho Aí eu ganhei grana na época Com a Magazine Luiza, velho Magazine Luiza Meu pai totalmente contra, mano Meu pai foi Magazine Luiza é besteira Você entendeu? Como chama? O Barce? Luiz Barce Barce Já falava Já falava na época Magazine Luiza vai falir Esses e-commerce aí Não tem Não dá lucro, né? Eu acho até Acho que eles não são lucrativos, né? Ixi, eu não Acho que não Eu não entendo muito A Amazon no Brasil Dá prejuízo, mano Então, tem umas empresas Que elas crescem no nome A Net2 sempre deu prejuízo Aí Magazine Luiza comprou Eles falam que a Magazine Luiza Só dá prejuízo, mano Eu acho que é o nome que eles crescem Eu acho que prejuízo não dá, não Cara, eu acho que dá Pra investidor, você fala? Não, pra investidor não Pra empresa, né? Porque assim, tem muito investidor Entrando sempre Então a empresa vai dando prejuízo E vai cobrindo Aí depois é vendido Por uma multinacional E já era Resolve a preta, tá ligado? Entendi Mais ou menos isso E o Barce já falava, cara Na verdade ele já falava Que esses e-commerce Nesse estilo Não tinha fundamento, mano Ele já falava isso Falaram, isso aí vai falir um dia Não sei quando Por exemplo A Magazine Luiza Tá subindo agora Mas isso aí vai falir um dia E aí meu pai Totalmente contra, hein? Cara, eu ganhei uma grana Com a Magazine Luiza Rapaz Foi bom Na cagada mesmo Tipo, mano O bagulho subindo A ação da Magazine Luiza Tava, sei lá Sete contos Já tinha ido pra trinta e cinco Fui lá e comprei Sei lá, bateu setenta Não lembro na época Eu vendi Aí baixou pra tipo Vinte e pouco Comprei de novo Baixou um pouco Comprei de novo Aí foi, cara Aí eu aprendi A ganhar um pouco de grana Nessa parada aí Com Com ações Essas coisas E cara, assim Eu comecei tudo Por causa do livro Mas por que o livro Foi de versões de águas, cara? Porque eu não sei Mas eu comecei a me inspirar Nas coisas que o cara falava Ele fala assim Cara, pensa com quem tem dinheiro Você entendeu? Aí eu gostava Igual eu falei Eu gostava de ver vídeo No YouTube No hora do almoço Aí pegar pra jogar lá Rotina dos caras mais ricos do mundo Caramba Isso É, mano Aí eu vi Os caras lê Os caras fazem exercício Os caras meditam Sim Tem que entrar nessa rotina também, né, cara? Se você quer ser grande Você tem que entrar Cara, não necessariamente Você tem que ser assim, cara Mas ajuda Ajuda Você se alinha, né, cara? Se você acha que Quem tem su... Se você ver Quem tem sucesso Tá fazendo isso, isso, isso Tem um porquê, mano Tem um porquê Paulinho E aí, cara Eu... Hein? Não, pode, pode Aí Cara, eu comecei Então esse livro, mano Eu falo Esse aqui é o divisor de águas Já dei até de presente Pra algumas pessoas, né? Eu vou ler, eu vou ler Sim Ele é muito bom Sabe um que é bom também Que é bom de presente, assim? Eu chamo o poder do agora Cara, esse eu nunca li E... Não é sobre finança Mas é sobre essa parte de... Sair um pouco dos pensamentos O poder do agora O poder do agora Fantástico É a carte toda, hein? Olha em ler, mano Cara, põe na tua meta ali, mano Vocês têm meta? Tem Tem que ter, né? Tem? E por que a leitura não tá na tua meta? É É hábito, cara Eu acho que é hábito É Eu tô falando Você acha? Não, meta, mano Não, tem que ter meta Cinco páginas por dia, cara Eu não leio muito, não, mano Leio umas cinco páginas Eu leio na hora do meu almoço Eu comecei a ler faz pouco tempo Mas eu leio sempre na hora do meu almoço Aí teve um dia que eu Que assim, eu tô fazendo muita coisa também Então, além de Do podcast Daí casa Tô de corretor Tô abrindo uma loja De roupa infantil Que é minha esposa agora Desfosse com ela, entendeu? Então assim A minha vida também tá muito corrida Filho pequeno pra cuidar Mas a leitura tem que entrar Cara, você lê cinco páginas Você vai gastar três minutos, mano Eu gosto de podcast Às vezes eu tô fazendo alguma coisa Põe um foninho ali, ó O podcast do Primo Rico Eu gosto do podcast deles Então eu sempre escuto E assim A leitura Precisa entrar na minha vida Você tá ligado Que o Primo Rico É outra live, mano? Eu achei que eu ia comentar com vocês, né? Falar um pouquinho do lanche O lanche eu criei Por alguns princípios Primeiro Queria aprender sobre o outro ramo Fora da odontologia Né? Hoje em dia Eu tenho as empresas minhas lá É o consultório Dentro do meu consultório Eu tenho uma sala Onde a gente tem um espaço Que faz depilação a laser Legal Caramba Aí eu alugo a sala Também pra fisioterapeuta Né? Já tive psicólogo lá também Mas devido ao consultório Foi meio complicado Por causa de barulho O consultório tem barulho Não adianta Sim Aí eu reformei a garagem Coloquei um barbeiro lá Capaz Então assim, cara Hoje em dia Eu pago aluguel Pro meu pai E eu fiz questão de pagar na época Sabe? Tipo, meu pai falou A hora que der certo Você começa a pagar aí Aí, tipo, começou a engatilhar Eu falei Eu vou pagar Né? A casa é dele lá E aí eu pago aluguel Só que, tipo, mano O aluguel que eu pago Vem tudo da renda dos outros Tá ligado? Tem uma edícula Eu alugo a edícula Aí tem a sala Que eu alugo pra uma fisioterapeuta Aí tem a frente Tipo, cara Fiz um ponto de comercial ali Eu pago aluguel Água, luz, internet E ainda sobra Tipo assim Eu fico de graça lá Pras duas empresas minhas De depilação E pro meu consultório De graça De graça Tudo porque você Tercebido os pontos ali Mas aí é Mas assim, cara É tudo área da saúde Você vê que é Tipo, a depilação é laser É consultório odontológico É a empresa que vende produto Pro dentista Eu falei Cara, eu tenho que dar Uma saída da casinha Tem que sair um pouquinho Desse Nesse mundinho meu Sim E é Gosto de comer Eu falei Aí, ó Falei, mano Vou criar um bagulho top Tá ligado? Vou criar um lanche da hora Fazer um bagulho diferente Nunca mexeu com lanche Não, mano Nunca tinha De empresa não, mano Já tinha comido muito, velho Tá ligado? Mas de empresa Eu nunca tinha mexido não, mano Aí eu falei Cara Achei um parceiro, mano Que braçou a causa Junto comigo Vamos abrir Aí pegamos e abrimos, mano Ele era chapeiro Eu sabia fazer Eu sabia administrar Vamos ir Aí, cara Infelizmente Não deu certo Você entendeu? Mas não tem rancor nenhum Eu fiquei até triste Quando ele falou de sair Na verdade Ele já tinha falado de sair antes Eu falei Não saem, cara O negócio é bom O negócio tá crescendo Aí ele ficou Só que depois de um tempo Ele operou Eu acho que ele deu Uma desanimadinha Um pouco ali Aí ele falou Vou sair Gostaria que você respeitasse Eu falei Não Demorou então, né? Mas eu não Não acho que foi Produtivo pra ele Porque o negócio Hoje em dia Roda muito bem, né? Sim E aí Fizeram tudo Beleza E aí hoje em dia Tem a estrutura Tem o chapeiro Só que o que é parado? Eu aprendi Sobre um ramo novo Então hoje em dia Eu já aprendi Sobre o ramo de alimentos Que é um ramo muito bom Todo mundo sabe disso Exatamente Mas é um ramo que Apesar do que a gente imagina É um ramo que demanda Um pouquinho de tempo, cara Não é tão simples assim, não Você entendeu? Aprendi sobre Ainda mais Sobre aumentar faturamento Porque antes Eu sabia aumentar faturamento Quando você tá num consultório Show de bola Todo mundo é seu cliente Mas é todo mundo Que precisa de um tratamento Odontológico Quando você tá na empresa É só dentista Lá na dental Que é seu cliente É dentista e protético Não tem mais outro Outra gama, né? E aí Cara, quando você pega A parte de alimentos É todo mundo, mano Todo mundo Todo mundo precisa comer, cara Tipo, quantas vezes no ano Você vai no dentista Mas quantas vezes por ano Você vai pro lanche? Toda semana Tem gente que é toda semana É, mano É um negócio totalmente diferente Sim E aí voltando no assunto Cara, eu fiz porque eu queria Porque eu sempre quis ter O bagulho e tal Só que tipo, mano Eu quero ganhar dinheiro Na venda Do lanche Do lanche Do lanche dá lucro já Hoje em dia Você entendeu? Eu não trabalho A gente tá aqui agora O lanche tá rodando Você entendeu? Fiz o investimento Criei a estrutura Fiz tudo Só que eu quero ganhar dinheiro É na venda dele Você entendeu? Por quê? Você falou Primo rico Tiago negro Como que ele ficou rico, mano? Como que ele virou Primo rico? Você já escutou a história dele? Não tô ligado Na história dele Mano, o cara era investido Tipo assim Ele virou um investidor Ele fazia corretagem Pra outras pessoas Tá ligado? Aí depois de um tempo Ele abriu a corretora dele E aí Sei lá, cara Ele tinha 32 anos Ele vendeu a corretora dele Por 17 milhões de reais E o cara tá na internet Agora tá bombando Aí eu te falo Como que o Elon Musk Ficou rico? Vendendo a empresa Vendeu a empresa dele Qual que foi a empresa dele? PayPal PayPal Acho que foi o Elon Musk mesmo Estruturou e vendeu O cara vendeu a PayPal Por 100 milhões E mano Enfiou a cara Nesse bagulho aí Tipo Futuro agora Empresa de avião, mano Arriscou tudo que tinha Navião não Foguete Foguete, velho Você já assistiu O documentário Do Elon Musk? Não assisti Eu tava pra assistir agora Cara Eu ia assistir A semana passada Tipo assim Sei lá Ele ganhou assim 100 milhões de dólares Aí ele falou Chegou na empresa Falei assim Ó, vou colocar 20 milhões Sei lá Tô chutando o preço Eu não lembro Aí deu errado, mano Aí ele colocou mais grana, mano Aí deu errado, velho Aí ele colocou mais grana E deu errado, mano Não acredito no sonho, cara E aí chegou um momento, velho Que ele, tipo assim Ele só tinha mais uma verba, mano Ele ia ficar pobre, velho O cara tinha 100 milhões Sei lá Quanto que ele tinha, velho Deu acreditando Deu acreditando E tipo assim Só tinha mais uma chance, mano E o cara tinha uma grana boa ainda Tipo assim Sei lá Cada vez que errava Era, sei lá 20 milhões de dólares E ele tinha, sei lá 5 chances ao todo Já tinha ido 4, mano A coragem dele E o cara foi na última, mano E eu não lembro O que que deu Se deu certo É mais bonito ainda Quando é assim Cara, e você vê Que ele é paranoico, mano O cara não é movido Por dinheiro, não, mano Sim É movido por princípio Pelo propósito dele lá Eu vi um pessoal falando Ele quer colonizar Marte, né, velho Sim É muito louco isso aí, mano Ah, ele era o cara Só que Eu vi Olha pra você ver Como que o cara Não tem empecilho nenhum Na vida dele, mano Tipo, ele tem um problema Ele não preocupa com o problema Ele preocupa em resolver, velho Ele quer colonizar Marte Aí falaram pra ele Falei, cara Você não vai conseguir Enquanto você estiver vivo O que que ele tá fazendo? Ele tá tentando criar Uma estrutura Pra que possa passar O cérebro dele Pra um shibo Pra que possa criar Um negócio em Marte Aí ele possa pegar E criar um corpo E entrar lá em Marte, mano Olha o nível do bagulho, mano Olha o nível pra caramba O cara quebrou até o ditado Que foguete não dá ré, velho Cara, ele economiza muito Cada pouso desse, velho Não, você viu Tipo, o preço do lançamento Sei lá, era 10, 12 milhões de dólares Pro lançamento Agora é tipo Eu sou fã dele É, pra lançar um satélite Eu não sei se você sabe Mas hoje em dia Um satélite é o tamanho De uma caixa de sapato, mano Não é grande mais Um foguete manda 100 satélites uma vez E antes pra mandar um satélite Pro espaço Era, sei lá 5, 6 milhões de dólares Hoje em dia é tipo 200 mil dólares E o cara vai dominar A internet do mundo, mano Já tá no processo Comprou o Twitter, né O Twitter é dele Cara, que Twitter, mano O cara vai dominar A internet do mundo, velho Olha, tava tendo guerra lá O cara mandou o satélite lá Com internet O cara bateu de frente Com o presidente da Rússia Um cara privado Que é um dos caras mais Se você pesquisar O cara mais poderoso do mundo Eles falam que é o cara lá, velho É Putin, né Eu acho que é Putin Dizem que o Putin É um dos caras mais ricos do mundo, né Que a sua fortuna dele Só não é declarada, mano Você já imaginou, velho? O cara bateu de frente E outra Volta no assunto Tudo vendendo em empresa Vendendo em empresa Vendendo em negócio Que dá lucro Isso aqui dá lucro Você não entendeu? Dá uma estrutura Bem estruturadinho Faz o negócio da lucro Faz girar, dá lucro Pai e vende Cara, você já viu? Tem o nome disso aí É, você... Vocês não tem essa vibe? Cara O Lucas tá na despegada As coisas... As coisas minhas hoje não Tá na despegada O Lucas sim Cara A ideia dele no futuro vender O... A barbearia A barbearia É ele que tá fazendo O bagulho da confraria lá? É Ele que é o cabelo Eu acho da hora, mano Ele mandou pra mim no Instagram Eu nem acabei nem vendo, mano Não esqueço de ver as paradas, mano Às vezes eu tô tão focado Em outras coisas, mano Que acabou ficando lá Você olha esse WhatsApp No Instagram Tem uma galera reunida Com ele nesse negócio Não, é da hora, mano Tipo assim Depois de um tempo eu pesquisei Por isso que eu falei Ele pega muito os princípios Do Pablo Marçal, cara Sim, sim E assim O Pablo Marçal é um cara Que eu concordo Com muita coisa dele, mano Só que tem coisa Que a gente pode discordar É marketing, cara Ele mesmo falou na entrevista Mais ou menos, viu, mano? Mais ou menos Ele falou assim Que tem coisa que ele fala Lá que ele nem acredita Ele falou isso? Ele falou Eu não sei o tempo É, ele falou na entrevista Ele falou Tem coisa que eu falo lá Que eu nem acredito Que eu falei aquilo É, é É bagulho que às vezes ele fala Incentiva Tá na hora, no calor da emoção ali Tá ligado? Cara, é porque assim Eu penso muito sobre isso Sabe, velho? Eu acho que se a gente acredita em algo Eu acreditar é depositar energia, mano Tá ligado? Se a gente for pensar sobre energia, velho Eu acho que Eu não sei o que é a religião dos seres Mas Que existe alguma coisa a mais no mundo Existe, velho Tá ligado? Cara, e a minha vida Deu uma Uma reviravolta Muito grande, mano Depois que uma paciente minha Ela Chegou um dia pra mim, cara E ela Ela sempre falou que ela é uma pessoa sensitiva Ela já tinha falado algumas coisas Que iam acontecer na minha vida E aconteceu Cara Eu fico de cara com um negócio desse, cara Já aconteceu isso com vocês? Não Cara, eu entro Aí, tipo assim, mano Teve uma vez que ela falou Teve uma vez que aconteceu algo no final de semana Que ela foi durante a semana E ela chegou pra mim Ninguém sabia, mano Ninguém sabia Aconteceu isso, não aconteceu? Meu Deus do céu, velho Que que é isso? Não é possível Cara, é Eu não sei explicar Não, falando Eu lembrei do negócio De ter uma amiga minha Que lê essas boas de carta Que tarou esses negócios E ela tava numa live no TikTok Ela falou Manda só o nome e a data de nascimento Mandei lá Aí ela chegou no meu nome A data de nascimento E começou a falar uns bagulho Que ela viu nas cartas Bateu 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 É muito louco É louco Na hora que você falou Eu lembrei dela agora É muito louco Aí, cara Essa paciente chegou uma vez pra mim E falou assim Rafael Você é uma pessoa que tem coração muito bom Só que não é todo mundo que sabe reconhecer isso E eu sinto que você precisa se conectar com algo Você precisa agradecer Você precisa de algo Você precisa acreditar em algo Na época, tipo assim Cara, eu sempre fui católico Mas eu não frequentava tanto assim, sabe? Hoje em dia Eu tento frequentar mais Eu não frequento tanto Por causa que agora o lanche Tá demandando um pouquinho de tempo de mim Então é um pouco complicado Tô errado Não tem justificativa pra isso Eu não tenho que ficar falando Pra mim Ah, não É eu Acabou Atitude minha Mas tem um negócio que eu faço Cara, há uns 3 anos aí Mais ou menos Que é Todos os dias Antes de dormir Ajoelhar no chão E orar Cara, você pode orar Pelo que você quiser, véi Mas você não tem ideia Do poder que tem sempre Tipo, véi É eu acreditar É a energia É você chegar e falar assim Isso aqui vai dar certo Cara, já teve vez De eu chegar, véi Consultor estralando lá Tá ligado? Estralando, mano As contas é alta, véi Também não é baixa Tá ligado? E aí você olha um mês E fala, mano Não vai pagar nem as contas, véi Tá ligado? Porque é difícil Esse negócio da gente Tem mês que às vezes ele ganha Tem mês que às vezes ele não ganha, mano Entendeu? Depende muito do tanto paciente, cara Do procedimento que entra, sabe? Cara, e teve um mês Eu falei, cara Sentei, agradeci lá Falei, meu Deus Ajuda nós nessa aí Cara, no outro dia Tipo, apareceu um procedimento Assim, ó Valor alto Então eu acredito muito Nessa parada E o Pablo Marçal Fala disso, né? Tipo, cara Você tem que ter parceiro Que acredita no negócio Ele quer depositar energia Naquilo lá E aí ele fala sobre Você vê a galera da confraria lá Correr 5 quilômetros todos os dias Tem isso? Eu não tô ligado Eu não sei se é da confraria isso O Pablo Marçal fala isso, né? Eu vejo uns caras que tem uma confraria Que fala isso, né? É rotina É rotina É o que nós falamos Só que assim Você tem que estar com a Acho que com o corpo legal Tem tudo É porque o Pablo Marçal Ele tem um programa Que chama 10 em 1, né? Se eu não me engano Que é tipo Evoluindo 10 anos em 1 E aí ele Eu não sei como funciona Mas ele fala Tipo assim Acordar cedo Tomar banho gelado Porque se você consegue Acordar cedo Tomar banho gelado Você consegue fazer algo Diferente na sua vida Caramba Você desbloqueou o negócio É, mano Ele fala sobre isso Você pega o Pablo Marçal Ele fala assim Você tem medo de algo? Faz Enfrenta Total Correr 5 quilômetros Que é disciplina Cara, eu vi uma vez Eu não lembro exato Acho que foi o Paulo Muzi Falando sobre esse estudo Teve um americano Que pegou um tanto de pessoas lá Eu não sei exato Quantas pessoas foram E aí eles tinham um papel Só uma função todos os dias E quem conseguisse executar Por um ano Ia ganhar 200 mil dólares Acho que eram 100 pessoas Que era o seguinte Era todos os dias Pegar Tinha uma caneta Que ficava em cima de uma mesa Do lado de um relógio E era todos os dias Sei lá 8 horas da noite Você tinha que pegar a caneta E fazer isso aqui com ela Virar ela Só isso Por um ano seguido Pra ganhar 200 mil dólares Chuta quantas pessoas ganharam Nenhum Nenhum Jura? Jura Eu podia pôr um despertador antes? Podia Caramba Porque assim Você tem que ficar um E era naquela mesa Naquele lugar Não podia ser outro lugar Você podia ir lá e mexer Não Você não podia viajar É Total Por 200 mil dólares Um milhão de reais pra nós Não pode converter, né? Não, mas É equivalente Mas enfim Mas enfim 200 mil reais pra virar uma caneta A pessoa não consegue manter uma rotina Por muito tempo Ué, mano A rotina é a coisa mais foda que tem Faz esse teste com você, mano Coloca hoje, mano Hoje Começa hoje, velho Você tá falando Só em reação, velho Você só aí com os bagulhos Começa a fazer Escreve num papel E fala assim Eu vou por um ano Até tal dia Fazer tal coisa Pra você ver Tanto que é difícil, mano Eu falei que eu ia caminhar todos os dias Na virada rama Eu já falei Tipo uns 6, 7 Aí eu tô pensando em compensar Fazer duas vezes no mesmo dia Tá ligado? Pra dar uma compensada Até que eu também operei Mas assim Não justifiquei Cada hora que eu podia ter caminhado Cara É a parte mais É onde que eu vejo Que é a parte mais difícil hoje É criar um hábito novo Uma rotina, né? E você tá ligado Que hábito Você cria Tipo assim Você tem um patrão, né, mano? Eu não sei exato Acho que é 76 dias Você queria o hábito, né? Uma vez eu li um livro Eu nem lembro qual Que é muito mais do que Tem um lance que é de 21 dias, né? Se você fizer tantas coisas Em 21 dias você habituou Cara, não é Depende do tipo de hábito Não dá pra padronizar todos Generalizar por 21 dias E aí tá tudo certo Cara Eu comecei a academia faz duas semanas A primeira semana Parecia um gráfico Tipo Tem um dia que eu ia cedo Outro dia No meio da tarde Não consegui acordar cedo Agora eu tô pegando Uma rotina De todo dia cedo Tá dando certo Amanhã cedo Eu vou pra caralho Tipo assim, ó É difícil, cara É ir contra o ser mesmo, né? Pode despertar O celular pra acordar Nossa É, eu tô numa pegada agora, cara Já teve um tempo Desde quando o médico liberou eu Da cirurgia Todos os dias Seis horas da manhã Caminhava Eu queria conseguir acordar cedo Mas pra isso eu tenho que mudar Minha rotina Dormir mais cedo Porque você dorme tarde? Eu não tarde, cara Onze e meia, meia-noite Pra acordar no outro dia Eu também Mas é o estilo de vida nosso Mas eu queria acordar cinco da manhã Pra ir na academia, entendeu? Mas, ô Paulinho Uma hora que você vai dormir mais cedo O Elon Musk Ele não põe empecilho não, mano Ele resolve, meu parceiro O problema tá aqui, ó O problema tá aqui É eu que tenho que mudar Ele resolve, mano E, cara Vindo um negócio que É confortável demais Pra você mesmo Depois que você começa A entender isso, mano Que é o ser, velho Exatamente Autoresponsabilidade Cara, você não vai chegar Em nenhum lugar É sozinho Tipo assim Ninguém vai chegar pro ser E falar assim Então, ó Não vai, mano Você tem que correr atrás Ninguém vai chegar O povo fala assim Ah, minha oportunidade Eu já escutei isso Não sei se vocês já escutaram A minha oportunidade Não bateu na minha porta ainda, mano Você que cria a oportunidade Cara, não necessariamente Eu acho que não necessariamente É você que cria a oportunidade As oportunidades estão aí Você tem a opção De chegar até ela Que é eu criar Preparado, né? Ô, mano Existem oportunidades Que chegam até você Você entendeu? Tipo, mano Chega pra você É Mas assim Você tem que estar aberto, mano Você tem que estar preparado Pra aquela oportunidade Vou dar um exemplo pra você O bagulho de estar aqui hoje, mano É oportunidade, mano Sim Eu acho que é oportunidade Você entendeu? Total Só que você ia falar pra mim Se vim aqui Na toa Não, mano Tá preparado, velho Você fez uma base antes Sim Você entendeu? Você tem Aqui é um exemplo, cara Você tem a opção de chegar E pedir, de repente Pra contar a história Fazer isso, fazer aquilo Porque acho que vocês tem um site Pra pessoa ir lá Fazer um cadastro Provavelmente vocês vão fazer um julgamento De quem são as pessoas E tem a opção de vir por convite Isso é top demais, mano São oportunidades E as oportunidades Sempre vão bater na porta, mano É igual a questão da empresa Do meu pai lá Que ele deu pra mim, mano Você acha que ele ia dar Se eu não tivesse pronto? Eu nunca tinha feito Mas ele acreditava Se fosse um cara despreparado Você acha que ele ia Botar na tua mão o negócio? Não ia, mano Não ia, você entendeu? Então, assim Exatamente Você tem que estar preparado Pra minimamente fazer Sua oportunidade, né, velho E aí, dali pra frente Vai Só toca, mano Quem acredita Se prepara É, mano Total E você não quer abrir outra empresa, não? Nossa, cara Se eu te contar Tudo que passa na minha cabeça Depois dos bastidores Eu não vou contar Você vai dormir Pensando no bagulho Pensando naquele Mais oito Eu tenho tanta ideia, cara Eu tenho tanta ideia Eu tenho demais também, mano Eu queria ter tempo, velho Fai, esses dias pra trás Eu me martirizava Aquele assunto do livro Que eu tava conversando Que eu tô vendo Não entediou Eu paro Esses dias pra trás Eu tava vendo A vida de Leonardo da Vinci, mano Tem no YouTube lá Eu tava vendo Tipo um documentariozinho ali E aí fala Que pensa num cara Que procrastinou pra caralho Ele começava umas coisas Tipo Tem umas obras dele Que ele começava Depois ele ia voltar Pôr a mão naquilo Depois de um tempão, mano Sabe quando você se identifica? Você fala assim Cara, não é problema meu Parar de ler um livro E depois daqui um tempo Pegar pra ler de novo Ou eu começar um projeto aqui De Focar em outra coisa E quando veio Daqui a pouco Eu volto de novo A atenção naquilo Sabe quando Eu me martirizava Por E é o que acontece Com nós hoje, né? Nossa Então tem muito disso Sabe? Tem muito projeto Que a gente Tá querendo rodar E tá parado Por conta de tempo Procrastinação também Eu te entendo, velho Só que aí É o que eu te falo É difícil Você deixar Mano, você fazer um projeto Dá dinheiro É fácil, mano Não é tão difícil assim Tá ligado? Eu vejo, mano Todas as empresas Que eu peguei ali Pra fazer Cara, três, quatro meses E eu tava dando grana Se você pensar hoje em dia Cara, não é Não é porque Foi Alguma coisa, cara É porque você estudou, mano Você se preparou Pra que ir lá, velho Você vê Mano, a gente pega Exemplo aqui em Andradas, velho Ó o check-in lá, mano Abriu o negócio Tá com fila, velho Eu não passei lá Eu fui três vezes lá já Por que que ninguém Pensou em abrir Essa parada antes, mano? Olha quantos anos Tem o negócio, velho Ninguém quis abrir Essa parada em casa Aqui em Andradas, mano Tá ligado? A oportunidade tava ali Ninguém correu atrás E vai dar dinheiro, mano Vai dar dinheiro Desde o primeiro mês Só que tem negócio Que demora pra dar dinheiro Entendeu? E aí eu te falo, mano Você tem um monte De projeto rodando Isso que é o difícil, cara Por que que você não Larga a barbearia Pra rodar outros projetos? A barbearia hoje Me toma tempo Eu sei disso Você troca o teu tempo Por dinheiro, cara É a coisa mais errada do mundo É igual eu no consultório, mano Não, mas eu sei que Me consome um tempo Por exemplo, assim Vamos supor que o podcast Daqui a um tempo Me dá Me dá Valor pra você viver Não, me dá lucro Por exemplo, pessoal Se eu tiver X patrocinadores Ou a galera Eu não sei como é Que eu vou fazer 2025 Ou a galera Enfim Não sei como Que isso aqui Eu vou monetizar Enfim A partir do momento Que eu ganhar Um valor Que eu consigo tirar Um dia de trabalho De semana Meio da barbearia Eu vou trocar Porque eu prefiro Fazer isso Não que eu prefiro Fazer isso Do que cortar cabelo Cortar cabelo Eu adoro Mas eu acredito Que o propósito Da ideia do podcast Gera muito mais impacto Na sociedade Do que o cortar cabelo Entendeu? Então E por que você não Tirar um dia já Pra focar Não, eu já tiro Tanto é que eu trabalho Na edição do podcast No meu final de semana No tempo livre Então na quarta-feira Sábado e domingo Eu tô Eu tô dedicando Só que assim Do jeito que tá hoje Vai rodar nesses dias Mas por exemplo Assim ó Começou a entrar grana Com certeza Eu vou tirar O dia da barbearia Pra virar podcast Com certeza Isso aí já é uma coisa Ou Autobarba também Que é um outro projeto Entendeu? Sabe quando Eu tô indo pra internet É um negócio Que eu tô A gente imagina O que é o Autobarba Eu tô indo Com o podcast Eu imagino Que a internet Hoje é o novo Cavalariado É aquele lance Que o teu pai Te ensinou Sobre oportunidade E eu tô Na minha ignorância Que eu não entendo nada Entendeu? Tô tentando entrar Você acredita Que meu pai Mano Eu não tinha Nem informado ainda A gente ia ter uns Facebook Começou em 2013 Quando começou o Facebook? Ah Em 2012 Em 2011 Eu acho que eu abri Minha conta no Facebook Em 2013 Cara Mais ou menos Em 2014 Meu pai já falou Pra mim Investe Isso aí Que isso aí É bom Tá linda Os dias investindo Cara Olha quem investia Naquela época Os caras mais conhecidos Do mundo aí Sim Só que é complicado Rafa Lá na empresa A gente abriu Um e-commerce Né Hoje em dia Lá no Dental E é difícil É difícil É difícil Faz quase um ano Que eu tô trabalhando Nesse projeto Do e-commerce Eu abri um e-commerce Achei um e-commerce Coloquei Coloquei pra rodar Tá ligado? Aí vai O pagamento Dá errado Sabe Tipo aqueles E-commerce Pronto Não rodou Não foi Comprei licença Lá por um ano Pra ser mais barato Não virou Não virou Não conseguimos Trabalhar com o e-commerce Não conseguimos Colocar ele Pra rodar de verdade Por conta de divulgação Por conta da plataforma Cara Tudo Tipo Eu comprei aqueles E-commerce Pronto Só que hoje em dia Minha empresa lá Tem mais ou menos Chutando baixo Por volta de 10 mil Produtos Diferentes Então Assim Eu ia ter que cadastrar Tudo ali Só que é um e-commerce Que não tá preparado Cara É um e-commerce Excelente pra você vender 20, 30, 100 Ele trabalha bem Só que assim Você não tem frete Você não tem Não tem logística Não tem logística De pagamento Nem de entrega Você vai vender Que jeito? Não vai vender Não vai vender Acabou que não tem Logística de preço Nem de De pagamento Nem de frete Ele compra na loja física Cara O que que te faz Comprar na loja física Só se vai precisar hoje É Porque tem entrega full Entrega full Amanhã tá aqui Você entendeu Cara As lojas físicas Hoje vão ter que se preparar Pra caramba Cara Porque o futuro da internet Vai engolindo Não sei qual plataforma Que você usou Mas o Mercado Shops Do Mercado Livre Cara É sensacional Não sei se tem limite De produtos Mas você usa A estrutura inteira Mercado Shop Do Mercado Livre Mercado Shops Você cadastra Todo o seu produto lá E aí ele posta No Mercado Livre A vontade E aí você posta lá Faz tua página Tudo Você usa a estrutura Do Mercado Livre Sim Tá Por causa do seguinte O custo operacional Deles é muito alto Quanto que eles cobram Em porcentagem Eu não sei Eu não lembro Gente o meu lucro líquido É muito baixo Você entendeu Se compete no preço Eu não tenho nem 50% Do preço do produto Nem 50% Entendi Então assim Se eu tiver que pagar 20% pra vender o produto Já me ferrei Eu acho que 20% Não chega a ser 20% Mas Mas agora Já criou o e-commerce Hoje em dia A gente já criou o e-commerce Tá com Tando com o e-commerce Com uma plataforma boa Que é só focada Nisso aí Contratamos a V4 Que é a maior empresa De marketing Da América Latina São bons Tá funcionando Hoje mesmo Já teve umas vendas Não é não Tipo assim Considerável Legal Tá virando Agora Já Tá virando Mas é assim Você quebra a cabeça No começo Mas depois você vai ajeitando Tá Último recadinho É agora Sobre os sonhos em ação A gente vai falar do que Agora Paulinho Agora quem quer ser um patrocinador Do podcast sonhos em ação Sim Se você quer E tem vontade De que a gente apresente A sua empresa O seu sonho Aqui no sonhos em ação Vai ser um prazer A gente tá fazendo isso Com a sua empresa Exatamente Porque você vai ter a sua empresa Destacada aqui na televisão Em todo episódio Na abertura do nosso podcast Vai estar no site nosso também No Instagram Então assim No Spotify No Spotify Exatamente TikTok TikTok Então assim Várias redes sociais Para agregar Para o negócio de vocês E para os sonhos em ação também Sim Esse podcast Ele tá começando Ele tá numa versão Bem recente Do que ele tem potencial Para ser Mas quem se conectar Com a gente No começo Quando as coisas Estiverem melhores Vai estar Bebendo dessa fonte também Vai estar sempre com a gente Vai estar sempre com a gente Então assim Não deixe para depois Se você sentir no coração Entre em contato com a gente Entre em contato Via direct Ou WhatsApp Você vai achar tudo No nosso Instagram Sim Eu tenho os investimentos Eu já criei a minha carteira De aposentadoria lá Aquilo lá Eu não mexo de jeito Maneiro Tá lá Tá lá Tudo renda fixa Tá ligado Bagulho Bem seguro Só que cara Esse tempo atrás Eu comecei a brincar Com criptomoedas Mano Cara Eu peguei mil reais Esses dias Esses dias Eu acho que tem um mês Falei Mano Eu vou dar uma brincada Só para sentir Você entende Ou meio Não Eu fui pela noção Que eu tinha Aí o que eu defini Eu defini Três coisas Na verdade Eu peguei novecentos reais Eu investi trezentos reais Em cada Primeira coisa Que eu investi Eu peguei Criptomoedas Que não valem nada Para ter uma quantidade Grande Tá ligado Estratégia é boa É o que eu fiz Trezentos reais Esses trezentos reais Estão lá ainda Eles valem mais Que os trezentos Já hoje Só que eu não tirei Eu deixei lá Então eu tenho Uma porrada Não tem bilhões De criptomoedas Igual você falou Mas assim Tem umas criptomoedas Que essa aqui Tem duzentas e tantas mil Não sei o que Não sei o que Não sei o que Eu falei Porra Se isso aqui estourar Show de bola Então eu peguei vários Que não valem muita coisa E comprei Na verdade Vários eu acho que eu comprei quatro Peguei trezentos reais Dividi em quatro Certo Segunda coisa Aí depois eu peguei Seiscentos reais E comecei Coloquei trezentos reais Em criptomoedas Que estavam subindo Então eu peguei As criptomoedas Ó Hoje Só subiu Comprei E peguei E peguei Os outros trezentos reais Em criptomoedas Que só caíram Tipo olhei o gráfico Tava lá pra baixo E eu cheguei A uma conclusão Que não tem muito No sentido Pelo menos pra mim Não teve Eu ganhei dinheiro Com as duas As que caíram Depois de um tempo Subiram Eu fui lá Vendi com lucro Vendi só o meu investimento E deixei o lucro E as que subiram Subiram ainda mais E aí eu fui lá Vendi com lucro E deixei só o meu lucro E aí depois eu peguei Mais um pouquinho E fui brincando Só que cara Eu consegui Em uma semana Ganhar Mais ou menos Ali sete por cento Olha que Uma semana Você já imaginou Se você tem grana E tem coragem Um milhão ali De setenta mil Em uma semana Meu amigo Eu não ganhei Eu ganhei muito Eu fui indo Depois que eu já fui Pegar os caminhos É ali Brincar Igual se for brincar Mas cara Igual o Bitcoin Ele tem um valor médio Se eu não me engano Ele tá trezentos e trinta e sete mil Trezentos e vinte e sete Alguma coisa assim Eu não tenho ideia Se você pegar um pouquinho Abaixo ali Já era mano Olha o gráfico Caiu Meu irmão tinha O Lucas tem investido Uma moeda Ele vendeu Essa semana A moeda dele lá É Vendeu Cara E deu bom Deu bom Um etérico Não sei nem quanto Tá um etérico 60 mil reais Ai eu não sei Faz tempo que eu não vejo Mais ou menos 60 mil reais Ele falou Não sei se vai subir Mas tá numa fase boa aqui Que eu tô precisando Da grana Vou tirar Pingou na conta Pingou E tem aquele mesmo Faz Ele tomou um tombo Também né Tomou 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 uma guampa Já uma vez Estava numa live lá É um site falso Lá O cara falou Se você pôr tantas moedas aqui Você vai dobrar O teu valor Ele foi lá e pôs E perdeu A moedinha Mas é tudo aprendizado É cara É Aprendizado Chegou as horas Dá um E ele sempre estudava Né cara Sim Tu deve estudar até hoje É Estudo até hoje Cara A criptomoeda é muito bom Pra sonegar A galera sonega Com ela Não tem origem Você põe ali Mas tem Tem muitas pessoas Já vem muito especialista Falando aí Que acredita que o Bitcoin Bate um milhão Né Sim Será Será que um dia Ainda vai ver isso Eu acho que chega Rafa Não por agora Mas futuramente Pode ser que chegue sim Cara É complexo O Neymar comprou Aquela NFT Lá Pagou não sei quantos milhões Caiu Perdeu uma grana Naquilo lá Desvalorizou pra caramba É Eu não sei Desvalorizou Esse dia eu tava vendo a reportagem Aqueles Macaquinhos Sabe Ele comprou a NFT São as imagens É Pediu hoje Pra se entregar Mas tem muito pedido Isso vai demorar Demorou Isso é ótimo Então cara Ah é relativo Mas o Neymar Perder dois milhões Ele não tá nem aí Né mano Já tá bilionário É tipo Você perdeu uma nota De 100 na rua É um cara Arriscou ali No negócio É muito dinheiro É muito dinheiro Ali é muito grande É muito grande Você vê os caras Os caras É absurdo Não tem nem noção Nossa É uma realidade Totalmente E você viu que os jogadores De futebol Não são os mais bem pagos Né mano Pega o futebol brasileiro Na teoria É um dos melhores Futebol do mundo Os caras De todo lugar Que é levar os brasileiros Pra jogar Certo? Certo Show de bola Pega os caras Mais bem pagos O Popó Ganhou 10 milhões Na luta Nenhuma luta Quantos minutos? 36 segundos Teve toda uma estrutura Por trás Todo marcha E ele tá ganhando dinheiro Até hoje Com isso Ele vai ganhar Por muito tempo ali Você entendeu Aí o povo fala O Neymar ganhava 9 milhões Ganhou Uma luta É Imagina quem paga Não é os caras Mas é bem pago O futebol ainda Imagina quem paga o Neymar Cara Mas eu vou falar Pra você Que é Agora Você já entra Naquela área Dos caras da Arábia Aqueles lá Do lado Que aquilo ali Já não é Petróleo Eles já não ligam Mais pra dinheiro Não É muita coisa Que eles estão fazendo Por hobby Tem um time por hobby Vamos montar a melhor seleção Aqui Os caras estão Os caras melhoram o mundo Os caras Os caras É ecossistema Os caras Há uns níveis de grana Que Tipo Alô Musk O cara Vou fazer um carro elétrico Quando vê É o carro mais vendido Do ano de 2020 Alguma coisa Que eu não sei Imagina Se Se produzir uma ideia Vender E for o carro mais vendido Daquele ano Nossa E daqui pra frente Vai pro elétrico Porque eu sei Esses caras aí Da Arábia E se for Alô Musk Que quer criar um celular Já deve estar Já criou um celular Eu lembro A internet dele Internet de graça Todo mundo vai comprar O celular do cara Acaba com tudo Vai dominar o mundo Vai dominar o mundo Esse cara E não é dominar É um cara Que ele tá melhorando Melhorando o mundo Melhorando A ideia dele é isso Pelo que eu vejo Mas eu acho que foi ele mesmo Que já deu um depoimento Que esse negócio De inteligência artificial E é complicado Que ele falou Cara É perigoso Sim Que ele tem noção É um cara que tá por dentro Mano Realmente A inteligência Você já usou Chat e GPT Uso pra caramba Uso direto Troca o ideia É choro Sabe o que eu fiz Nós estamos criando a loja A loja física agora De roupa Tirei uma foto Do ambiente Você põe lá Criou uma legenda Uma foto Não Eu quero uma loja Com um balcão Na parede tal Com tantos Cabides Cabideiro E tal Cara Ele pega a tua imagem E preenche a tua imagem Faz um projeto Faz um projeto Olha que sensacional É maravilhoso Engenheiro e arquiteto Tão perdendo Muitas profissões Vão cavar agora Eles estão Estão com essa ferramenta E a favor deles Agora É mano Sim A gente tem que Uma coisa que Que a gente como ser humano Tem que fazer Se adaptar Se adaptar A modernidade Vocês não acham Que o mundo Tá rodando muito rápido Muito rápido Eu acho Mas o que você acha Sobre adaptar Cara eu acho Que a gente tem que adaptar Só que eu acho Que o ser humano Não tá preparado Pra se adaptar Tão rápido Assim mano Porque Tá muito rápido O que que acontece Ô Rafa Beleza Todo mundo já viu Que podcast É uma tendência Não sei Se adaptaram rápido Isso Tá ligado Mas o resto das pessoas Aí o cara Tava na casa dele Ô Rafa e o Paulinho Se adaptaram rápido A podcast Né mano Só que as vezes O cara tá fazendo Um negócio Que você não se adaptou Rápido Entendeu E aí vira uma loucura Mano Que se você não tiver Psicológico Você tá lascado Tá gostando De assistir esse vídeo Segue nós E curte nós E se der pra compartilhar Ajuda pra caramba Tamo junto Tamo junto Cara teve uma época Que eu comecei A fazer as coisas E começou a dar certo E eu comecei a ver Cara E aí em vez De eu jogar a régua Pra baixo Eu tava jogando a régua Pra cima Sabe Não que é ruim Deu certo Sabe Só que cara Aí você acha Que você pode Mano Eu posso isso Eu posso aquilo Eu posso isso Eu posso aquilo E tipo Depois é Mano É frustrante Você entender Que cara Você não pode Fazer tudo Que você acha Que você pode Eu perdi Esse bagulho Sabe E aí você fica Com uma ansiedade Vascada Mano Por isso aí Você não é Igual carro Carro legal Você podia ter Um carro melhor Aí você vai Cara Eu vendei a moto Supondo você Vendei a moto Pegar o dinheiro da moto Pra juntar com o dinheiro do carro Comprar um carro da hora Top Vamos comprar o carro Essa é a sua Eu gosto de andar de moto Dá pra comprar outra moto Aí você vai Ir nessa Cara Você chega num ponto A gente falou O carro é passivo Se você não tem controle Você perde a mão Eu tive dois caras da hora Esses últimos dois anos Aí mano Sensacional A experiência é top Só que o rio de dinheiro Que foi embora Não vai pagar um IPVA De um carro top Meu carro anterior É 11 mil por ano De IPVA E seguro É só gasto É uma moeda Eu fiquei com o carro Um ano Valorizou quase 10 mil O carro custou pra mim Além do que eu gastei De combustível Manutenção Dois pau por mês E aí Sorte que não quebrou É Só pra ter Ah mas é um rondão Rondão não quebra Mas assim cara É um negócio que Vai rio de dinheiro E você vê as pessoas Hoje em dia A mentalidade deles Juntar um pouquinho de dinheiro Pra ter entrada num carro Com a figura Deus do céu Cara O carro é a maior besteira Do mundo As vezes é status É a maior besteira Do mundo Você viveu até as vezes Até os 18 anos Se virando de bicicletinha Pra rua Pra que você precisa Tá ligado Bicicletinha Moto É É bem individual A realização de cada um Cara pode ser Tipo assim A gente que realizou o sonho Queria ter um carro Realizou E aquilo ali motiva Igual a gente falou Aí eu acho da hora Só que cara Hoje em dia Eu acho que não Tem que tomar muito cuidado Isso é uma É uma experiência Que por exemplo Você teve essa experiência Eu já tive essa experiência De carro Você faz Qualquer coisa Qualquer coisa Quero muito aquilo Quero muito Quando vê Passou uma semana A primeira semana Fiz sorriso de orelha A orelha Que delícia Ter adquirido isso Passou uma semana Por que eu fiz isso? Que cagada O que eu vou fazer Com essa bosta? Concluir Quando vê Você percebe Que não tá naquilo A felicidade Cara Então você precisa Desiludir Então a gente vive Num mundo de ilusão Onde que A desilusão Te puxa É a mesma coisa Você tá voando E alguém pega No teu pé E fala assim A realidade É isso aqui Fera Porque a realidade Não tá naquilo Cara E é uma coisa Que é pura experiência Mano Você pode aconselhar Galera Não compra uma nave Que você vai ter gato Eu acho que o cara Tem que mirar Sim Mas é um bagulho Que todo mundo Vai chegar nesse ponto De falar Cara Ilusão Cada um vai perceber Eu já saquei Muita coisa É mas Eu acho que assim É muito promissor O cara querer Ter algo Total Porque faz sentido Pra ele Eu acho que assim É sensacional Só que o cara Tem que entender Até onde eu pedei Ele vai mano Ele vai se movimentar Principalmente com o carro Paulinho Sim Porque mano Comprar o carro É aquele vés Comprar é fácil Total Hoje em dia é fácil Se você quiser amanhã Comprar um carro Você vai Você vai comprar Os bancos querem Que você gaste Dinheiro com isso Eles querem que você gaste E se enfia Numa dívida Você quer fazer uma viva Desse tamanho aqui E vai pagando Cara Esse tempo atrás Um paciente Falou um negócio Por mim Que eu achei A coisa mais sensacional Do mundo Ele chegou lá Falei pra ele 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 Não vou nem falar O banco Pra não ficar Ficar ruim Falando pra ele Ele falou Cara Você acredita Que hoje em dia Que eu tenho Nome limbo Os caras enrolam Eu Quando eu tinha Nome sujo Chegava lá Tratava nós aqui Chegava até Com um cafezinho Na mão Eu falei Tá E quanto que mudou isso? Quando eu comecei A pagar a dívida Tô pagando a dívida Até hoje Você para de pagar Os caras começam A tratar você bem Mas não é pra você Receber não É porque eles querem Que você fique Devendo Porque aí E o Lula ajuda Tão bagulho Total O cara pega dinheiro Tem o baixinho Impressa pra você Lá em cima Tá ligado Explora Eu tenho bem Se eu não pagar Eles bloqueiam os meus bens Então eles deixam O bagulho estourar Lá Se você ferrar Vai levando você na mão Vai renegociando A tua dívida Vai tratando você bem Você acha que você é amigo dele Olha que você Já tomou Perdeu dois carros Exatamente Eu já fui um cara Que eu já financei Deixa eu ver quantos carros Que eu já financei Eu acho que uns três Dos carros que eu tive Cara É um negócio Que tipo assim Não compensa Eu nunca financei nada Tipo eu já paguei Os juros Os juros É um bagulho absurdo O negócio até É relativamente ruim Por causa disso Por causa disso E eu perguntei uma vez Pra eles porquê Porque eles falam assim Cara você não tem história A gente não sabe Se você é bom pagador Você nunca financeu nada Eu falei Cara mas eu sempre paguei as contas Eu nunca tive um nome sujo Mentira Tive um nome sujo Por causa de um banco digital Aí Conta a tua história Que depois eu vou contar Não mas O que eu quis dizer É tipo Os juros Se você adquirir um bem Hoje No país que a gente está É explorador Eu acho que depende Rafa Você já viu os juros Pra casa Não Não Falam de carro Casa também Casa é caro também Você acha? Eu acho Cara Cara O carro eu não tenho nem ideia Você não paga duas casas hoje Fazendo um Paga Só que é o seguinte É uma maneira de adquirir É pra caramba Mas Vou dar um exemplo pra você Cara Eu já tive apartamento Junto com o ET Felipe Mãe dele não gosta mais Vou começar de novo Pra você dar o corte Eu já tive apartamento Junto com o Felipe A gente teve um apartamento De sociedade Que era nosso E cara Na época A gente tinha a opção De comprar Um apartamento Que custava 190 mil A gente podia comprar parcelado Se não me engano Em 30 anos E a gente ia pagar 490 mil a todo Foi uma das coisas Que eu mudei um pouco Minha mentalidade A gente tinha que aprender Na época Eu falei Eu fiz E depois de um tempo Falei Cara Falei cagada A gente ia pagar A prestação Nós dois juntos Se fosse pagar Do apartamento Esse é o valor total Nós compramos um apartamento Junto A gente ia pagar A prestação de Sei lá Mil reais por mês Tá ligado? Os dois juntos Quinhentinho Quinhentinho caro Barato A gente foi lá E colocou 95 mil Cada um Dividido em 6 vezes Tá ligado? Foi 190 Cara Beleza Show de bola Aí depois de um tempo A gente deu um apartamento Tá ligado? Deu um lucrinho Show Só que cara Se a gente tivesse parcelado Nós ia ganhar dinheiro Com o dinheiro dos outros Nós colocamos 95 mil Cada um Que se nós tivéssemos Deixado no Nubank Tinha dado 1% Tinha dado mil Dava pra pagar a prestação Ainda sobrava Tá ligado? E ainda chegava Dinheiro, mano E nós Cara É vacilo Porque eu ainda falei Pra ET Eu acho que o ET Ia parcelar o bagulho ainda Acho que ele acabou pagando Meio que a vista Porque eu falei De pagar a vista também E ele tava certo Eu influenciei ele E foi errado Como é que? Você entendeu? Então cara No caso Pagava mais que 2 Tá ligado? Só que valia muito a pena Mano Eu fui ver agora Pra comprar casa Pra mim Que a gente tinha Uma hora de aluguel Cara Vale a pena demais O que o dinheiro Que teu dinheiro investido Vale Você paga A prestação ainda sobra Sim Cara É coerente Tem que fazer conta Não compensa Às vezes Descapitalizar Pra comprar Não compensa Você parcelar Eu não tenho coragem De fazer isso Cara Eu já vi muita gente Falando Mas Assim Se você tiver um score Da hora Vale muito a pena Você comprar a casa Colocar o cara Pra alugar Tá ligado? O próprio aluguel Vai pagar É Não vai pagar tudo Só que assim Paga Imagina A prestação é mil reais Você alugou por 700 Tá ligado? E aí Cara Você tem uma rendinha De 3 mil Você compra 10 casas Depois de 10 anos 30 anos Você tem 10 casas Paga mano Colocando 3 pau por mês Você entendeu? Você ia pagar a prestação de 3 Você ganhou 7 a mais Fazendo isso Sim Aí beleza Quantos anos você tem? 3, 3 33 Com 63 Não seria da hora Ter 10 aluguelzinhos? Tá caralho Um minutinho Pra gente estar falando De mais um patrocinador Que é Brasa Burger Que é uma hamburgoria Daqui de Andrada Fantástica O Brasa Burger Ele proporciona O lanche do podcast Ele nos manda Toda semana E quem quiser também Tá indo lá No trailer dele Na rua sem saída Eles fazem lanche Artesanal Fazem lanche Prensado Tem um ambiente Pra criançada lá O Pula Pula O Pula Pula Que chega lá toda vez Tá lotado de criança Então assim Vale a pena Você ir lá Conferir Pra você A gente come toda semana A gente é cliente deles lá E pra vocês Se vocês quiserem Conhecer o Brasa Burger Tem eles na rede Sociais dos sonhos de ação Você encontra eles facinho Meu pai Mudou a empresa dele É Tirou daqui Levou pra Posta de Caldas Tá ligado Na João Pinheiro Lá Top Valeu a pena E aí Tipo Não é que não valeu a pena Vale a pena Ter a estrutura lá Vale tudo Tá ligado Só que cara Paga 4 pau de aluguel Ele tem o prédio aqui dele E Compensa Não compensa Cara A gente imaginava Que ia ser algo diferente Mas como você pode pensar Só tem dinheiro Se você não arriscar É Se você não arriscar Não tem dinheiro Então tipo assim Agora ele vai deixar Balcão lá Que balcão vira muito mais lá E vai abrir como esse aqui Show de bola Top Sim Melhor dos mundos Tem que arriscar Deu certo Errado ainda deu certo Nessa arriscada Ele aprende muito Demais Cara Nós tava falando Tem um bagulho Que é engraçado demais Engraçado assim A gente pensa Eu falei muito do meu pai A minha mãe fez Umas paradas Absurdas É porque depois Virou mãe Aí teve que cuidar Então acabou Perdendo um pouco Mas você vê Minha mãe Ela começou trabalhando De farmacêutica Tirando sangue Pra laboratório Precisa de laboratório Grande Cara Ela abriu um laboratório Dela Trabalhou muito tempo No laboratório dela Era pra ela ser concorrente Dos dois laboratórios Grandes da cidade Ali né É que ela vendeu Na época Aí ela tinha duas farmácias Caramba Olha Vendedora também Sim mano É que ela parou Tá ligado Parou Mas tipo Cara Fez muita coisa Você vê Acertou nos imóveis Lascado Também né Tipo Juntou dinheiro Comprou uns imóveis Cara Acertou muito bem Numa casa Em Barritos Fora daqui É Empreendimento fora Comprou uma casa Em Barritos E tal Tipo Esses tempos atrás Vendeu Pra saber em água Tipo Um mercado grande Aí Tipo Os caras precisavam Da casa dela Pra fazer estacionamento Tá ligado Tipo Eu pedi o preço Que queria E pagou É Negócio absurdo É a visão Lá no passado É a visão É É É a madrasta Dos seis Total visão Pra caramba Tipo Ela tem muita visão Eu não sei se é verdade Mas falaram que ela pegou Tipo Comprou uma parte Dos irmãos dela Né Que não sei o que Algumas coisas assim Acho que do tio Né Tio Uma coisa assim Mano O terreno dela Liga lá na Ricardo Teixeira Né Sim Liga no fundo Da em casa Acho que é 14 arqueiros Dentro da cidade Dentro da cidade E olha o loteamento Tá chegando ali Eu acho Se não for maior Tá tudo do lado Cara a cidade vai crescer Pra ali Mano Imagina a hora que você ligar Aquele loteamento gigante Do lado do Reduto Aquela parte É tudo Ali é tudo dela É O loteamento Que vai fazer é dela Mano É tipo Aquele que tá pronto Já tá pronto Já tá quase tudo vendido Exatamente Empreendedorácio Comprei terreninho lá A Juliana é fera Vou deixar Dá pra ver Comprei na beira da pista Dá pra ver Pagando picadinho Na estratégia É mano Acertou Vé Sim Fez as paradas Ganha dinheiro com outras coisas Hoje em dia Top demais Pode parar Ela pode parar Mas não quer né Sim Você vai crescendo Você vai Ah não tem como parar né Cara Eu não vejo Essa ideia de Eu já tive essa ilusão De falar Nossa Eu acho que eu quero chegar Numa quantidade de grana Depois parar Não tem como Não faz sentido Você não tem um objetivo de grana Não Assim O objetivo final não Quanto mais melhor né mano E o que você pensa Pra aposentar Renda né cara Tipo Tipo assim Você não tem um objetivo Tipo assim Há tantos anos Eu quero aposentar Com uma renda Eu quero ter tanto Não No momento Eu tô investindo Assim ó Nas coisas Pra fazer as coisas andar Pra chegar Num ponto de Rendimento Entendeu Você guarda grana? Guardo Mas assim Eu tô Mas você guarda Uma porcentagem fixa Por mês Ou você guarda Tipo o que sobrar? Tipo assim ó Você tem salário? Na verdade Eu tinha Eu mudei Eu tô mudando Na verdade Tá ligado aquele livro Que a gente tá falando? Eu tô mudando A forma de Por exemplo Assim ó Eu sou um cara Que A partir Eu acho que tem mais Dois meses Eu não vou ter mais Conta de cartão de crédito E eu pagava Uma conta Uma fatura alta De cartão de crédito Eu mudei isso aí também Cara Pra caramba Cara eu comecei a estourar Todo mês O cartão de crédito Todo mês Tipo assim Tava dando pra pagar Show Mas cara Todo mês Limite Tipo Eu não chegava a estourar Tipo Tem a grana pra pagar Ali Sempre paguei Mas tipo Agora eu não vou ter a dívida Mais Então é mais grana Pra mim guardar É eu mudei Agora eu tô fazendo Cara E pra mim dói Fazendo Pix Pra mim não dói Eu gosto Cara Não Eu gosto Cara Eu sei que é pra um bem Só que assim Igual cartão de crédito Meu mano Você parcelar Tipo Depois de um tempo Igual eu Eu compro muita coisa Pro consultório Não cartão de crédito Então você pega Então você tem o volume Sempre foi Tipo um valor Você compra da tua empresa? Cara Eu não Minha sócia compra Cara Eu não ganho muito dinheiro Com isso Mas assim O valor de cartão de crédito Eu sempre vejo Uma fatura alta E aí Meu cartão Tipo Dá 1% de cashback Aí você divide Deixa o dinheiro investido Lá mano Cara Dá pra você fazer 5, 6% Ao ano Da dívida ativa Do seu cartão Imagina Você tem na 40 mil Em aberto Do cartão Você tem a grana Pra pagar Mas você tem 40 mil Em aberto Cara Você faz Tipo 5, 6% Ao ano Disso É Bastante Você faz Tipo 2 mil reais 200 contos por mês Você tem no bem Ou não? Você tem Você sabe que dá pra ver Quanto você já gastou No teu cartão Lá né Cara Nunca vi Você entra lá Tipo Vai na barrinha Do cartão de crédito Pesquisar Digita ponto E dá pra ver Vai Qualquer hora eu vou olhar Tipo assim Aqui ó Dá pra você ver Exatamente quanto você já gastou No cartão de crédito Até hoje E aí você peça Caramba Você tem um cartão de crédito Que te dá Tipo 1% de cashback Tá ligado? Tipo Você chega nessa aba aqui Tá ligado? Hum Tipo Tá aqui ó Cartão de crédito Faturinha aberta Aí você clica lá na Nos três pontinhos Desse pontinho É Na Negocinho de pesquisar Aí você põe ponto Aí ele mostra Ah você põe um pontinho só Olha lá Lá em cima Tipo ó Tudo Já gastou esse aqui Nos últimos 30 dias Hum Nos últimos 15 dias Vai indo Tá ligado? Vai Você imagina 1% disso mano Na tua conta? Sim Volta né? É velho E o Nubank Quando você tem O brabo Ele gera 200% CDI O preto? É Sim Tô ligado 50 mil tem que ter Né? Aplicado Agora é 50 É de metal É de metal Que gente bosta né mano Não manda porra nenhuma Os caras falam assim Eu vou pegar o cartão black Pra usar na sala VIP Eu pensava assim É até o black Nunca viajei Não manda porra nenhuma Mas é isso cara Esse ano eu separei 5 livros Pra ler sobre finanças O primeiro é aquele Da mente milionária Então eu sou um cara Totalmente ignorante Nessa parte de finanças Então eu tô Começando Me organizar Financeiramente Nesse aspecto De Começar a direcionar Um pouco mais Cara eu acho que assim Vou dar algumas dicas Aí pra você O homem mais rico Da Babilônia E o O Pai Rico e o Pai Pobre São dois livros muito bons Pra você começar Tá ligado? Segredo da mente milionária É um divisor de águas Com certeza Tá ligado? Ele tem que tá ali E tem que tá no começo Mas você tem que tá Com a cabeça aberta Pra Querer mudar Se você não quiser mudar Aí fica difícil Não adianta Não adianta Essa é uma realidade Então tipo O cara que quer mudar Se ele ler o livro Muda Muda Total Tá ligado? Vou até falar Depois de um curso Que eu fiz aí Que é sensacional E aí cara Depois você vai entrar Pra essa parte Realmente de economizar dinheiro Que você não precisa De muito Do mil ou milhão Sem cortar os cafezinhos Já vai te De dar uma noção Do que é renda fixa Renda variável O que é CDI CDB Tô com isso aí Tipo cara Ali ele já vai te dar Uma noção Do que é investimento Depois é você mexer Você aprende Não precisa de muito mais livro Cara Eu falo pra você Que se o cara Quiser mudar De vida Mesmo Financeiramente Se ele é O homem mais rico Da Babilônia Ele vai aprender A economizar Se ele lê O segredo Da mente milionária Ele vai mudar A forma dele De pensar E ele vai entender Que ele tem que pensar Como os ricos pensam E se ele ler Do mil milhão Sem cortar os cafezinhos Ele vai saber Investir E investir Em ativos O pai rico Pai pobre Ele fala muito Sobre tudo isso Junto Então cara Lê esses quatro Quatro livros Quatro livros Mano Se você ler esses quatro Já vai mudar Tua vida E aí Você já leu os quatro Já Eu tô lendo O pai rico Pai pobre Agora né Só que cara É assim É o que eu te falei Ele fala muito Sobre tudo Um misto Cara Ele fala sobre Esse negócio Investir em ativo Em passivo Fala sobre você Não querer ganhar Dinheiro agora E se organizar Pra fazer lá no futuro Então tipo assim Deixa o agora De lado Pelo futuro Tá ligado Sim Só que o segredo Da mente milionária Também fala sobre isso É mentalidade Então tipo cara Se você ler esses quatro Livros É um negócio Que parece besta Que a gente fala É quatro livros E vou anotar depois Mas pode falar Cara São pouquíssimas pessoas Que eu conheço Que leram E se você ler As pessoas que leram São pessoas bem seguidas Sim Porque se ela leu É porque ela quer Ela quer fazer diferente O cara que não quer fazer diferente Não adianta você indicar livro Você dar livro pra ele Ele vai começar a ler Ele vai jogar lá Não vai adiantar nada Tá bem Vai só tocar a vida dele mesmo Continuar O que ele tá fazendo Eu preciso ler esses livros Então Cara são quatro livros bons Mas Assim eu acho que você já pode Ir pro lado do segredo Da mente milionária Que já vai te ajudar bem Show O resto você já deve ter uma noção Você já escuta o podcast Essas coisas já tem uma noção Já não precisa ser muito Cara só isso aí já te ajuda bem E o hábito de ler mano Cara tem livro que Agora eu falei pra vocês Tipo trinta e tantas Formas de ganhar uma discussão Sabe mano Manual de persuasão Do FBI Cara que as táticas do FBI Pra contornar Tá ligado Cara te dá um negócio né Cara Você pega umas chaves ali Pega umas dicas Louca né Cara É rapport né Que chama isso aí Tipo é É como Convencer a pessoa Mano O que que é venda Sim Venda você convencer a pessoa Mano Vocês já ouviram falar do Mastermind ou não Mastermind Já ouviu falar Conheço gente que fez E aí Você fez Fiz Bom Top Cara Vale Cada real do negócio Cada real É caro Concordo que é caro Só que assim É pro cara que já tem Uma mentalidade diferente Realmente isso aí Não adianta ele falar Que ele vai lá pra lá E não sei o que Aquela ali não vai mudar A tua vida Se você não quiser mudar Tá ligado Eu comecei o lanche lá mano Por conta de Do Mastermind É Tá ligado E cara Enquanto você tá fazendo É o negócio mais sensacional Do mundo mano Porque você chega Toda semana Você faz assim Que isso Muda mesmo Se você tiver A mentalidade aberta Muda Tá ligado Se você tiver A mentalidade aberta Você vai chegar lá E falar assim Cara eu era muito bobo mano Tudo que ele tá falando Eu não pensei nisso antes Nesse sentido Vé Vou dar um exemplo Pra você cara Como conseguir as coisas Que você quer Controla a crítica Você entendeu Sim O que você já fez Alguém criticou você Você fez Quando uma pessoa É evoluída Dá show mano Tá ligado Eu sei fazer bem isso aí agora Nem dá bola O que? Pros outros falarem? Não dá bola É isso que eu tô falando Você que é algo Você tem que controlar a crítica Você tem que levar Eu tô falando Eu sou bem controlado Eu já até comentei com o Rafa Comecei no Fiz um curso de marketing digital Comecei a aparecer um pouco mais na internet Rapaz Um punhal de gente Falando 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 Não Controlar a crítica que eu falo É você controlar a crítica com os outros Cara Se você quer que alguém faça isso Controle você a crítica com ele Tipo eu não sei Você tem subordinado lá? Não Não Mas tipo assim Cara Se você tiver funcionário Se você criticar ele Não adianta nada Não adianta nada Ah sim Se você fazer a crítica Pra outra pessoa É mano Você tem que fazer de outro jeito Tipo assim Se você ser cordial Cara Chamar pelo nome É umas coisas que é besta Mas a hora que você começa a aplicar ali A estruturazinha Cara Tem um negócio que as minhas secretárias Odiavam Eu parei de fazer agora Parei errado Devia ter continuado Mas minha secretária Odiava 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 Só que assim Depois de um tempo Foi legal Deu um resultado positivo Que é o seguinte Todos os dias Você vai no Mastermind Nem sei se pode falar essa porra aí Que é tipo coisa do curso lá Tá ligado? Mas mano Você chega Você vai falar sobre boas notícias Lá eles dão valor em boas notícias E aí o que que eles fazem com Tipo Más notícias Ou atitudes erradas O que que você acha que eles fazem? Cara Cara Se você gosta só de boas notícias Eles devem ignorar Ignora ou não? Não julga Não julga Não julga É um bagulho que a hora que você entra lá Cara Aí você começa a ter isso aí que você tá falando Cara Tô nem aí Porque os outros pensam Eu tô fazendo o meu aqui na minha Tá dando certo E deixa eu quietinho no meu canto Porque eu vou fazer o meu Se você não quer fazer O problema é seu Eu vou fazer o meu Quer criticar? Critica Critica e é vontade A galera sempre criticou Eu também Tipo O podcast de vocês deve ter um monte de crítica Não acha que a galera Porra Dentista Bota no lanche É mano Bota no lanche Você entendeu? Tô nem aí Porque você pensa O bagulho meu lá tá dando dinheiro Eu não tô nem aí Se a gente não desligar Essa chavinha da Porque às vezes nem chega na gente a crítica né Às vezes é a nossa mente Conta uma história pra gente Cara Às vezes a gente critica a gente mano Total Então é sobre isso Eu acho que quando você fala assim Mano O foda-se pra mim mesmo Você já se pegou mano Se criticando velho Você já se pegou tipo Eu já me peguei com medo Cara Eu vou falar um negócio pra você Eu já fiz isso E eu não tenho vergonha de falar não mano Porque eu errei também nessa parada Mas tipo assim Eu já critiquei gente Que às vezes pegava muito firme na academia Já critiquei cara Que às vezes tipo Mano Ah Esse cara aí tem uma Porsche Pra que mano Você tá isso aí Tipo O ser humano é assim né Mano Pra que não Cara tá certo mano Se ele alcançou aquilo lá Realização dele É É Tá ligado Se o cara tá fazendo bagulho na academia Porque a parada é o seguinte mano Você tá achando ruim que o cara tem uma Porsche Que ele pede a cara Cadê a tua Você tá falando que o cara dedica o dia inteiro dele na academia Pra ter a barriga de tanquinho Não sei o que Não sei o que Não sei o que Uma mina O que que você tá fazendo né Eu sei velho Você consegue mano Você já tentou velho Ter uma Porsche Ter uma barriga de tanquinho Você já criticou alguém que tem barriga de tanquinho Que faz exercício pra caralho Ou que tem um carro caro Que você pensa Ah desnecessário Já pensei assim Hoje não mais É Eu também não velho Tipo se você pensar igual Eu falei no começo Ah tipo carro é desnecessário Não mano Não é desnecessário Se você tem condição pra pagar Sim Só de bola Tem que ser algo que tem que tá sobrando Você entendeu Sim Eu acho errado o cara Que as vezes tem uma Porsche Mas a Porsche é financiada O cara não tá em condição Você entendeu Eu conheço gente mano Daqui de andradas O cara tem tipo um carrão Tá ligado E tipo Já mandou mensagem pra mim É conhecido meu Tipo pedindo dinheiro pra comprar fralda O filho mano E aí Status Carro tá em dia Não sei O iPhone tá em dia O que que adianta Sim Exatamente Adianta nada mano Adianta nada Normalmente quem critica também Sempre tá Porque assim ó Eu sou muito crítico Isso é um bagulho que eu erro demais 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 Sou muito crítico mesmo Por exemplo assim ó Você tá começando um lanche Na hora que você vê um outro cara Começando um lanche O C Nunca vai julgar Porque você sabe Que aquele cara Isso aí como é o trampo É Então o cara que tem O cara trincado Ele nunca vai Criticar o cara Que tá Dedicando pra cara Porque ele sabe Que aquilo lá Agora quem É isso Normalmente quem tá criticando É quem não tá fazendo nada Porque daí tem tempo Pra ficar olhando de fora É o que eu não Nem pego Pra mim como Um absurdo Sabe O pessoal que tá criticando O cara entra por aqui Sai por aqui Mas demora Pra você ter essa maturidade Demora Antes eu ligava um pouco Mas depois chegou Chegou uma época Que eu ligo Foda-se aí Tchau Cara Eu vou falar pra você Que eu ligo até um pouco Hoje ainda mano Eu tenho um pouco De dificuldade com isso O pessoal que conversa comigo Fala assim Cara Você tem uma mentalidade Mais Uma pessoa mais velha Do que realmente você tem Só que mano É difícil Maturidade é difícil Apesar da gente achar Às vezes que é maturo É isso Mas vocês já sentaram Pra conversar com um idoso Trocar ideia Como que o negócio é diferente O cara tem uma tranquilidade Muito grande Sobre muita coisa O cara já ralou pra caralho Experiência né cara Mas a gente tava falando De investidor Você já viu a filha Do Luiz Barça falando Sobre isso ou não Luiz Barça já é idoso É um cara que ele andava De metrô Agora que ele comprou Um carro Por questão de segurança Porque ele entrou Nesse meio de internet Mas é o maior investidor Do Brasil Caralho Um milhão por dia Um milhão e 15 Um milhão é Por dia de dividendos Dividendos Só de dividendos E a filha dele Falou uma vez né Tipo Ela foi descobrir Que o pai dela Era um dos maiores investidores Do Brasil Que era bilionário Quando ela estava Na faculdade Ela não sabia Que o pai dela Era tudo isso O cara investia Quietinho Na dele mano Eu não lembro Ela viu numa revista Um Meriva Não sei que caso ele tinha Viu numa revista Ela estava passando E viu numa banca Uma revista Os maiores investidores Os maiores investidores Do Brasil O pai dela O que é isso aqui Virou até mesmo isso Estou esperando Passar na banca E ver que o meu pai É bilionário Obrigado E cara Ela fala isso Porque você Teve uma vez Que eu estava lá Trabalhando Já sabia que o pai dela Era bilionário E ela estava no escritório Tipo mano Ela chegou O pai dela Já tinha alcançado Bilhão Né E Sei lá quantos bilhões Tinha né Provavelmente tinha Um bilhão Em alguns milhões Né E ela chegou Tipo Ela olhou lá O pai dela Tinha deixado De ser bilionário Foi lá Acordou O pai dela Estava dormindo Acordou O Luiz Bairro E falou assim Pai Você deixou De ser bilionário Ele falou assim Tá bom E voltou a dormir O que é maturidade Imagina o quanto Que esse cara Já viu O dinheiro dele Oscilar Não Todo dia Na verdade Cara é mais ou menos A mesma coisa De chegar Dentro da privilidade Dele Sabe disso E falar Você assim Cara Hoje em dia Tua barbearia Ia dar muita grana Ela parou De dar muita grana Só vai dar O que você Precisa pra viver É lógico Que é um exemplo Grotesco Mas você não acredita Que o bagulho Funciona Você acha que Tua barbearia Vai falir algum dia Que você vai deixar De ganhar dinheiro Com barbearia Algum dia Você sabe o caminho Igual eu Pra odontologia Lá Eu sei Eu sei o caminho Pode passar Por uns perrengues Você pode ter os problemas Se passar um furacão Aqui Andrade Destruir minha barbearia Eu consigo fazer outra Eu tô ligado É porque tá aqui Você entendeu? Sim Só que quanto tempo Você levou pra adquirir Essa maternidade Em barbearia? Nossa Ó Tô indo pra 12 anos 12 anos 12 anos Não é simples É demorado E não é só O processo É lidar com pessoas Você viu pesquisa Sobre isso ou não? Servir Falando que a pessoa Não troca Um profissional Por causa de serviço Ela troca Porque ela não era Mais tratada Como ela tratava Era tratada antes Tipo assim Então é tratamento É questão de horário Tipo Parar de servir Você entendeu? Cara Na odontologia lá Mano Eu vejo isso Porque muita gente chega Às vezes Muita paciente chega lá pra mim Cara Você vê as cargas O que aconteceu E é normal mano Você erra também Você entendeu? Mas se você lidar bem O atendimento é tudo Eu já errei também Erra Ninguém é perfeito Você entendeu? Todo mundo erra Mano Erra Você entendeu? Fala pra você Já errei lá no consultório Mano Só que Cara Só você não fugir Da tua responsabilidade Mano Não foge não Mais uma vez Questão de energia Mano Trata os outros bem Que o mundo vai conspirar Pra trazer coisa boa Pra você também Sim Cara Não fica mentindo Não Falando isso Falando aquilo Pra que O que você ganha com isso aí Tem galera que fala Mentira comercial Não é que Não é pecado Você não vai pra frente Com isso Cara Não precisa mentir Pode ser que você até Vá um pouquinho pra frente Mas bota tudo Pode ser também Depois É mano Aqui András mesmo Tem exemplo De uma galera Que já ganhou dinheiro Pro bosta Tipo Ficou muito rico E perdeu Mano Por quê? Olha isso aí Tem gente que já ficou rico E perdeu Porque perdeu mesmo Arriscou Tem um pessoal aí Tem um pessoal aí Que eu conheço Tem um cara que eu conheço Que o cara já ficou rico E pobre Umas cinco vezes Ele sabe o caminho Ele sabe o caminho Só que o cara arrisca tanto Que as vezes ele perde Perde tudo Ele vai lá Volta E perde tudo de novo Mano Acabou Acabou Que hoje em dia Deve ter uns 20 milhão E é um negócio Que é esse esquema 20 milhão Zero 20 milhão Zero 20 milhão Zero Errando e aprendendo Aí mais uma vez Segredamente milionário Você tá programado Pra ganhar um tanto É igual o cara Você vê Provavelmente ele chegou Um patrimônio Que ele já chegou Diversas vezes Ele tá programado Pra aquele patrimônio Aí ele chega lá Ele se sabota Por isso você tem Que ter um objetivo Qual que é o teu objetivo Quanto você tá programado Pra ganhar Pra ganhar Ou quanto você programou Você não pode Deixar rolar não Pra mim A maior besteira Do mundo É o cara que fala Dinheiro não é tudo Depois desse livro Eu mudei Minha opinião Sobre isso Eu acho que dinheiro Não é o principal Mas Doa Ao que doer Dinheiro É o que movimenta as coisas Com certeza Você tem que ter um objetivo Pra estar Você tem o objetivo De ser feliz De ter isso De ter aquilo Quando você vai ser feliz Se você tiver uma família E você chegar em casa E teu filho olhar pro você E falar assim Pai Agora a gente falou da comida Quero comer Nutella Cara Que psicológico Que aguenta isso Não Nutella ainda tá bom Não quero comer Quero comer Quero comida Cara Pode existir a felicidade Mas você tem que fazer Um mínimo ali Você entendeu Você pode controlar A pessoa ali Cara Eu sei que o dinheiro Não é o que vai trazer A felicidade Mas cara Ajuda muito O dinheiro traz uma coisa Que eu acho Traz tranquilidade Liberdade Liberdade Eu tenho jeito de falar Eu falo que é tranquilidade Paz mental Isso aqui é a coisa mais gostosa Do mundo Às vezes você olhar lá Os bagulho estão explodindo Lá no mundo Aí fora Cara As coisas estão difíceis Hoje em dia Você não acha que está Não sei no teu negócio Às vezes está melhor Tem negócio que Converso que a galera Fala que está melhor O meu pra mim está bom Pra caramba Tá bom Nossa Tá vendo Cara Você pegar uma odontologia Não está como esteve Tem muito concorrente Não é só concorrência Se você pensar Acho que é o barbeiro Por que eu perguntei Porque é bem-estar O cara gasta Ele está É recorrência É todo mês Primeiro é um negócio Que ele precisa todo mês Dentista não é um negócio Que você precisa todo mês É verdade Entendeu E o barbeiro É bem-estar Então o cara está mal Vou botar um tapa no visual Vou comprar uma rua Mas é um cara visionário Você abre um manche Por causa da recorrência Sim Só que assim Cara Tipo é igual no consultório Eu vejo As coisas ficam difíceis Eu começo a fazer mais Clareamento Tá ligado Começo a colocar mais um dente Porque o cara sorri Porque lá Baixava a maldestina dele Só que vai ver Se o cara vai lá Fazer limpeza Ah mano Diminui muito Porque muda demais O padrão dele ali As coisas começam a ficar Dinheiro Difícil Dinheiro Fica escasso Olha Limpeza Segura dois anos Entendeu Então mano Essas coisas aí E aí o que é O interessante A tranquilidade Você já imaginou Igual eu falei Dentista é uma das classes Mais endividadas Que tem Aí cai A renda dele O cara olha lá Puta tem prestação Da casa Que eu comprei Quis comprar Essa casa aí Só porque tem Piscina O que é isso Tem aquilo Quis comprar esse carro Por causa daquilo Agora eu tenho que pagar A prestação E não dá O mês não foi bom E a dívida Tá lá em cima Sabe o que é É a tranquilidade É a liberdade Liberdade Tipo assim Cara Isso foi uma das coisas Que eu falo O dinheiro me trouxe Isso aí Tava com problema No ombro Vou parar Um mês E operar Dá pra parar Eu não tinha isso Eu machuquei o ombro Três anos e meia Atrás Quando eu machuquei o ombro Eu não podia parar Eu tinha conta pra pagar Tipo assim Na verdade eu não tinha dívida Mas eu tinha um consultório Pra rodar Eu tinha o meu nome Pra fazer Pessoas dependendo de você Pessoas dependendo de mim E aí cara O que que você faz Pô Eu vou parar aqui Eu vou parar Dois meses De trabalhar Por causa disso Show de bola Eu até me virava Você entendeu Não tinha dívida Cara Eu era Pai que a minha mãe Na época Sim Tava preocupado Não mano Eu ia viver normal Só que o consultório O aluguel do consultório Salário da secretária Você entendeu Dois meses O meu nome Que eu tava crescendo Cara Eu vou parar de crescer O meu nome Hoje Deixei de fazer tudo Que eu gostava Por causa disso Amava andar de moto Operei agora Pra comprar outra moto Deixei Felicidade de lado Pra fazer dar certo Não é o que você quer É o que você pode No momento Não podia Um monte de gente Falando assim Tem que Operar Operar Que não é tudo Só que Cara Como que eu vou saber Se eu estaria aqui Onde eu tô hoje Se eu tivesse parado Dois meses No momento Que eu tava mais crescendo A minha vida Cara Eu machuquei no momento Que eu tava mais crescendo A minha vida E eu só machuquei Porque eu tava crescendo E eu tinha dinheiro Pra comprar uma moto melhor Olha Eu andava com a motinha minha Sempre com a CRF Nunca machuquei Andei desde os 14 anos De CRF Tá ligado Nunca machuquei Fui lá e comprei A KTM Machuquei Tipo Três semanas Tinha dinheiro Pra comprar Era o momento De ascensão Tá ligado Sim E aí Como que você vai parar Nesse momento O que que você vai arrumar Cara Você tem Tem uma escolha Pra fazer Vou continuar crescendo Como uma pessoa Dar uma abdicada Disso aqui E fazer dar certo E lá na frente Eu resolvo Ou eu vou pelo caminho Mais fácil Decisão é difícil Cara Mano Abdicada as coisas É decisão é difícil É lógico É difícil Você deixar as coisas De lado Com certeza Abdicar Por outras Total Cara Você tem que mudar E mudar Gasta energia Cara E aí você tá numa dessa Cara Você tá crescendo Aí você olha as pessoas Às vezes tem pessoas Que falam Cara Não vale a tua saúde Não sei não É Cara Eu não sei Você me perguntar Eu deixei minha saúde De lado naquela época Mas hoje em dia Eu tenho liberdade Mano O resto da vida A hora que eu precisar Eu opero Não valeu Às vezes Deixar a saúde De lado Nos tempinhos Tô falando Pelo longe de mim Nossa Deixar a saúde De lado Andando o que for Você tem que deixar Assim Sabe Só que cara Eu acho que assim No meu caso Que era operar o ombro O que podia acontecer demais Meu braço saiu do lugar Tive que parar De andar de moto Por causa disso Tá ligado Sim Ok Só que tipo Mano Eu não precisei Parar de ter momentos De qualidade Com a minha família Tá ligado O que mais vale Não era Um problema De saúde Que te afetava Sim Você já viu Aquela analogia Lá Como você se sentiria Vocês dois Se eu chegasse E falasse pra vocês Agora Mano Eu vou te dar Cinco milhões de reais Como você se sentiria Eu iria amar Feliz pra caralho Feliz pra caralho Demais Demorou E agora Eu vou te falar Eu vou te dar Cinco milhões de reais Só que Isso é um dia cedo Eu vou te dar Cinco milhões de reais Hoje Só que amanhã Você não vai acordar Não compensa Não quer Por que? Por que? De boa Porque o tempo É o que mais vale Sim Total O cara tá vivo Tá vivo Você entendeu? E aí Tem dinheiro que paga Aí Óbvio você vê Como que é um dilema Gigantesco Mano Você precisa de dinheiro Pra viver E ter tranquilidade Muitas vezes Você tem que deixar Tua saúde de lado Que é o que pode afetar E aí Chega o ponto De você não acordar Pra ter dinheiro Olha como que é Uma balança Violenta isso E na hora Que a gente estiver No final da vida Nossa Velhinho Mais perto Da morte Do que nunca E olhar pra trás Tudo isso Você já viu Documentário De idoso Falando O que que eles Se arrependem Da vida Não De não ter Mais momento de qualidade Se dedicado aos afetos Afetos Ter passado mais tempo Com uma pessoa Você tem rancor De alguém Pra alguém Não Tem alguém que você é obrigado Não Você é assim Cara Eu sou obrigado Com essa pessoa Eu não peço desculpa Eu não converso com ela Não Eu não tenho Também não Você tem? Não Graças a Deus Não Cara Não vira Gastar a mente Eu não tenho rancor Com ninguém Eu tô cagando E andando Com as pessoas Eu tô cagando E andando Também Eu sou bem Indiferente Só que assim Eu não deixo de falar Com ninguém A pessoa pode fazer Mal pra mim Eu cumprimento Eu sou recíproco Se não olha Na minha cara Eu também não Cara Eu já não Você acredita Que as vezes A pessoa não olha Na minha cara Ela já fez mal Pra mim E mesmo assim Eu respondo ela Tem gente Que as vezes Eu olho Meu santo Não bate Com o da pessoa Mas eu cumprimento Cara Uma coisa Que eu não quero Ter rancor Na minha vida Nunca Chegar no final Da vida Eu podia ter pedido Perdão pra aquela pessoa Isso aí não vai existir Na minha vida Isso aí não vai Meu orgulho Não vale mais Do que A minha consciência Lá no final Cara Eu falo isso aí Pra todo mundo Chega a ser até chato Porque depois de um tempo Que você Assume esse papel De reconhecer Os seus erros E arrumar Você tem Essa filosofia Vocês tem ou não? Filosofia De tipo assim Cara Eu errei nisso Eu vou consertar Esse erro Você tem ou não? Eu conserto Meus erros Depois de um tempo Não parece que você Fica chato Porque tipo Cara Você já errou tanto Você já consertou tanto Você já viu tanta coisa A gente busca sempre Consertar Tentar arrumar Os erros Não tentar Se você olhar Hoje em dia No meu perfil Lá Do Instagram Antes do meu perfil Da Instagram Lá Tava lá Proprietário Casaruta Dontologia Dental Estilos Derma Pele Brasabur Pra que que eu preciso Falar isso Pra que que eu preciso Mostrar pros outros Ponto de vista Cara No meu eu tenho Minhas coisas Não Eu entendo Você entendeu Eu tive muito tempo Cara Só que meu perfil Hoje em dia Não é pra conseguir cliente É meu perfil pessoal Sim Você separou as coisas Você vai olhar lá Hoje em dia Tá empreendedor Dentista Buscando melhorar Cada vez mais Sim Mano É só isso Sim É que você usa o teu Para o seu troco Também né mano É eu tenho um perfil pessoal Tenho o do Estivano em Berbearia Mas no teu pessoal Tá dando Tá colocando que você é Proprietário do bagulho É fundador Fundador Não da hora Da hora mano Eu fiz isso por muito tempo Só que tipo Cara Eu esses tempos atrás Eu perdi essa vibe mano Sim Perdi essa vibe Eu falei cara A gente não sabe de nada mano A minha consciência Não pediu ainda Do jeito que a tua Pediu pra você Mas se pedir Eu tiro também Cara Pra caralho Do mesmo jeito que pediu pra pôr Sabe assim Coloca aí Tipo assim cara Eu sempre tive muito orgulho Dessas paradas minhas Não tenho o que falar não Mas Até que você viu que A gente tava na entrevista Eu falei cara Vamos virar um pouco Essa parada Vamos conversar sobre tudo Porque mano É da hora A gente falar sobre as nossas coisas Inspirar as pessoas Mas a gente não sabe de nada mano Aprender todo dia Apesar de a gente aprender com os erros Vira um negócio chato Que as vezes Eu não sei Por que que vira chato Cara ninguém Você faz as paradas De aprender com os teus erros Total mano Ninguém nunca chegou Pra você e falar Você acha que você sabe de tudo Não Eu não acho que eu sei de tudo Não Mas ninguém nunca chegou A falar isso Eu também acho que não Mas ninguém nunca chegou E falou isso pra você Não Não Porque eu não me coloco Na posição de ser dono da verdade Eu não dou abertura Também E você Eu não dou abertura Cara Pra mim já falar Você já quis colocar Tua verdade Já Já errei nisso Entendeu Também Mas não foi necessariamente Nessas circunstâncias Já foi nessas circunstâncias Eu já errei nisso Eu já reconheci esse erro meu Tanto que é igual hoje em dia Eu sou muito sutil Tá ligado E cara Um dos meus relacionamentos Até meio que quase terminou Porque é isso Porque mano Eu fui crescendo E eu queria que a pessoa Crescesse junto comigo Você tá puxando ela Eu queria puxar mano Eu queria puxar Você tá no papel meu mano Tá ligado E aí ela falava pra mim Cara você só pensa em serviço E aí eu falo pra você Isso cara É um negócio que eu demorei demais Pra chegar a uma conclusão Na minha vida Se eu não pensar só em serviço Eu teria chegado Onde eu cheguei E a gente fala Onde eu cheguei Me traz tranquilidade Que coisa mais confortável Você chegar na tua casa Pra tua família E falar Deixa comigo Que aqui tá tudo certo E aí mano Como que você chega Essa conclusão Do que que é certo E o que que é errado Cara Eu tenho dificuldade Só que assim E ter tido tranquilidade Pra você ter chegado Nessa conclusão Você teve que passar Exatamente O que você passou Sim Empreendizado Mano Amadurecimento Se você tivesse tido Outra atitude Você não ia chegar Nessa conclusão Aqui agora Nesse ponto Então não dá pra arrepender Na verdade Isso é um bagulho Que eu já Cara Você falou Fica Bateu na minha cabeça Demais Isso aí Cara Demais 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 Porque mano Você fica colocando Uma balança Vocês colocam As coisas na balança Eu coloco Não vai Se eu pegar Esse caminho Ou se eu pegar Isso Cara Na época Eu peguei o caminho De querer trampar Querer fazer dar certo Você entendeu E tá tudo certo Só que eu peguei errado Por que que errado Que eu não entendi na época Que eu posso pegar Esse caminho Você entendeu E eu posso fazer sozinho Mas eu não tenho Que obrigar É igual você falou Eu não tenho Que obrigar A pessoa Vem junto É Você não pode Obrigar A pessoa Sim Você entendeu Do ponto de vista Dela Ô mas você Trabalha pra caralho Do ponto de vista Teu Ô mas você Também não quer Correr atrás Então É É cara Só que assim Na minha cabeça Não tinha comunicação A pessoa podia Fazer mais Do que ela tá fazendo Sim É porque você olha A vida pelo teu prisma Exato É que você sabe Que dá É E você quer encaixar Isso na vida da pessoa Eu queria chegar No meio termo Sim Não mas é um negócio Que não dá Mas eu tô errado Eu tô errado Pelo amor de Deus Sim Eu tenho plena consciência Que eu tô errado Nisso aí Cada um tem um jeito De lidar com as coisas Você não vai fazer Uma pessoa mudar Não adianta Do mesmo jeito A tua vibe Não adianta Eu chegar e falar Com uma pessoa Você tem que ter Quatro empresas Você tem que acordar Seis horas da manhã E trabalhar Até dez horas da noite Pra mim isso é normal Você chegar e falar Pra mim Você tem que acordar Cinco horas da manhã Pra trampar Pra fazer dar certo Você vai trabalhar Até dez horas da noite Meu amigo Dá dois litros de café Aqui pra bora É pra ser fácil Pra mim é fácil Agora se você chegar Pra mim Igual eu operei Eu tive que ficar Um mês parado Que tortura E tem gente Que você vai chegar E você vai falar Cara O que você acha De ficar trinta dias Na sua casa Recebendo o INSS Vai aceitar na hora Tem gente que vai aceitar Vai falar Não vou trabalhar Que delícia Que delícia Sim Mas mano Ah é Cara eu te falo Eu daria tudo Pra tá trampando Fazendo as minhas paradas E não ter afastado E ficar um mês Em casa Gente Porque agora Que eu tô voltando Tá ligado Não voltei cem por cento Não consegui mexer O braço inteiro Tipo Não voltei a treinar Tipo assim Questão de físico Essas coisas Eu tô fazendo só cardio Não voltei a treinar Fazer as coisas Que me dá satisfação Ainda Sim Mano Tô ralando Pra entrar na rotina De novo Cara Fica um mês em casa Pra você ver Você não consegue Acordar Ô Paulinho Nem quero Eu sempre fui o tipo de pessoa Que acordou sempre 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 Cara Eu fiquei um mês Eu fiquei um mês em casa Teve um dia Que eu acordei Nove e meia da manhã De meio de semana Eu fiquei Que isso Desanimador E eu fiquei o dia inteiro Em casa Eu não fiz nada Cara Eu não fiz comida Eu não limpei a casa Ficou à toa O dia inteiro Eu não estudei Eu não li Eu não fiz exercício Eu não fiz Nada Nada Foi um dos dias Maior horríveis Da minha vida E na hora que chega de noite Já é hora de dormir Você não fez nada Não fiz nada Cara É o que eu falei pra você Aí você vai parar Tipo Eu vou agradecer Pelo que eu fiz Num dia Pelo que você agradece Mano Não agradece Foi nada Não fiz nada E não adianta Eu chegar pra pessoa E falar assim Cara Você tem que querer Crescer um por centinho Por dia Que depois de um ano Você vai ter crescido Trezentos e sessenta por cento As vezes você mudando A tua atitude E a pessoa Que tá perto Perceber isso E se movimentar É mano Tá legal Mas se você colocar Tentar enfiar na cabeça A pessoa Você não vai conseguir Não Né Deixa eu ver o que Que elas mandaram De lá Acho que Já que chega É show Tá tipo É foda isso aí Sim O que dá certo Você nunca teve nada? Vocês nunca tiveram arrependimento? Arrependimento? É tipo Eu me arrependo De ter agido Dessa maneira De querer forçar As paradas Eu acho que foi de errado Não era papel meu Eu já cheguei Numa conclusão Que Eu sempre quis mudar Uma pessoa Falando de relacionamento O negócio Deu exemplo Tipo Eu achava Que a pessoa Muda Eu tinha uma esperança Que a pessoa mudava Entendeu? Só que não era em termos De trampo Por exemplo Era em termos Do próprio relacionamento Do próprio Atitude Você esperava algo dela Nossa total Você fazia algo Você esperava Que ela fizesse Minimamente aquilo O mínimo de reciprocidade E não tinha Só que eu achava Que isso mudava Com o tempo E se passou Muitos anos E nunca mudou Tanto é que No dia que Eu larguei E eu com a minha cabeça Eu cheguei Eu cheguei nessa conclusão E eu tenho isso Na minha cabeça Pra caralho Tipo Ninguém muda ninguém Ninguém muda ninguém Olha Eu tenho um palpite De que a pessoa muda Se ela quiser mudar Se ela quiser Se ela quiser Mas aí é dela Uma boa vontade dela Sim Pra ela mudar a hábito Ixi Eu posso falar Tá atrelada a personalidade Eu acho que Pra relacionamento Você tem que ter Uma compatibilidade Hoje eu vejo isso Tem que ser compatível Tem que ter uma Compatibilidade Ninguém muda ninguém Porque mesmo que a pessoa Imagina uma pessoa Que não é carinhosa Ela Mesmo que ela falasse Vou ser carinhosa Se ela Ela Você sabe que existe Tipo Jeitos de afeto Tem um livro disso Eu não sei como chama A 5 linguagens do amor A 5 linguagens do amor Tem gente que tipo assim Gosta de Tipo Verbal Então ela gosta de falar Ela gosta de escutar Tem gente que gosta De atos de ação Provavelmente isso é Atos de ação Já leu esse livro? Eu não li esse livro Mas me explicaram ele Quem me falou desse livro Eu também não me explicou Eu sei que eu sou Atos de ação Então eu gosto De fazer Gosto que a pessoa Reconheça O que eu fiz E que ela faça algo Por mim Sim Você chegar e falar Pra mim Não adianta nada Cara Leitos diferentes Eu já achei que eu era De toque Tenho de toque Só que eu não sei Você pode ter mais de um Eu gosto de toque Eu gosto também Só que tipo assim Relacionamento A gente tá falando Mas eu não Eu precisava ler esse livro Pra destrinchar Como que a minha Cara eu precisava ler E é um livro Que eu nunca nem comprei E acaba sendo bom Pra entender as pessoas Por quê? Rafa Isso aí é Cara Eu lê uma socada Isso aí uma vez Com uma psicóloga Minha por causa disso É É Que é o que eu falei Você se arrepende De alguma coisa Cara Eu me arrependo De ter querido forçar Cara Você tem que entender Que o jeito A linguagem Daquela pessoa É aquela Tá ligado? Se você não souber Reconhecer Que a linguagem Da pessoa É aquela Não vai dar certo Nunca 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 O errado é o ser Sim Mas a gente É muito ignorante De falar Na parte de Por exemplo Conhecimento Sobre linguagens Do amor Cara Homem acha Que isso é besteira Quem falou desse livro Pra você era mulher? Era mulher Era uma cliente Cara Pra mim também Foi mulher E na hora que ela falou Pra mim Eu falei Olha como a gente É ignorante Eu não conheço Um homem Que deu esse livro Era uma mulher também E a gente aprende Depois A gente tem que ler Esse livro Logo Mas só da gente Sacar Que existe Eu nem saquei Essa parada Tá na folha Lá dos livros Pra eu comprar Saquei agora Tem que ler Tem que ler Tem que aprender Quem falou pra mim Foi só mulher Até hoje Nem um homem Até hoje Falou isso pra mim Você vê que jeito Que homem é ogro Ignorante Ignorante Que custa ler Exatamente Custa tempo Custa Mas o tempo Teu vale mais Do que Pra caramba Entender Na verdade É tipo assim Eu posso falar Eu cheguei Na conclusão Que mesmo Que eu lisse Tipo assim Passando depois Eu entendi Que era o jeito Da pessoa Ela tem aquele jeito Sem entender A ciência do livro Sem ler o livro Sem ler o livro Mas foi na raça Não posso falar Eu não demoraria Tanto tempo Para me Separar Da pessoa Eu não demoraria Porque eu sei Que existe Essa incompatibilidade Porque o jeito Que eu gosto De ser amado É totalmente diferente Do jeito Que ela gosta De ser amada Você não entra Pelo meio Desse assunto Que agora Você é casada Aqui Então assim Eu já tive Relacionamentos Que foi top E a linguagem De amor Era parecida Era parecida Era de toque Então a pessoa Gostava de toque Então a gente Ficava pra caralho Então era bom demais Entendeu? Então É muito bom Quando É recíproco Quando é recíproco É vida É vida É o céu na terra Tem que ler Como que é bom Não vale Tempo da leitura De um livro É um conhecimento É só você pegar e ler Tem no youtube Com certeza Sabe um negócio Que eu gosto Resumo no podcast No Spotify Tem um Tem uns caras Que fazem os resumos Lê o livro E faz o resumo Você pega ponto chave Destrinchado É bom Só que você tem que aprender Né irmão Aplicar Na verdade Cara Eu acho que é o seguinte Não adianta nada É o que a gente Estava falando Você ter acesso A informação E ser uma pessoa Que não aceita A informação Tem que estar aberto A mudança A informação está aí É o segredo da Mente Milionário Voltando Eu sou fã desse livro Cara Só que se você não for Uma pessoa aberta De cabeça aberta Não vai adiantar Mano Porque ele vai dar porrada Para você Não funciona Eu já dei esse livro Para pessoas Falei assim Cara Lê A pessoa começou a ler O livro começou a dar porrada Ele desistiu Para de ler É Paulinho Porque ele vai chegar Para você e vai falar Mano Você está fazendo errado É que ele vai te mostrar Você está onde você está No caminho difícil Você tem que sair Do teu conforto E você está no conforto Ah O que eu vou fazer Ah Deixa o livro de lado Vou ficar no conforto Que ler Eu nem gosto de ler Tá ligado Eu praticamente Eu não gosto de ler Você se força Tô ligado Cara Não gosto Quem que gosta De Tem gente Com uma cadeira Não Se é um livro Mais Igual a esse livro Tem gente que gosta Da história História Deu pra caramba É que nem ver uma novela Agora você lê Para captar Assimilar a informação Mudar Teu cérebro sabe Que você está gastando energia A gente é programado Para não gastar energia Por milhares de anos Poupar energia Para sobreviver Agora você vai Pega o caminho mais fácil Pegar o livro E o meu caminho mais fácil É podcast Mas cara Funciona Funciona também Não é errado Não é errado Funciona também Você pega muitas das vezes A pessoa que está naquele podcast Ela tem um conhecimento Muito grande Ela já leu muitas coisas Ela já passou por muita coisa É isso Se você souber absorver É interessante Exatamente Exatamente Mas e aí Você vai saber Tem que ter esse Esse insight Né mano Sim Acho que a parada É mais ou menos essa Você tem um insight De saber absorver Saber fazer Ô Rafa Deixa eu te perguntar Para você Você é um cara Que tem um consultório Você tem uma empresa Você tem um lanche O que é o plano De ter para o futuro O que você pensa Para o futuro Você tem algum projeto Em que sentido Futuro de Rafael É você tem algum projeto Aí na tua vida Meta Alguma meta Bem estipulada É Vamos lá Meta bem estipulada Tá certo É Hoje em dia Eu já vivo Acho que eu diria Cara Eu já ganho De renda passiva Bem próximo Do que eu gasto Só que Eu me forço A trabalhar Para ganhar Então Eu já me diria Que eu já sou um cara Meio Acomodado Eu tenho um objetivo Muito bem definido Que é o seguinte Com 30 anos Eu quero alcançar Uma renda passiva Que seja o suficiente Para Eu Uma mulher E um filho Viver Bem Não vou ficar falando De valor Porque eu acho Que isso aí é meio chato Cada um pode Estipular o seu valor Sim Então sim Às vezes perguntar Para você é um valor Para você é um valor Para mim é um valor Cada um tem Mas digamos Que eu tenho Um valor honesto Para isso Para viver Simbolicamente Bem Não passar necessidade Então é um casal Viver bem Poder ter uma casa legal Ter um carro legal Poder sair de final de semana Para dar uma volta aqui Uma volta ali Comer um negócio Viajar Colocar um filho Numa escola boa Interessante Dar uma criação legal Certo? Eu quero alcançar isso Com 30 anos E se eu continuar Do jeito que eu estou Eu vou alcançar Fácil Esse objetivo Eu comecei Quando eu comecei Minha carreira Eu já tinha colocado Esse objetivo Era para eu alcançar Ele com 50 anos Cara E eu falei Cara, está errado 50, mano Se eu for ter filho Para 50 anos Meu filho já vai ter Sei lá 20 anos Está errado Está ligado? E aí eu fui trampando Fui trampando Falei Cara, tem que fazer Dar certo E aí eu vou alcançar Ele com 30 Eu não tenho Sombra de dúvidas O que eu precisar fazer Eu vou fazer Eu estou um pouco Mais acomodado agora Porque as coisas Estão dando certo É igual eu falei Para vocês Eu vim de uma fase Que eu dei Um pouco de perdida De cabeça ali Então eu acabei Jogando um pouco De dinheiro fora Numas coisas Que eu não me arrependo Falar que eu me arrependo Não arrependo não Eu vivi Matei muito gosto Muita coisa E cara Agora Voltei no meu foco De novo Porque cara Eu era muito focado Demais 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 Aí eu perdi Muito foco E agora Eu estou sabendo Ponderar bem Para chegar no caminho Está ligado? Então 30 anos É esse o objetivo Né E 40 anos É tipo Cara Trabalhar só O que eu quiser Trabalhar mesmo Tipo Tem Já vai dando aquela Desacelerada Tipo assim 40 anos Eu já tenho a renda Tipo Tenho uma renda passiva Que eu não consigo Gastar de jeito nenhum Né E E dali para frente É tipo assim Cara Eu quero trabalhar 3 horas por dia hoje Beleza Vou trabalhar 3 horas Não precisar trabalhar Não precisar trabalhar Com 40 anos Se eu pegar aposentado Eu já sou aposentado Tipo Minimamente Se eu pegar o que eu tenho De renda passiva Hoje eu vivo Vivo pro resto da vida Só que é É uma burrice Porque você vai pegar O dinheiro do seu lucro E vai colocar lá E aí o teu dinheiro Sempre vai estar desvalorizando Então Sim É uma ilusão isso também Né Então É um dinheiro Que eu não conto Cara O dinheiro que está investido Meu lá Está investido Está tudo bloqueado Deixa lá Nem se você quiser tirar Não vai tirar Então Deixa lá Toca a minha vida E é isso Top E aí Tipo assim Meus objetivos São mais ou menos esses Mais ou menos Com uns 30 anos Começar a dar umas viajadas Tá ligado É um objetivo Que eu coloquei No ano passado Era de começar A curtir um pouco mais A vida E aí foi onde Eu perdi um pouco Até Curti até demais Tá ligado No sentido Tipo Mano Ah eu quero tal parada Vou comprar Entendeu E aí Foi muito nessa E Deu uma perdida Mas Esse ano Eu estou sabendo ponderar Bem mais Já comecei o ano Já criei um planejamento Das coisas que eu quero fazer Então tipo Eu quero ir nessa festa Eu quero viajar Para tal lugar Entendeu Você escreve tudo Escrevo Nossa Eu pegar papel E rastro De caneta Eu gosto de escrever Gosto de escrever E gosto de ver Dependendo do que é Eu gosto de colocar na minha cara Visualizar Tá ligado É Mano O médico liberou eu Para caminhar Tá ligado Aí Cara Eu estava esculachado Estava acordando 9 horas da manhã Como que você sai disso Para ir para a alimentação Saudável E caminhar Tendo um lanche Tendo um lanche É difícil É difícil Mano Espera aí Falando No time Chegou Não foi combinado Eu sou convidado Aqui Meu parceiro Topíssimo Dando certo lá Renato Dando certo É Vendendo mais que água Vendendo mais que água No congestionamento Voltando da praia Depois de feriado O povo com ressaca Galera Olha o braço A duro aqui hoje É Eu vou pagar lá No final do mês Obrigado 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 Você trata de acordar Agora Beber mais um pouco Rapaz Bebeu uma cervejinha Já ficou com sono Dá uma relaxada Chegou bravo Pior que não bebeu bem Bebeu 5 cervejas Nossa Depois de uma sexta-feira Dessa Trabalhada Verdade Achei sexta Nem lembrei Cestou Vamos dar um brinde Aqui Tintim 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 Cerveja Vamos fazer um marketing Vamos deixar esse lanche Mais um pouquinho Já que a embalagem É térmica A embalagem térmica Mantém a temperatura Do lanche Larga a mão Não se preocupe não Se tiver um compromisso Pode deixar o teu lanche Esperando Você vai comer quentinho Vai comer quentinho Embalagem térmica Pensando que É Experiência dura Né cara Show de bola E o lanche maravilhoso Maravilhoso Quem você tava falando antes Dos propósitos teu Foi na cagada É cara Falando Tipo assim ó Eu tenho que colocar na minha cara As vezes Esse bagulho Tá ligado Visualizar É importante Eu operado O cara liberou eu Pra voltar a caminhar De tipóia Tá ligado Só que tipo Um negócio Tipo cara Sem rotina nenhuma Sendo dono de lanche Comendo lanche Quinta, sexta e sábado Nossa Tá ligado Como que você faz Aí peguei Tipo mano Eu tenho um espelho gigante Na minha casa E aí tipo Cara ó Marquei meu peso lá E o dia Todo dia é pesar É errado Pesar todo dia Tá ligado Mas cara Eu vou fazer esse bagulho Abaixar Aí eu fui indo Um dia, dois dias Eu não via sair do lugar Aí tipo Mano Tá na minha cara Tipo olhei lá Cara eu perdi Cinco, seis dias Não fui nada Tem que fazer mano Não tem Não tem outra saída Tá ligado E eu tenho esteira Na minha casa Tá fácil Tá ali É cara E você acredita que Assim as pessoas falam Sobre esteira, esteira, esteira Que tipo Vai virar um cabide caro Cabide caro Eu tive É um cabide Porque você não usa Você começa a apoiar as coisas Em cima dela Mas eu coloquei bem na frente Da minha sala Na minha TV da sala Mano Bem na frente No meio da minha sala Tá ligado E cara Eu usei bastante No começo E eu tenho uma regra Eu não penduro nada nela Não vai ser um cabide caro Não vai ser um cabide caro Só que cara Tá ali É que eu sempre tive isso Na minha cabeça Eu prefiro caminhar Tá ali Você entendeu? Se eu acordar E tiver chovendo Eu vou fazer Top Não vou deixar nada Não deixar ela dobrada Porque a pessoa deixa dobrada Não Vai ficar ali No meio da sala Incomodando Você sabia que ela tá ali Aquilo ali tá na minha cara E fala Aquilo ali é obrigação Tô tirando a minha mesa De jantar do lugar Pra colocar aquilo ali Naquele lugar Deu sol Ou vou andar pra rua Deu sol Vou andar pra rua Vou pegar minha cachorra Vou caminhar com ela Já tenho que caminhar mesmo E é isso Você entendeu? Eu já junto as coisas Beleza Não deu Eu vou pegar a esteira ali Vou caminhar Não adianta Cara, tem que colocar na cara E aí tem o espelho Fui indo Cara, eu fui anotando o peso ali No espelho Até lotar o espelho Mano Até lotar o espelho De marcação É, o espelho Deve ter um metro e sessenta De altura Cara, eu fui indo Aí deu uns quarenta De xixi ali Mais ou menos Aí lotou Agora eu já entrei Agora eu já posso apagar Já coloquei frase Já tô na rotina Tipo, ó Quem manda em você Você, mano Ninguém tá obrigando Nós a beber aqui não, velho Nós tá bebendo Porque nós quer, velho Você entendeu? Lógico que isso aqui Vai engordar Pra caramba Cada uma dessas aqui Vale não sei quantos pão E pão é bom também Já viu aquele meme do Instagram? Você gosta de pão? Eu vejo o cara saindo com a mina Tipo assim Tá tentando dar medo Não tem conversa Já viu? Você gosta de pão? Eu não acho pão Qual o pão? Ah, o pão francês O pão francês é bom Só pra puxar um assunto Eu gosto de pão, cara Pão é bom, pão é bom Pão é bom E, cara Parece É até sacanagem A gente ri disso, hein, velho Mas tem gente que não consegue Desenvolver uma conversa, mano Verdade Cara, no consultório eu vejo Tem gente que às vezes Eu puxo conversa A pessoa é fechada, mano Ela não consegue nem responder Vergonha, medo de falar Mas eu sou insistente Eu fico até ela conversar comigo Você quer? Você cuida E você cuida De uma parte importante da pessoa Que é o sorriso, né, cara Então muita gente Às vezes não conversa Tipo, tem muita coisa Que a gente trabalha É autoestima, mano Exatamente Autoestima A imunização facial Sorriso Você tá na parte Apesar que a imunização Não é o meu foco, cara Igual eu falei Eu gosto mais Você especializou Mas você não Eu ganhei, né Eu ganhei, né Ah, sim É verdade Eu ganhei Faço Sei fazer de tudo Tem muita coisa Que eu não faço questão de fazer, cara Sim Tipo, mano Chega muito lá pra mim Tipo, faz um preenchimento de lábio Pra mim Não vou fazer, mano Não vou fazer porque Eu sei até onde a minha mão vai Sim Você entendeu É foco teu também Se você ganhou Se você especializou Beleza Mas sabe fazer É, sim Não é o foco Mas assim Eu gosto muito de cirurgia, cara Eu acho sensacional Mano A gente tava falando sobre isso Eu sempre aprendi muito rápido, velho Com as coisas Hoje em dia eu tenho pós-graduação de implante, né Tenho três pós-graduação hoje em dia Mas, cara Eu comecei a fazer implante sem pós-graduação E o conselho permite eu fazer isso, né Eu posso fazer o que eu quiser Desde que eu responda por isso Né E, cara Na época eu comecei a fazer Tipo, cara Sendo meio que autodidata, mano Eu já tinha feito na faculdade Tinha tido teórico ali Tinha feito uns dez implantes ali na minha faculdade Da hora Aí eu fiz a pós-graduação Cirurgia Teve uns implantinhos, umas coisinhas ali Fiquei muito tempo parado, cara Tinha especialista que fazia lá No consultório, sabe Ela falou, mano O que é que eu tô fumando na minha vida? Eu falei, sabe O cara tá vindo fazer aqui pra mim Eu tô vendendo caro pro meu paciente Porque eu não faço Eu sei fazer Cara, eu não tô Ótimo Tipo, cara Eu não tô ajudando ninguém Pro especialista Não era mil maravilhas Porque Eu não tinha quase demanda Pra mim era ruim Porque eu não servia o meu cliente E pros clientes Era ruim Porque era caro Aí eu falei, mano Tá fácil de resolver Eu só ia fazer Tá ligado? Aí eu enfiei a cara, mano Voltei a estudar Voltei a estudar De verdade, mano Peguei pra estudar Pra conversar Fui no consultório de outras pessoas Assistir Eu falei, mano É isso Peguei pra fazer Fui, mano Foi dando certo Foi dando certo Errei Com certeza Você entendeu? Teve coisa que eu errei ali Sumiu o meu erro O paciente tá super tranquilo Você vê? Ela me ama Tá ligado? Falei pra ela Falei, ó Errei Teve uma paciente lá Que eu coloquei o implante Perdeu Por erro meu, velho Eu coxei pro lado errado E eu tirei um outro aprendizado Disso, cara Eu operei essa paciente Quinta-feira Nove horas da noite Porque era o único horário Que ela podia E Tinha de ser cansado Cansado Tudo isso conta Aí a hora que aconteceu Eu falei pra ela Falei, ó Não tem justificativa O que aconteceu Foi erro meu Você entendeu? Agora você vai Vai perder um pouquinho Mais de tempo Eu vou arrumar pra você De graça É isso, cara Mas sente pena Leva comida pra mim Direto, velho Cara, pra você ver Que o problema é não errar, mano Sim É só você ser honesto 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 pro teu bagulho Mano Honesto pro teu bagulho E tá tudo certo E aí foi, cara E depois que eu fiz a pós, mano Acredita? E, tipo Depois que você fez a pós Tua Vamos falar assim Tua prática melhorou? Não Cara, pós É especialista naquilo ali, né? Só fala daquilo Então Demais, demais Hoje em dia O pessoal que faz implante comigo Fica até Meio assim Engraçado, cara Porque é difícil a gente falar da gente, né? Mas, cara As pessoas que operam comigo Ficam assim Cara, eu não senti nada E dura o negócio que a gente Eu mostro mensagem, se você quiser De um paciente que eu fiz ontem No caso Fiz um protocolo Eu extraí seis dentes Seis dentes, cara A esposa dele entrou dentro da sala junto Eu falei Ó, vou começar a extrair Cara, ela levantou Começou a olhar Tipo, dois minutos Tinha extraído Seis dentes Eu tenho um palpite Que tem que fazer rápido Eu tenho um palpite Que você tem que fazer rápido Quanto mais rápido você fizer E bastante anestesia Nesse caso? Não, sim Já tinha anestesiado, né? Já tinha anestesiado tudo Boca inteira Em cima, né? Que era o que a gente ia fazer O paciente ficou em choque Tipo, minha secretária Já tá acostumada Mas minha secretária Saiu, tipo assim Pra ir lá na frente Marcar um paciente A hora que voltou Já tinha estreito seis dentes Aí foi Pegamos pra fazer Foi um caso pesado Até assim, cara Foi um caso que Foi até diferente Um negócio que não tinha Essa secretária minha Eu nunca tinha visto isso A gente precisou Desgastar a dente, mano Desgastar o osso Na verdade Desgastar o osso É E assim Quando você vai fazer o protocolo Você abre E mostra o osso inteiro, né? O maxino inteiro O mendigo inteiro E aí A minha secretária já tinha visto Ver Só que aí foi desgastar Aí Começa a sangrar, mano Não, não tem lugar Ela começou a passar mal Até, tá ligado? Meu Deus Cara, a coisa é É Pode Tem que tomar, meu cara Todas as secretárias minhas Já passaram mal Entram uma nova Falei assim Vamos ver Quando que você vai passar mal Essa aí demorou até Aguentou Aguentou, aguentou bem E aí É a segunda vez Que ela passa mal Na verdade A primeira vez Que ela passou mal Foi um negócio bem sinistro A gente fez uma cirurgia lá E aí Tipo, cara A gente quase mostrou Um nervo aqui embaixo Um buraco grande, mano A gente acessou Por dentro da boca Quase até aqui embaixo Caramba Aí ela Deu uma passadinha de mal E aí ontem Ela deu uma passadinha de mal também Mas tranquilo Assim, é bem normal Tá ligado? E aí, cara Foi, né Pedi pra paciente Falou Me manda um feedback, né Vai inchar O que você vai tomar de medicação? Cara A gente mandou mensagem pra mim ontem Tem as mensagens aqui, velho Mostro pra vocês depois Ontem Tá levemente inchado Tô tranquilo Tô tomando sorvete Hoje Que boa Tá super tranquilo Posso trabalhar? Falei, vai embora, mano É absurdo, velho Você tem a mão boa Pra cirurgia eu tenho, cara A cirurgia eu tenho Que da hora isso, hein A cirurgia eu tenho mão boa Mano Os caras Eu opero, velho Já operei gente Não faço mais isso, velho Não faço mais isso Mas já operei gente Antes de ir pra praia, tá ligado? O cara Tipo, operar na quarta-feira Ó, sexta-feira Eu tô indo pra praia Deu certo Colocar implante no cara O cara foi pra praia, tá ligado? Tomou três dias de antibiótico Fael É risco, né, mano? Sim Deixa Deixa pra nós Um conselho Uma frase Que você tem pra tua vida Pra galera que tá Escutando você Cara Vamos lá Eu acho que um conselho É difícil a gente falar Só de uma frase, né? Mas Primeiramente Você não vai chegar em lugar nenhum Se você não fizer Se você esperar Que os outros vão fazer pra você Isso não existe Tá ligado? Você tá onde você tá Porque você tá Eu acho que eu sei Que tem que trabalhar Pra chegar mais longe Total Esse é o primeiro ponto E o segundo ponto Que eu vejo muito, cara Dar valor no tempo E nos momentos Sempre saiba Colocar isso aí na balança Tanto as suas atitudes Quanto o seu tempo O que que vale a pena Você gastar seu tempo? E o que que não vale, mano? Tá ligado? Cara, tem coisa que vale a tempo Vale a pena você gastar seu tempo Sabe? Tipo Eu tenho essa mentalidade Hoje em dia Vale a pena eu gastar meu tempo Em algo às vezes Que não vale nada hoje Mas que tá construindo Um algo grande E lá no futuro De aproveitar disso É um exemplo que eu dei Do que eu querer ganhar agora E não ganhar mais Aquela analogia O que que você prefere? Você prefere ganhar 100 mil reais Um milhão de reais hoje Que já é grana Ou você prefere Começar a ganhar 100 mil por mês Daqui 10 anos Pro resto da vida É Isso é uma analogia, mano Você tem que construir, cara E aí isso aí serve pra tudo, mano Serve pra família Serve pra Qualidade de vida Serve pra dinheiro Serve pra tudo, mano Serve pra dieta, velho Se você for pensar, mano Quero emagrecer Você quer o desejo imediato? Você quer suprir o teu desejo imediato? Tipo assim Eu quero comer agora Você satisfaz agora Mas depois você fica mal Ou você sabe reconhecer Que o futuro é diferente? Por que que grande parte das pessoas Não emagrece, mano? Porque não consegue entender isso Não pensa a longo prazo Não pensa Imediatismo, né? Não pensa no futuro, mano Quantas pessoas que pensam no futuro? Poucas Quem que planeja? Tem uma frase que eu tenho escrita No meu quarto que é assim Qual a melhor forma de Prever o futuro? Agindo no presente Planejá-lo Tipo, criar ele A partir do agora Tem um ditado, né? Eu não sei como que é Tipo, o passado já foi O presente você Constrói o futuro Você planeja, né? Uma coisa assim Não é isso aí Você não pode fazer mais nada Exato Tipo, não pode fazer nada Diferente disso É louco, mano Com aquela frase do pai Alice no País das Maravilhas Pra onde você tá indo? Não sei Qualquer caminho serve Não é um lance assim? Sim Cara, no Mastermind O cara fala muito disso Assim É um cara que Vocês podiam chamar ele Às vezes um dia aqui Mano Só pra trocar uma prosa Meio rápida, mano Tá ligado? O Rogério Que é o professor do curso Não, mano O cara é sensacional Mano Ele é um cara assim Que você vê ele falar Você fala assim Cara, faz muito sentido isso, mano O cara é motivador Não é, cara Nem que seja Tipo assim Vim aqui Tipo, Rogério Vamos trocar uma ideia De meia hora, mano Meia horinha Só pra você Pra você dar um conselho Pra galera Esplanar um pouco Do que que é É, dá uma esplanadinha aí Troca Toca no coração da galera aí Sim Mano, você vê Assim O cara Tanto que tem autocontrole Ele faz muito tempo Que ele faz isso, né, mano Mas você vê O autocontrole Daquele cara Tanto que Tem uma oratória boa Diferenciado 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 É ridículo, assim O cara é top É, mano Mas, assim É legal isso, né, velho Questão de oratória Essa questão, mano É Já pensou tanto de gente Que não faz as coisas Por causa de julgamento? Já pensou? Já pensou tanto de gente Que não faz as coisas Por conta de julgamento? É Total Tanta gente não corre Atrás do sonho Por conta de julgamento Exatamente Total Tem medo, velho Não coloca o sonho em ação Não coloca um plano Uma ideia em ação Cara, eu vou falar Uma coisa pra você Nós faz isso, mano Total Próprio Nós faz isso É o pior Igual você Você falou isso E eu tenho essa consciência também Quantas pessoas até hoje Criaram um planejamento De postar Reels Bem feitos Todos os dias E alcançaram um êxito Tipo, dentro de pelo menos 100 dias De manter essa constância Não Cansar êxito Começar a viver disso Cara, eu vi um caso De uma empregada doméstica Cara, que ela criou Um documentário disso Ela falou Vou pegar 100 dias E eu vou postar Reels todos os dias Sobre o serviço dela Cara, eu não lembro exato Mas era coisa de tipo assim 2 mil dólares 3 mil dólares por mês Nos últimos 30 dias Ainda já tava rentabilizando Viralizou Olha, é igual do 6 aqui O alcance do 6, mano Você vê lá no lanche, mano O alcance é 20 mil Pessoas Ficam lá 2 dias Sem postar nada Vai cair pra 12 Tem que ser Tem que produzir aquele Reels mais violento Do mundo Pra alcançar de novo Sim Tem que ser todo dia Constância Eu comecei a ser mais Criterioso Pontual Nesse esquema De postar Reels Mano, eu acho que vocês Têm que fazer ao vivo Ao vivo Do que? Vídeo? Ao vivo Ao vivo Ao vivo Fixar um dia A hora, mano E fazer, velho Pode ser ser o gravado Pra nós soltar no YouTube Mas tipo uma live ao vivo No Instagram No mesmo dia Cara, se vocês tem Os microfoninhos, mano Pega outro celular Aí só transmite ao vivo mesmo Instagram, YouTube Ou TikTok Tem os dois, né? Sim Cara, eu acho que assim É mais fácil o Instagram, mano É o que o pessoal alcança mais Hoje em dia, né, mano? Sim Você abre uma live ao vivo No Instagram Libera a pergunta Pode até gravar pro YouTube Libera pra pergunta aqui Entendeu? Você já tem os microfoninhos já, mano? Tá tudo no jeito Tá tudo no jeito Por que você não tá fazendo isso? Eu acho que É uma procrastinação da minha parte No aspecto de falar Vou fazer Porque até então Ou é medo do que pode acontecer? Não Não Mido não Não porque é o que é A verdade é o que é Às vezes não é certo Vou pegar um lanche Tô com vontade do banheiro Vou sair pra... Entendeu? Não tem muito Eu concordo, velho Agora Mas é o que a gente tava falando, Ed Vocês perguntaram pra mim Tá ansioso Cara, tem gente que Eu vou falar pra você, mano Tem gente que não aceita, mano Não aceita Sim Exatamente E plausível da parte da pessoa Entendendo que Cada um tem sua verdade Cada um tá no seu momento Nível de consciência Mais ou menos, né, mano? As pessoas não reconhecem Tanto assim, né? É o que a gente tava falando Cada um acredita No que quer acreditar, velho Sim É difícil você falar... Mas não dá pra cobrar, né? Chega pra um cara que é Ubandista Tô dando um exemplo, tá? Tô só chutando Certo, certo E fala que o católico Que tá certo Ou chega pra um evangélico E fala que o Umbanda é certo Ou chega pra qualquer outro, cara Tô só chutando a religião, tá? Nem sei o que é a religião dos seis Isso aí é... Acho que é cada um Cada um, tá ligado, cara? Eu acho que assim Cada um tem que ter Primeira coisa Eu não acho certo Se você é ateu Ou se eu acho que é errado Ponto de vista também É Eu acho, tá? Ah, mas eu também não discuto Se o cara falar que é ateu Eu mato o assunto ali Já aprendi na raça Você é ateu? Não sou Já fui Já fui, mas é isso É sobre o conhecimento É porque o cara que... Eu já fui ateu Porque eu pesquisei até aqui Se se aprofundar Você vê que transcende, entendeu? Ninguém sentiu Você continua sendo ateu Ou você não deixa de ser ateu? O cara deixa de ser ateu Se o cara aprofundar Porque se ele for até Num ponto da ciência Ele vai Ele vai Ele vai dar uma Cadê mesmo Só que se ele começar A aprofundar No No Em tudo Ele Ele Eu acredito que existe algo Você tem que acreditar em algo Sim O Rafa já foi muito bitolado Esse negócio de igreja Tá caramba É porque eu tava falando de religião Aí você começou a olhar com uma cara Não, eu não olho Não, não Não de julgamento Mas tipo assim Igual você tá falando De bitolada É que você já teve uma história com isso Já pegou com você, tá ligado? Sim Leu a Bíblia quantos vezes? Sei lá quantos vezes Você já leu a Bíblia inteira, mano? Não A Bíblia inteira não Você sabe que existe Olha pra você ver, cara Existe curso Pra você aprender a ler a Bíblia, mano Sim Isso é louco, meu Sim, sim Cara, mas é assim, ó É É tudo Eu acho que é conhecimento, cara Tipo assim Você não Às vezes você foi bitolado na igreja Você leu a Bíblia ali Depois você tirou conclusões Pra ser ateu Ah, estudei até aqui Mas aqui vai mais pra frente Ah, aqui eu já consigo sair daqui Eu não sou ateu mais E acredito nisso Cara, eu acho que existe algo maior Que a gente Por que que foi criado tudo, mano? Assim, cara Como é que é Deus pra ser? Deus é Deus fora ou é Deus dentro? Em que sentido você fala? Por exemplo, se você fala que foi criado Foi criado por alguém Por algo Não sei Cara Eu acredito no seguinte Eu oro pra Deus Tá certo? Eu acredito em Deus Porque eu sou católico E é o que Na teoria A igreja católica prega Sim Eu não tenho amplo conhecimento Sobretudo do catolicismo Isso é uma realidade Tá certo? Mas eu acredito que existe Algo maior do que nós Se você me perguntar Tá dentro ou tá fora de nós? Cara Eu acho que cada um pode julgar isso próprio Eu acredito que está comigo Tá? Pode estar dentro de mim Pode estar do meu lado Pode estar perto de mim Pode estar dando a mão pra mim Pode ser o que for Mas que eu acredito que está próximo de mim Eu acredito, cara Já aconteceu muita coisa na minha vida, mano Que Só eu comigo mesmo, véi Eu pedi O bagulho Aconteceu Acho que Deus É a gente, cara Cara Ô Rafa Eu falei pra você, véi Mano Eu não sei se já aconteceu isso com você, véi Talvez Não aconteceu Porque talvez você não acredite Eu não sei, mano Não quero julgar, véi Não quero julgar Eu além de eu acreditar em Deus Eu sei que eu sou Deus Não Perfeito, mano Você Melhor ainda Você também é Melhor ainda, mano Você está colocando a mão Na cabeça das pessoas, entendeu? Sim, total, cara Só que, cara É que assim Eu tenho uma crença comigo mesmo E a partir do momento que eu acredito Eu acho que isso funciona pra mim Total Então eu vou dar um exemplo pra você Você vê Eu uso o escapulário Eu uso a medalha de São Bento E acho que isso aqui é proteção Cara E se torna Porque você crê Eu sempre usei escapulário, mano Todas as vezes que o meu escapulário estragou Estourou Foi porque aconteceu alguma coisa muito grave Um exemplo De que eu escapotei o carro Meu escapulário estourou Sabe o que eu machuquei? Eu ralei o braço Só O carro capotou duas vezes, mano Caiu dentro do rio Nossa Tá ligado? Eu perdi o meu escapulário Porque eu estava em uma competição de moto Eu caía 100 por hora, velho De moto Ali eu perdi Sabe o que aconteceu comigo? Nada Tá ligado? Protege mesmo Então, tipo assim, mano Eu acredito nisso Eu acho que cada um pode acreditar no que quiser Sim Só que assim Eu interiorizo isso demais E eu peço muito, sim Minha oração sempre é agradecer tudo E pedir pra Deus continuar me iluminando E me mostrar os caminhos corretos na vida Só que como que Deus vai mostrar? Deus ou o Seu Superior Vai mostrar os caminhos corretos na vida Pra você, cara? Já parou pra pensar isso? Cara, as vezes não é a cabeça do buru Não adianta ele só colocar um negócio Pra mim, mano Parece que ele manda a gente falar, velho Cara Sem brincadeira Já teve duas pacientes minhas Que chegaram pra mim E falaram assim Rafael Não sei porquê Mas eu preciso te falar isso Duas pacientes e uma secretária minha Já falou isso pra mim, tá? Não sei porquê Mas eu sinto que você tem um coração muito bom E você tem um futuro brilhante Pra minha frente E, cara Não é necessariamente Eu acho que isso é de dinheiro Quando a pessoa falou de futuro brilhante Eu penso assim Tipo, cara Eu tô construindo algo Que eu vou poder Ser muito próspero E fazer algo pelos outros Você já fez caridade, mano? Você faz? Caridade? Cara Por que não? O que que seria caridade? Cara Eu acho que a caridade pode ser Qualquer coisa, mano Pode ser você que mexe com marketing digital Você pegar uma criança Que quer crescer na vida E ajudar ela fazendo um vídeo toda semana Pode ser você Pegar uma criança que Tem dificuldade financeira E cortar o cabelo Eu lá no consultório, cara E você te vai sem nada Eu acredito que você precisa Eu vou fazer de graça De graça, de graça, de graça Eu não tenho problema nenhum Nem penso, mano Nem penso Manda vir Você entendeu? Eu acredito muito nisso Só que assim Eu tenho que acreditar Que aquela pessoa realmente precisa E que ela realmente quer Vou dar um exemplo pra você Chegou uma pessoa Esses dias lá no consultório Filho dela Tem 5 anos Realmente precisa de tratamento Comecei a fazer o tratamento dela De graça De graça Tá ligado? Aí ela levou ele um dia Ela falou Nossa, doutor Eu queria fazer o tratamento também Então comecei a conversar com ela Sabe aquele tipo de pessoa Que você fala que não merece? Tipo, o filho tá daquele jeito Porque ela deixou daquele jeito Diferente Caso de caso, né? Ah, o moleque tem 5 anos, cara Ele não tem discernimento Tá ligado? Só que é um moleque Tipo assim, cara Apesar dele ter sofrido pra caralho Ele senta lá Fica quieto, mano Ele fica quieto Deixa fazer Ele sai e fala assim Obrigado, doutor 5 anos, mano E você vê a mãe Não tá nem aí Tipo, a mãe chegou Não, eu perdi meus dentes Por causa disso, disso, disso Aí, cara Perguntei pra mãe Você fuma? Fuma? Quanto? Ah, fuma um pouco Pouco quanto? Ah, um 3, 4 Peguei e olhei pro moleque Quanto? Ela fuma uns 20, 30 cigarros Perdi Aí, cara É difícil Você ter esse discernimento Que merece? Você não sabe O que essa pessoa Tá passando psicologicamente Pra isso, tá ligado? Isso aqui é complicado Você ter esse discernimento Mas eu falo pra você Caridade, acho que pode ser Desde isso aí De você fazer um tratamento Com uma criança Pode ser Cara, vocês querem ter uma experiência Única Na vida de vocês Única, única, única Mano Que eu fiz isso Muitas vezes Com meu pai Com meus tios Quando eu era pequeno E eu tive essa experiência O ano passado E o ano passado Cara A gente foi Foi eu e as minhas Duas secretárias Uma das secretárias Minhas chorou lá No lugar Cara, eu confesso Eu fiquei emocionadíssimo Depois, mano Tipo, eu voltei pra casa Falei, mano Que coisa mais gostosa No mundo A gente foi fazer Café da tarde Pros idosos no vazio A gente vai agora De novo, mano A gente tava tentando ir Teve uns probleminhas Lá em Bitura Que eu não sei O que aconteceu muito bem Mas a gente tava Não conseguiu ir De novo E aí agora Liberaram a gente A gente tá pra ir Agora mês que vem De novo Cara, fazer pão Carne moída E refrigerante Pros idosos, mano E gastar uma tarde Lá, mano Conversando com eles Cara Doando teu tempo Paulinho Hoje em dia Eu acho que O asilo de Bitura Ele tem ao todo Com os funcionários Cerca de 52 52 Idosos e funcionários O asilo de Andradas Deve ter no máximo 70 idosos Deve ser no máximo 100 pessoas Sem brincadeira Você pode fazer Você pode fazer o que você quiser Tem um pessoal que ajuda Se você quiser Você acha gente Pra ajudar Se você quiser correr atrás Você vai fazer De graça De graça Mas se você gastar 600 reais Você faz pão Carne moída E refrigerante Tranquilo Pra esses idosos E tipo Mano Se você gastar uma tarde Lá Você vai falar Assim Cara É outro mundo Você vai ver Que às vezes Até os funcionários Te tratam Diferente E aí Você faz Um negócio Desse Cara Você já li Do mil Milhão Sem cortar Os cafezinhos Não No livro Fala Sobre isso Você pode E deve Separar Uma parte Da sua renda Para doações Do mesmo jeito Você paga O investimento Você paga As doações Você entendeu Cara E ia ser muito louco Parece que você faz Um negócio desse Faz um negócio desse Entendeu Tipo assim Eu sempre quis fazer isso Saiu do papel É no passado Sempre quis fazer Quando eu era pequeno Eu ia com meu pai lá A gente fazia Um asilo daqui De andadas E eu fiz no de bitura Cara Eu sempre quis Sempre quis Aí chegou um dia Não sei porque Eu falei Cara Eu vou fazer Aí fizemos Obrigado E tipo Mano Depois E quando eu fui fazer Eu falei Cara Será que eu gravo um vídeo Disso Para postar Sei lá Nas redes sociais Cara Eu não sei porque Chegou Eu falei Cara Eu não vou gravar A gente simplesmente Vai desmarcar os pacientes Desmarcamos o paciente Desmarcamos o paciente Nós vamos Indiferente do horário Que seja Não quero nem saber Nós vamos Vamos desmarcar o paciente E vamos Nem que tiver que Fechar o consultório Deixar o consultório Fechado Fechar a agenda Desmarcar o paciente Perder o paciente Vai Vai Tá bom Falei para as meninas É isso Resolve Porque eu tenho As duas secretárias Minhas Eu trabalho Para elas Ela é assim Elas são gestoras Do bagulho Faz Faz Eu chego para elas Faz Diferente do que Tive que fazer Faz Paulinho Você acredita que Tipo assim Cara Foi um dos melhores Meses do consultório Depois Que da hora Cara Sensacional Você é sentimental Não Você é Sou O que é 600 Para vocês 300 Para cada Sim Não Não Entendi Para caramba Eu não tenho o hábito De ajudar Mas eu já ajudo De outras formas Não Eu estou respeitando Cara Mas assim Sinceramente Igual Você me corta cabelo Você entendeu Cara Tipo Mano Pega um dia lá Vai vocês lá No asilo Faz um café da tarde Corta o cabelo Lá Uma vez eu pensei Em cortar Eu ajudo vocês Eu ajudo pra caralho Eu falei assim Eu pensei assim Eu vou E se depois Eu não conseguir Me comprometer De manter Esse dia Toda vez Todo mês Você não precisa ter julgamento Não Não é julgamento É tipo Uma recorrência Não Mas por que Você tem que ter recorrência Cara Eu acho que assim Ah eu não vou Tipo Para mim não faz sentido Ir lá uma vez E depois Não sei Para mim Não cara Não é Mas por que Assim Rafa Eu acho que você tem que ir Primeiramente Vai a primeira vez Vai a primeira vez Ó Abre o tempo Vai a primeira vez Faz Mano Vê como você se sentiu Cara Só de ser a primeira vez Eu acho que você já está fazendo Mais do que Talvez eu já sei Eu não quero mais não Eu estou na minha Mais do que a maioria das pessoas Mano Se você se sentir bem Você continua indo Vai ser um princípio de vida Para você E você vai fazer Sim Se você não se sentir bem Obrigado 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 Você já fez mais Do que o seu combinado Já fez mais Do que A sua obrigação Já fez mais Do que as pessoas precisam É É aquele velho ditado É melhor 80% De algo Do que 100% de nada Sim Então tipo assim Cara Você já fez mais Do que as pessoas Fazem Cara Eu amadureci isso Na minha mente Cara Mano Não precisa Você doar teu tempo Para você ir lá escutar Você sabia que os idosos Eles tem tipo Tudo diabetes Mas eles podem comer Não é Eles podem comer Tipo doce Eu já pensei em mandar lanche Para a galera lá Eu não mando Porque eles fazem Muita atitude lá Tipo Eles já fazem Tipo Churrasquinho Fazem essas coisas Então eu acredito Que eles já comem Tá ligado Mas eu já ofertei Toda a estrutura Do lanche Para eles lá Falei Cara O que vocês precisarem Está à disposição Já tentei fazer Outras ações Mas tem ação Que é caro Legal isso aí Da tua parte Você entendeu Não Parabéns Tipo cara Tem umas paradas Assim que é É libertador Falar disso aqui É louco Cara Não tem como explicar Tem que ir lá Ajudar o outro ser humano Fazer o bem Sem saber Igual você falou De julgar A mulher Não sabe Se ela vai precisar Se ela precisa Mesmo ou não Cara Você sentiu No coração O que você tem Que fazer Faz Faz Né Você entendeu É que assim Cara Eu já fiz Muita coisa Então eu já peguei Muita gente Querendo ser malandro Ser meio bem Você vai ficar Tem um discernimentinho Porque o negócio é feio Rafael Deixa o Arroba Das tuas empresas Para a galera Que Para te achar Nas redes sociais Vamos lá Primeiro Arroba É o meu pessoal Que eu não posto Muita coisa Mas eu pretendo A gente postar Que é Arroba Rafael Casaroto Com S E dois T's Em relação As empresas A dental Eu acho que Só se for Para a casa De dentista Mas é Arroba Dental Estilos Da empresa De depilação E o consultório Odontológico O consultório É Arroba Casaroto Odontologia E a empresa De depilação É Arroba Derma Pele Que davar P-H No caso Hoje em dia É só essas aí O Brasaburgui É verdade E tem o Brasaburgui Que é Arroba Brasaburgui Brasaburgui Andradas Show de bola Pode ser sua Essa é a meta Ah cara É o que eu falei De você Eu quero Entrar nesse mundo De comprar Fazer as paradas Vender O bagulho já está dando lucro Então Pegar um casal Que quer Quer tocar O bagulho Vai para frente Para que eu sente Show de igual A gente está aqui com Rafael É É o que trouxe Eu aqui hoje Esqueci E a gente está Encerrando por aqui Hoje a gente conheceu Um pouquinho mais Da vida Do Fael E cara Da hora A tua história É coisa pra cacete Né mano Nossa E o Atan Nós não contamos nada Nós varamos do grado Falando Conversando É porque nós começamos A trocar de ideia De outras coisas Né mano Sim É umas vibes diferentes Eu gosto dessas vibes Diferentes Mano Da hora Que é foda também Tipo assim Às vezes a gente É o que eu falei Né A gente não é dono Dono da verdade toda Né Não sabe nada Cara é Mas acho que você Partiu desse pressuposto Você já está partindo Um pressuposto Você está fazendo muito Mano Sim Cara Querer aprender Já era Mano Assim Se a gente levar Em consideração Que Você sabe Coisas que eu não sei E eu sei Coisas que você não sabe É aprendimento Total É Estar aberto Pra aprender Com todo mundo Cara Eu acho que assim Tem gente Né Vocês falaram De falar uma frase O sonho é individual De cada um Tá ligado Não Não adianta Um falar Que o sonho De um é dinheiro O sonho de outro Cara Às vezes Vai ter gente Que é o que eu falo Se eu me perguntar Hoje em dia Um dos grandes sonhos meus É construir uma família feliz Pá Você entendeu Mas o meu sonho Anteriormente Era construir Uma vida estável Então eu acho Que o sonho É de cada um O sonho modifica E cada um Tem que correr Atrás do seu Tá ligado E se você For Uma pessoa Que não quer Escutar os outros Não quer aprender Mano É difícil você crescer Ninguém é dono Na verdade Sempre vai ter alguém Que vai saber Sobre alguma coisa Mais que você Tem gente Que é mais Sabe mais Sobre um assunto Que o outro Então se você pegar E falar Pra gente conversar Aqui agora De marketing Ou de barbearia Eu não vou saber Mais que vocês Tá ligado Só que se falar De odontologia Eu vou saber Mais que vocês Então É assuntos múltiplos Acho que assim A gente tem que Sempre trabalhar Com viver E aprender A frase é Viver e aprender É o network É o network É o network É o network É o contato É o contato É o contato E é poderoso Com certeza Eu já fiz umas Paradas aí Já com o network Louca mano Tipo Você pegar Uma grande parte Dos meus clientes Bonros Assim da empresa É network Tipo assim É uma pessoa Que eu agradei Que virou Tipo cliente E essa pessoa Indicou uma pessoa Dez vezes maior Que ela Top E o cara nem pergunta Por isso mano Só vai Da hora Quer deixar algum recadinho Pro pessoal também Anotar aí Seguir a gente Nas redes sociais Sonhos em Ação 23 No Instagram No Youtube Spotify A gente tá No TikTok também Então Segue a gente aí Que Tem conteúdo demais Né cara E pro pessoal aí Já cobrei eles aqui Eles vão parar De procrastinar E vamos começar A fazer o negócio Ao vivo Ao vivo Precisa acontecer Vai rolar Vai rolar ao vivo Só falo isso Vai rolar Quando? Não sei Mas vai rolar Vai rolar A gente tá finalizando Por aqui Obrigado a todos Os patrocinadores Agora a gente vai comer Um Braza Burger Como sempre Sensacional Que tá quente ainda Que tá quente É A imbalagem A imbalagem A imbalagem A imbalagem A imbalagem Top Galera Então é isso A gente fica por aqui Tchau Tchau Tamo junto Até mais Tchau 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 Tchau